Hoje iremos iniciar uma nova série no Ben 10 Minecraft E essa série consiste entre um guerra com vários e vários youtubers Vamos ter 7 dias pra ficar o mais forte possível pra tirar o PVP final Pra ver quem vai ser o grande vencedor do Ben 10 Guerra Quem é mais raiz do canal, eu sei que você estava com saudade Mas bom, vamos lá que vai ser uma série especial Então bora lá rapaziada, que hoje como vocês viram aí Vai começar uma nova jornada do mundo de Ben 10 e eu tô muito ansioso Cara, eu só não tô tão ansioso porque a minha dupla não tá nem aqui Porque a minha dupla tá... Meu Deus do céu, cara Oi, gente, tudo bem, cara? Galera, antes de tudo agradeço até que eu tô aqui no Guerra Porque esse cara fez eu participar desse Guerra, né, mano? E eu o quê, mano? Bom, antes de tudo, essa é a Primeira Guerra, né, Rajinx? É, é a minha primeira vez, mano Cara, seja bem-vindo a algo que você não vai gostar Ai, meu Deus, agora eu tô assustado Bom, Rajinx, estamos então aqui no Guerra de Ben 10 E, bom, essa daqui é a Adam do Hippie E, bom, pra fazer o Omnitrix é na base de minério Eu tenho uma recomendação pra gente fazer, cara Qual foi, mano? Ó, eu recomendo primeiramente a gente ir ali na... É óbvio que pegar as coisas iniciais no caso, né? Pra você ver que tem gente lá, né? Ah, mas não tem problema não, cara Os últimos serão exaltados Porque quem ri por último ri melhor, entendeu? É, isso aí é pra vida, né, mano? É, cara, isso aqui é pra levar pra vida Então, mano, Rajinx, a gente vem aqui Só pra pegar o início mesmo com o Ben 10, 23, né? Com o Ben 10, 23 Pronto, agora que eu já falei aqui com o Ben 10 Eu vou falar com todos os... Ah, não, eu peguei também, ganhei a quest aceita também Você ganhou a quest aceita? Beleza, perfeito Boa, e peguei aqui também Óbvio, muito, mano Deixa eu falar aqui com o último e fechou, mano Pronto, agora, ô Rajinx O que eu recomendo a gente fazer? A gente ir pra uma caverna Tipo, vamos pra uma caverna junto Vamos pra uma caverna junto E nessa caverna, a gente minera E divide meio que os minérios pra tá fazendo o Omnitrix, cara O que você acha? Cara, o pior, mas eu queria dar uma olhadinha Como que faz esse Omnitrix primeiro, mano? Ô, é verdade, cara Vem aqui, ó Vou fazer um Omnitrix, meu mano Ai, a gente tem que fazer o Azimutical E pra fazer o Azimutical Você sabe o que precisa, né? Você tá vendo aí? Nossa, crazy, tá É difícil, mano Cara, vai ser... Vai ser um pouquinho difícil Mas o que eu tô vendo é que é tudo na base do minério Então não vai ser... Não, é sério, mano É, o ruim é que a gente vai precisar de dois relógios Então a gente realmente vai ter que minerar bastante, né, cara? Pior, né, mano? O que que precisa de relógio aí que eu não tô vendo? É ouro e redstone Ah, o internal reader Ah, tá, aqui Que vai precisar de bastante coisa Esse aqui vai ser mais complicadinho, mano Vai, mas não tem problema não, cara Eu acho que, tipo, 20 minutos de mineração Por aí, se a gente encontrar uma boa caverna A gente já consegue sobreviver, cara É, isso mesmo Mas eu percebi que você tá roubando toda a minha árvore, né? Você é afogado, né, mano? Vou quebrar a outra árvore Eu tô pegando aqui a minha já Eu vou quebrar a outra árvore, eu sou afogado Bom, meu parceiro Rajinx Agora que a gente já tá aqui com madeira E também com a crafting table Eu recomendo a gente encontrar uma caverna, cara Tá fazendo coisa na crafting table, hein, seu safado, mano? Ô, mano, desculpa Pode usar aí, cara Agora vamos procurar uma caverna Porque encontrando uma caverna, cara É praticamente o Minitrix feito É batata, cara O pior que é, né, mano? É muito ferro, redstone e ouro É, é bem de bom Bom que, tipo, não é minério difícil Como esmeralda ou diamante, tá ligado? Não, imagina se fosse minério do próprio Adam, mano Não, aí, aí tá lascado Vai, beleza Vamos voltar atrás da caverna? Mano, só bora Meu parceiro Rajinx Finalmente, hein Ufa Mano, até que enfim, hein, velho Caraca Ó, antes de... É, tem muita coisa Mas assim, rapaziada Antes de tudo, só pra explicar pra vocês É, eu e o Rajinx Eu passei aqui uma textura de Night Vision pro Rajinx Porque, bom Não tem como a gente ficar sem Night Vision, né, galera? O vídeo vai ficar muito escuro Então eu coloquei Night Vision aqui Mas não vai influenciar nada no vídeo É só pra vocês enxergar melhor Pro vídeo ficar melhor Não concorda, Rajinx? Muito bom, né, mano? Se não... Caraca, não ia ver nada, velho É, então Mas assim, então, o Rajinx Vamos se separar agora E vamos, tipo, se encontrar no tel Quando a gente estiver com bastante minério? Mas então tá Eu vou fazer minerada E te encontro daqui a pouco, mano Demorou, então, parceiro A gente se vê daqui 10 minutos Pode ser? Pode ser tranquilão, mano Tranquilão É, nóis Bom, rapaziada Como a gente precisa minerar rápido Pra fazer esse Omnitrix O que que eu vou fazer? Eu já vou aqui fazer uma picaretada básica Pra pegar essas pedras E agora com 5 pedras Eu já faço uma picareta de pedra E uma espada de pedra E pelo menos eu já tenho uma espada pra me defender E uma picareta pra pegar minério E como a gente deu muita sorte A gente já pegou uma caverna, cara Literalmente recheada Porque, ó Aqui já tem bastante ferro E também cobre Cara, como eu vou precisar de ouro Eu já vou aproveitar e vou esquentar esses ferros aqui Pra fazer uma picareta de ferro E agora com essa picareta aqui, galera Fica muito, mas muito mais fácil de minerar Então você já sabe o que vai acontecer agora Como todo mundo sabe Minerar é a parte mais chata de um vídeo do Minecraft Então é óbvio que eu vou deixar essa parte acelerada Então durante um bom tempo Eu fiquei minerando Até ter exatamente isso daqui de minério Bom, rapaziada Eu acho que eu tô num lugar seguro aqui da caverna E eu já tô até com bastante minério Tô com bastante aqui barra de cobre Já tô com bastante ouro Já tô com bastante ferro Bastante coisa Eu já vou tentar fazer o meu azimutical, cara Sendo bem sincero Porque é bem difícil Pra eu fazer o azimutical, eu preciso de quatro desse daqui Então vai ó Um, dois, três, quatro Consegui fazer Eu preciso de dois chips Então aqui ó Já tem dois chips Perfeito Então já tenho dois itens Tá faltando a placa mãe Que no caso é essa daqui Que se faz com relógio Então já vou preparar e fazer aqui ó Dois relógios Perfeito E faço um desse Creio eu que meu azimutical Hum... Tá faltando dois desse daqui ó E precisa de mais chip Então já vou aproveitar e vou fazer mais quatro chip Eu faço um Faço dois E a única coisa que resta É mais um chip E num passo de mágica Eu fiz o... Oxi Oxi Cara Eu vou pegar aqui meu azimutical Eu vou tirar... Olha, ele tá me ajudando, cara Que zica, mano Mas eu já vou pegar minhas coisas aqui Que eu não quero intimidade Não quero intimidade E já vou chamar aqui meu parceiro Rajinx, cara Vou até mandar uma mensagem pro Rajinx Ó, perguntei Vamos se encontrar? Como o Rajinx tá na mesma caverna Eu sei que eu posso encontrar ele bem fácil, galera E como o Losh nos encontrou Tô com medo de outra pessoa também me encontrar, cara Então é melhor encontrar meu parceiro antes de tudo E se liga em quem eu acabei de encontrar, galera O meu parceiro Rajinx Salve, aliado Ô, Cardinaldo Já chegou aqui então, mano? Tô, mano É, você tava pertinho Mas se liga no que eu acabei de fazer Calma aí Eu fiz isso Eu fiz Será que vai cair aqui, mano? Eu tô com medo de cair lá em cima, tá ligado? Nem encerrando Não fiz nada ainda, cara Ô, eu posso te ajudar, mano Eu tenho alguns itens aqui, cara Meu Deus Tava no ferro ainda, mano Ó, ó, tô Tó, aqui ó Cobre Tó também ferro Cobre agora, mano E também, ó, ouro Ah, e você vai precisar de redstone, né? Então toma algumas aí, ó Eu fui lá pro fundo, cara Tipo, lá no fundo tem muito minério Eu peguei até diamante, véi Ô, mãe, mas tinha alguém aqui perto ou nada? Tinha, tinha o Losh, mano Por isso que eu tô querendo fazer uma minitrix rápida, tá ligado? Meu Deus, tinha gente aqui perto mesmo? Tinha, mano Tinha, tinha o Losh Cara, uma coisa que eu tô percebendo É que tá nascendo um pouco Pouco bicho, cara Eu acho que não tá nascendo bicho, mano E eu também tô demorando muito pra sentir fome Porque eu só comi o primeiro pão, véi Nossa, você diz bicho da Adam? Não, bicho do Minecraft mesmo Não encontrei nenhum zumbi, nenhum esqueleto Pô, e você te fala que eu não encontrei nada, mano? Então, cara Eu acho que como nós estamos no mundo de Ben 10 Talvez os únicos mobs sejam o do próprio Ben 10, tá ligado? O pior que deve ser Eu tô tentando fazer aqui as coisas que eu preciso, mano Faz aí, faz aí Deixa eu ver o que falta Eu vou tentar chamar o meu Omnitrix, mano Tô com medo dele não cair aqui onde eu tô, tá ligado? Será que ele cai? Mano, falta um pouquinho pra mim, hein? Chamei Tá caindo, caiu, caiu o meu Omnitrix Meu Omnitrix caiu lá em cima, Radix Eu sabia que ele ia cair lá em cima, cara Calma O meu Omnitrix caiu lá em cima, Radix Caiu aonde? Lá em cima Calma aí, eu vou tentar subir Nossa Ih, ele morreu, gente Então, cara É o Guerra, mano É assim que é o Guerra Meu Deus A gente tem que ser rápido Tá aqui, tá aqui Vou pegar Mano, talvez você nem precisa fazer Consegui, cara Consegui pegar meu Omnitrix, mano Equipei E se eu te falar que você sentiu fome agora também, mano? Então E agora tá vindo bicho Agora tá vindo bicho Mas assim, ô Radix Tem um problema, cara O quê? Tipo, cada Eu não sei se você sabe disso Mas cada alien desse mod aqui Dessa Adam É 5 level da Adam, tá ligado? Pra você conseguir usar Eu tô level 1 Então Eu sei aonde a gente pode conseguir level, meu rei Calma aí, então Que eu tô tentando Calma aí, vem Cadê o Omnitrix? Aqui, aqui, aqui Pega aqui, pega aqui Ali, ali Eles pediu aqui na frente Aonde tá cheio de fogo Pega ele aí, pega ele aí Pega ele aí Aproveita Vai, eu tô batendo nos bichos Peguei, peguei, peguei Pegou, pegou Foge, 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 foge Vamos voltar pro spawn Eu não sei se você lembra disso Mas no spawn tinha um Ben 10 mil, cara Falando com aquele Ben 10 mil Ele dá uma missão diária Talvez a gente pode conseguir liberar o primeiro Eita, Radic Você já tá aí no spawn, né? Eu já tô no spawn, mano Vou que você me faça a coordenada Vou que você me faça a coordenada Tô chegando aí Aê, voltei aqui com o spawn, cara Vamos ver o que Nossa, mano Olha o zumbi aqui, velho Olha o zumbi aqui, mano Meu Deus do céu Já era Deixa eu fechar aqui essa porta aqui Pra não entrar ninguém Mano, eu não tô conseguindo fechar a porta Por conta desse bicho Aê Vamos ver se o Ben 10 mil dá alguma missão? Mano, eu tô querendo ver, não Então vamos ver, vamos ver Olá, encanador Agora que você conseguiu o Omnitrix Preciso de sua ajuda Para derrotar o Panda Jade Assim que derrotá-lo Irei te dar 5 de XP Para liberar o seu primeiro alien Uh, rapaziada Esse daqui é interessante, hein? E aí, meu parceiro O que você acha sobre isso? Mano, o que eu acho é isso aqui? Ah, cara Não tem problema, não A gente vai liberar o nosso também Bora lá? Mano, só bora, velho Eu sei onde tem um panda, cara Eu sei onde tem um panda Cara, eu só tô com medo de uma coisa, mano O quê? Eu não tô com nada de armadura, mano Não, não tem problema, não Eu te arrumo Vamos aí, vamos aí Meu parceiro Radinx Você sabe o que tem ali, né? Mano, olha o que eu já fiz pra mim aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Pronto Uma boa, hein? Eu não tenho armadura completa, cara Mas eu acho Que nós dois batendo A gente consegue derrotar o Panda Jade, mano Cadê ele? Cadê ele? Ui, tem bastante ouro aqui, hein? Tem bastante ouro aqui, tem Olha aqui, olha aqui Sim Olha ele lá Calma, eu vou dar dois tap e correr Bate, bate Mano, eu tô com um B que nem um maluco Nossa, bate Ai Pô, ele dá dano, não dá tanto, não Cara, o pior é que eu não tô tomando dano Eu não acho que eu tô bugado, cara Mano, eu tô batendo que nem um maluco aqui nele Beleza, beleza Vamos bater Ele não tá refocando Ai, calma Ele tá três de dano Ele tá três de dano Eu acho que minha vida tá bugada Então eu não posso tomar muito dano Corre, corre, corre Minha vida tá bugada Eu tenho que tomar cuidado, Radinx Calma Calma aí, puxei o pão só pra ficar do meu lado, né? Demorou, demorou Pera aí Tá aqui comigo Nossa, o pior é que eu tô com medo de eu ficar apanhando aqui E só ir de... Já era, já era, Radinx Ele foi, cadê você? Aham, ele foi, ele foi GG, mano Eu tô perdido, crazy Caraca, crazy Eu acho que eu ganhei level, mano Ó, seis de level, né? Seis, eu ganhei também Então a gente pode virar o primeiro alien, ô Radinx Deixa eu ver Toma Nossa, meu Caraca Mano, eu acho que a gente tá bem, cara Só que assim Caraca A gente viu que o maninho lá já tem o chama, certo? Eu só não sei quem que era, velho Eu acho que era o Inê, mano Sendo bem sincero Eu acho que era o Inê pelo que eu vi E ser inteligente, ô Radinx Eu recomendaria a gente liberar mais dois aliens Conseguir 15 de level, mano Caraca, tem como a gente conseguir isso tanto? Tem, mano Tem se a gente fazer uma raid, cara O que você acha? Ô, pior que dá Mas você viu uma coisa, mano O quê? Você viu nós bugado com a armadura Ah, com a armadura, né, cara Ó, mas, ó Como a gente não tem o controle mestre O nosso Omnitrix acaba a bateria Uh, ali tem outro templo de Pandajad O que eu recomendo? A gente ficar um pouco longe, então, de templos de Pandajad Você tá conseguindo me seguir, voando? Tô tentando voar, mano Só falta te achar Aqui, ó, já te achei Fica parada aí, fica parada aí Ó, vem aqui onde eu tô Tá vendo aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Voando em cima de você Olha pra cima Ah, tô, agora tô vendo Então, ó Vem pra cá, vem pra cá Vamos pra lá pra frente Pra um lugar plano Que fique longe de um Pandajad E vamos fazer uma raid, cara Vamos tentar fazer dois níveis de raid O que você acha? Pô, pior que dois níveis de raid É tranquilo, hein, mano Então, porque se a gente fazer dois níveis de raid Ô, Radinx A gente já consegue esses 15 de XP, cara Pior que eu acho que vai, hein, mano Eu acho que vai, mano E provavelmente ali em lugar plano vai ter raid O único problema é que a bateria do nosso relógio já tá acabando, hein, rei Sabe qual que é o meu medo também, mano? O quê? É que quando a gente vai fazendo raid, mano Aprece alguém e fica batendo na gente, mano Não, mas aí não tem problema Porque se a gente já tiver transformado A gente consegue derrotar eles O único problema, ô Radinx É se a gente não tiver transformado, tá ligado? Por isso que é até bom a gente liberar mais três aliens Porque a gente, dois aliens no caso A gente pode fazer um combo do chama De um tacar fogo com chama E, se eu não me engano, o terceiro alien aqui, ó Achei uma raid E o terceiro alien é o quatro braços, mano Aí, ó Vamos fazer isso daqui, ó É, esse daqui, ó O meu Omnitrix tá... Mano, eu acho que dá pra fazer Vamos arriscar Mano, vamos arriscar, vamos arriscar Tá bom É, a gente não... Vamos, ó Invoquei a raid Vamos aí, vamos aí Calma Beleza, derrotei aqui o primeiro Boa, aí, ó Derrotei aqui o segundo Cara, vou usar aqui o poder Perfeito Eu derrotei também alguns, hein, mano Eu derrotei dois Cara, só que eu não tenho mais espada, velho Eu até derrubei um burro, mano, aqui Você derrubou um burro, cara? Aham Cadê? Tem mais robô por aí? Você derrubou dois ou falta alguém? Não, falta dois robôs pra gente começar o próximo level, cara Mano, eu não sei Será que o robô bugou? E na água Será que ele tá na água? Ah, e na água, ali, ó Tá na água? Eu te transformei, eu te transformei Tá, mas não tem problema, não Não tem problema Porque até eu voltar É bom a gente já conseguir mais um nível É, o robô... O robô não tá aqui, cara O robô... O quê? Aqui, aqui, aqui Tá aqui, tá todos aqui, tá todos aqui Cuidado Beleza, beleza Aí, Radinx, estamos conseguindo Aí, vai começar o nível dois Vai começar o nível dois Vai começar o nível dois Vai conseguindo Demorou, demorou Boa Dá pra tancar, mano Não, dá pra tancar Dá pra tancar Dá pra tancar Peraí, beleza Ó, olha isso Não, tem um monte ali, ó Tem um monte, tem um monte A gente só tem que tomar cuidado, mano Com o nível... O que a gente pode fazer, Radinx? Ai, acabou Não tenho mais espada, mano Será que eu consigo... Eu não consigo virar ET também Ai, Radinx Só um pouquinho Não, eu tô derrubando aqui, mano Calma, vai derrotando aí Vai derrotando aí A gente pode fazer dois, três níveis Aí a gente para Porque depois disso a gente não vai conseguir fazer E depois desses dois níveis A gente procura e vai fazendo outra raid Vai cancelando Bicho, para de me bater Cara, eu acho que a minha vida tá bugada, mano Porque ela não tá descendo Mas eu tenho certeza que ela tá descendo Mas não tá, entendeu? Meu Deus, eu tô na Wave 3, cara Cadê você? Cuidado Calma Corre, você tá na raid 3? Tá, vamos concluir essa Aí a gente para e refaz, tá? Ó, eu tô na raid 3 Eu tô na raid 3 Cuidado Mano, a minha vida tá bugada, cara Minha vida tá bugada, mano Ó, vamos derrotar todos esses e vamos correr Pode ser? Tá bom, tranquilo Tá, todos esses e corre Ele tá aqui também, velho Nossa, tem tudo, mano Tem tudo Todos esses e corre Meu Deus, quatro não Corre, corre, corre Foge da 4, foge da 4 Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Eu tô com nível 8 Cuidado que ali tem um mutante Cuidado, cuidado com o mutante Tô com nível 8 também, por favor Demorou, demorou Vamos fugir e vamos achar outra raid Ufa, gente Isso aqui deve ter um portal Nossa, mas tinha um Creeper também, cara Eu acho que eu já vou me transformar Eu tô muito bicho, velho Eu já vou me transformar, cara Virei aqui o chama Virei aqui o chama já Nossa, mano Eu não canso de ver a cutscene de eu me transformando A metamorfosa É muito louco, né, mano É, muito da hora, cara Ó, nós dois juntos Eu vi, mano Caraca, você viu Aí, aí, sobe aí, sobe aí Vamos ver se vai funcionar aqui Funcionou Ectonorita, Ectonorita, tá Cuidado, ele é forte Nossa, ele é muito forte Calma, calma, calma Você tá me dando dano Você para, para, para Você tá me dando dano Eu vou fugir, eu vou fugir Eu tô com 3 de vida, mano Mano, eu tô com 11, cara Eu vou tentar ir voando Eu vou tentar ir voando Ele tá atrás de mim Ele tá focando em mim Tenta bater nele, tenta bater nele Porque se você derrotar, nós ganhamos XP Ele tá dando Ele tá muito dano Foge, 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 foge Foge, regenera, regenera Cris, eu matei Matou? Caraca, Cris 13 deslevel já, mano 13, eu consegui também, cara Então a gente liberou mais aliens, mano Mais um, mano A gente liberou mais um Cara, já que a gente tá com 13 E falta dois pra liberar só mais um Vamos tentar achar uma raid, mano Eu quero fazer isso Mas deixa eu primeiro limpar meu inventário, mano Porque tá complicada a situação aqui Demorou Eu tô voando aqui procurando, tá ligado? Porque, bom Tá difícil de achar, hein, cara Ô, Radinx Eu achei um portal Só que tem um problema Dois problemas Esses monstros aqui Que é bem forte E que meu relógio tá sem bateria, cara Mano, eu também tô sem bateria Ai, eu tô tentando bateria Derrota ele aí, derrota ele aí Meu Deus, meu Deus Calma Calma, 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 calma Se esconde, se esconde, se esconde Que eu vou derrotar ele Se esconde, se esconde Derrotei, boa O único problema, ô Radinx É que aqui tem outra raid Mas essa raid Não tá funcionando, né Eu tô comendo minha vida, Cris Calma, calma Fica em cima de algum lugar, cara Fica em cima de algum lugar Ó, meu alien voltou Meu alien voltou Eu quero ver qual é o segundo Pô, o segundo que eu liberei É o besta, cara O tenso é que o besta Ele é cego, né, mano Então eu não vou usar o besta, não Ah, eu vou usar o besta Você vai usar o besta? Então eu também vou usar o besta Eu vou usar o besta Vamos de besta fazer essa missão aqui, ó Toma Se liga Eu vou imitar o besta Eu vou imitar o besta Eu vou imitar o besta Calma aí Deixa eu me transformar Ó, tô me transformando Aí, ó Quer ver a imitação? Ah, vai Meu Deus Que imitação boa, hein, mano Você gostou, cara? Eu adorei, mano Beleza Já tem até um bicho aqui, mano E vai tomar, mano O nosso único problema É que o besta não enxerga nada, cara Nossa, mano Tudo verde, né, velho É, velho Que, mano Que difícil, velho Mano E tem muito bicho deles aqui, cara Eu acho que a gente não vai conseguir lutar aqui, mano Mano, eu tô devolvendo esse bichão aqui, mano Só ganhando cheque-ping O único problema É a vida, mano Se a vida não voltar A gente não vai conseguir Eu tô com oito Derrota esse bicho aí, por favor, Rodrigo Derrota esse bicho Ele é muito forte Aí Boa, boa Vamos esperar a vida voltar Pra gente enfrentar aquele bicho ali, mano Tranquilo Ô, ô, Rajin Antes da gente lutar, cara Deixa eu só fazer aqui Duas espadas de madeira Que eu já tô sem minério Pra fazer espada, cara Mano, e o pior que agora Eu acabei de... Chamei, chamei Piscis volant Esse daqui é forte Esse daqui é forte Meu Deus Cuidado pra gente não se bater Cuidado pra gente não se bater Eu já tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Usa aí, usa aí, usa aí Tô com pouca vida Calma Toma, usei também o ataque Calma Toma, usei o ataque Meu Deus Você deixou, você deixou Eu com zoom, mano Vai, vai, vai batendo nele Vai batendo nele Caraca, que difícil Toma, 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 toma Toma, toma Caraca, quebrou uma espada Toma, quebrou outra espada Ai, esse bicho Ai, mano Eu tô com 16 de vida Mas dá pra derrotar, dá pra derrotar Eu tô com 19 E eu vou do ataque Calma, usa, usa Eu tô com 7, eu tô com 7 Usa aí, tô com 4 de vida 4 de vida 4 de vida Usa aí Rajin, que eu tô na esperança De você derrotar ele Eu vou derrotar Derrotei Ô, ô, Rajin Eu não sei se você percebeu Mas eu tô com 18 de level, cara Mano, e eu também Com o Rinaldo E agora, mano Eu acho que dá pra ativar o terceiro já, né Cara, eu acho que dá pra gente fazer algo melhor, mano O quê? Caçar O que você acha? Caça agora, mano Aham Vamos aí? Nossa, eu já virei normal de volta Ah, até nós voltar pro spawn Já voltou, mano Vamos voltar, pessoal Vamos Bora, eu quero caçar Eu quero caçar Eu tenho certeza que nós é a dupla mais forte, ô Rajin Meu Deus do céu Olha aqui quem nós encontrou aqui Olha aqui Você viu, Cris? Já batei ele na gente, né Não, não Vamos chamar ele pra conversa Vamos chamar ele pra conversa Ih, cadê ele então? Calma aí, vamos chamar ele Vamos chamar ele Vamos chamar ele Ô, parceiro Cadê Cadê seu outro parceiro? É, mano O que vocês querem comigo, meu amigo? X1, mano Custando dignidade Meu amigo tá vindo, tá? Não, pode chamar ele X1, X2 Valendo dignidade Vamos fazer valendo alguma coisinha? É, pode ser Chama seu parceiro Chama seu parceiro Vamos ver o que ele aposta com nós Demorou Chama lá seu parceiro Chama lá seu parceiro Opa, mano Eu quero conversar, cara Por que você tá gigante? Porque eu sou um gigante mafu Eles não aprenderam ainda Entendi, entendi Eles não sabem Eles não sabem É, ô, ô gigantes Calma aí Eita, pô Meu Deus do céu Pronto, o que foi? Tá, é Vamos fazer um X2 aí, mano Mano, eu vou de gigante mafu Você vai de gigante mafu? É roubado? Cara, já que você vai de gigante mafu Pode escolher o que você quiser aí, Rogério Antes, o que você quer apostar, né? No caso É... Bom, você tem minério? Você tem o quê? Cara, eu tenho alguns minérios Não sobrou muito, pra ser sincero, né? Porque eu tive que fazer o Omnitrix Eu posso apostar um negócio aqui então, mano O quê? Ué, vocês já tem mais de um, Alin? Ah, verdade Sim Vocês completaram a missão, né? Eu também Ó, eu posso apostar, mano Dente de... Do aquático E também o olho do... O olho do fantasmático, mano E é, o que vocês tem pra oferecer aí? Pô, isso aí é ridículo Então o que você tem pra oferecer? É ridículo nada, coisa louca Ah, isso aí dá pra pegar Sei lá, eu queria uma coisa maior Então vamos fazer assim então É... Eu tenho, pra você ter noção Eu tenho blocos de cobre Blocos... Não, não tem problema Vamos fazer assim Quem vencer, ganha o XP da próxima missão do outro? Demorou Pode ser? Demorou Demorou então? Nossa, calma, 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 calma Então, calma aí O quê? Ué, eu vou de gigante mafu Pode ir Eu tenho que fazer uma coisa, né? Pro gigante mafu ficar forte Você vai fazer uma espada? É, óbvio Então você vai bater na espadada Eu vou poder bater na mão? Cara, pode Mas espada do quê? Vamos entrar num consenso Ferro De ferro? Eu vou desquitar meus ferros Você espera? Eu tenho ferro aqui, tem ferro Me empresta aí, me empresta aí Deixar aí Caraca, cara É, comecei Cara, você vai ser um Alin, mano Eu vou ser gigante mafu Ah, cara, mas assim Bem que eu não vou revelar pra vocês Mas depois eu vou revelar pra vocês O gigante mafu deve ser muito forte, cara Então Esse é o problema É guerra de bem 10 E o cara tá ficando gigante, tio Qual foi? Cara, pior que eu e o Kratos conseguimos Esse poder A gente não sabe até agora como Gigante mafu Tá bom, mano Eu vou aqui Quando for começar Eu viro o meu Alin Tá, e o meu ataque é em área, tá? Nossa, cara Aí E aí, mano? Vocês já apostaram? Você tá roubando Você tá roubando Do que é midi Alin É bem 10 Não, vocês já apostaram Vocês estão roubando Dá um tapa daqui Só pra eu ver Não, não vou mostrar pra você Não, dá daqui Só pra eu ver Só pra eu ver Dá um tapa Dá um tapa Não, o range não é tão logístico O que é? O que é? Deixa eu... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não, aí também não tem como, amigado Aí também não tem como Eu sou tudo menos burro Cara, é meu recurso gigante mafu Ah, que isso, mano Mano, eu vou contra os dois Vamos lá Demorou, demorou 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 Ai, meu Deus Calma aí, tô me transformando aqui Eu vou imitar, vou imitar Calma aí Você quer ver a imitação? Quatro braços Eu queria que as coisas não fossem desse jeito Cara, quatro braços Quatro gigantes mafu Beleza É, tipo, eu não ia com ele Eu ia com chama Cadê o outro? Eu vou... Ah, dois quatro braços? Sim, mano Caraca, o segundo alien de vocês foi quatro braços? Não, foi o terceiro Ah, tá Não vou te ensinar Não vou te ensinar Quando completa a missão com ele, então já pega dois aliens? Não, um só Não, a gente fez duas coisas É que a gente... Mano, a gente teve uma sorte tremenda, tá ligado? Ah, vocês fizeram um rage Não, não Não, não Não, ele... Não vamos falar Não vamos falar nossos segredos A gente fez rage A gente fez rage Então também não vou revelar pra vocês os segredos do gigante mafu E ele é forte O gigante mafu é forte? Gigante A, vocês vão ver Tudo muro? Mano, depois eu vou falar pra vocês o que eu já derrotei com o gigante mafu Tá, quando você falar já, então Voltei E bom Relaxa, eu fiz um acordo com eles aqui Eu vou de gigante mafu contra os dois Então vai, quando você falar já Vai, vai, vai A bateria tá acabando ali, Ado Vai, um, dois, três E valeu Vai, Radix Nossa, pior que ele acerta Ele acerta nas costas também, mano Beleza Beleza Nossa, beleza Ah, não tem dano de queda, GG Cadê você? Vai, vai, Radix Você tenta acertar pelas costas Toma Vai Caraca, mano Vai Vai, vai, Radix Vai pulando aí, Radix Chegando Radix não conseguiu nem chegar perto Vai, vai pulando aí, Radix Vai pulando aí Ô, mano É, isso daí é absurdo Mano, é muito roubado Que eu não preciso de bater em vocês Eu viro no vento Mano, ah, isso daí é tipo um hack, mano Não vale, hein Você já tá roubando Não, isso daí é roubo Isso daí é roubo Mas vocês que toparam A topo de vida A tropa de vida Mas e o Guerra de Ben 10, mano Mano, e você não perde vida, não, mano? Depois eu te conto Ah, mano Isso daí você tá burlando o sistema, velho Ih Mano, você já toparam o PVP, mano Não, mas aí você também não avisou Que você tava usando um bagulho desse, mano É contra as regras Cadê o Regra de Ben 10? Você não perguntou Até acabou o meu bagulho Eu quero o Alien contra o Alien Isso daí eu não vou aceitar Eu quero o Alien contra o Alien Ih, tá chorando Não, não, não Eu quero o Alien contra o Alien Guerra de Ben 10 Nem vem, nem vem, nem vem Nem vem Nem vem Alien contra o Alien É que vai chorar assim, mano? Isso daqui é guerra do que, aliado? Esse vai ter vantagem Não, mas demorou, pô Demorou, demorou Deixa eu assistir Olha esse negócio Nossa, que ridículo, mano Não, não Ó, ó, ó Calma aí, calma aí, calma aí Ó, eu vou ficar atrás de você Bate aí Eu sei, pega em qualquer lugar Mano, não Isso daí não tem porra Isso daí é desleal Isso daí é antiético Vai revelar o jeito aí do Alien ou não? E adivinha só A gente pode fazer uma troca Não, não, mas ó No mínimo a gente pode fazer essa troca Como eu ganhei E papo 10 Eu joguei limpo com vocês Eu falei, mano Eu vou gigante e uma fuga É que, tipo Eu não esperava que seria isso Mas eu quero uma batalha de Alien, tá ligado? Não, depois a gente pode ir Eu falei que era forte Você pensou que eu tava brincando? Não, é que eu achei que ia ser forte Mas eu queria acertar umas costas do lado O sistema É, ué Eu avisei, cara Mano, vocês não me davam dano Isso que eu ia falar Porque Caraca, velho Então, é Assim Normalmente Eu tomaria dano sem armadura Entendi Tá ligado? Mas aí Eu não sei se tem muito incentivo Ou eu tomaria dano de queda também Mas por aqui não ter dano de queda E A minha E eu ter feito uma armadura de ferro Eu fiquei praticamente imortal Vocês dois Eu não tomei dano nenhum Caraca E o pior O Kratos vocês conseguem matar Eu acho, por exemplo Quem tá sem armadura Deixa eu ver Não tem como Não tem como Olha isso Quando ele colocar já é? Bom, a gente pode fazer uma troca de informação Mas eu ainda continuo querendo uma briga de alien Tá ligado? Não, a gente pode uma briga de alien Mas como eu ganhei E vocês não vão dar o bagulho de XP A gente pode fazer no XP Na próxima Valendo XP Porém, nessa aqui Mano, de fato Vocês podem falar o que for Não, não Justo, justo 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 Ele não é limpo não Olha aquele cara ali, ó Ele não tá puro Ele tomou o suco Mas querendo ou não Ele limpo Eu avisei pra vocês Do que eu era capaz Eu, eu, eu O Creeper Ele não queria contar Eu conto Não, não Eu conto, eu conto Eu tenho dignidade, tá ligado? Vamos ali pra dentro Aí para, para Vamos, vamos, vamos Tá Eu vou falar o justo O que você quer saber Eu te respondo Mano, eu quero saber Como que vocês fizeram Pra desbloquear o alien tão rápido Ó, eu vou te dar então Uma dica, tá ligado? Porque a do bem 10 mil Eu já completei Certo Ó, assim Eu, 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 é... Bom, pra gente liberar o alien A gente derrotou um bicho Chamado Pitzis Volan Ele veio num portal Esse bicho Ele deu 5 de XP Pra mim Empurra a gente 5 de XP ou de level? É, de level De level, perdão Ah, tá Só ele deu 5 de level Ah, então significa Derrotar os do portal Da coisa? Depende Tem alguns que dá mais Alguns que dá menos E a rede ajuda também Você não derrotou um? Não, não cheguei a derrotar Não, não finalizei Ah Então, mas eles é um pouco Um pouco difícil Dependendo, tá ligado? Eu acho que o mais forte É o besta Pode Lembra que eu falei O Gigante Mafo? Aham Oxi O que é isso? Não entendeu? Não, é o poder do chocante Isso eu vi Olha pra fora Onde eu tô agora Não, isso é o poder do chocante Certo? Irado, né? É, mas como você tem O poder do chocante Isso inteiro? Mano, então Eu nem te conto Se você ganhar de mim Eu te conto Isso não é briga de alien Você descobre É, você descobre umas coisas Eu só descubro outras Cara, na briga de alien Bom, qual vai ser as regras Na briga de alien? Pra ser justo Os dois Os quatro Os dois do time Com alien diferentes Bom Se você usar o XLR8 Sua dupla não pode usar o XLR8 É que eu tenho três aliens Então pode ser Eu escolho um O Radix Escolhe outro Escolhe um Ele escolhe outro Qual você vai escolher Da sua vontade Igual sua dupla Vai escolher da vontade dela Pode escolher a Radix Qual você quer jogar Vai ser agora? É Ah, então eu vou de Não, não Agora não Vai ser agora não, né? Não, não Acabamos de ser de uma batalha Acabei de ganhar de vocês Não, mas não Calma aí Ganhar não Dá uma segurada Que eu quero briga de alien Briga de alien Isso daí Você burlou o sistema Não usei burlei sistema, hein? Tô jogando no E essa fita aí de gigante mafu É bem 10, fi? É, mas eu não burlei o sistema Eu peguei isso honestamente, mano Mano Eu sei Eu sei até onde eu peguei Mas não vou revelar A gente pegou isso honestamente, cara Não é nada de burle Vocês podem fazer isso, por exemplo Só muda o que vocês não souberam fazer Mas a gente pegou Mano, demorou Mas assim, se prepara Eu quero ver só o... Agora, claro Depois de algum momento Pode ter certeza que os aliens Já não vão ser mais fortes Comparados, ó Tipo assim Isso aqui já não vai ser mais forte Comparado aos aliens Porém É muito bom você ter poder Sem estar com o Minitrix Não, isso sim Mas assim Uma pergunta Eu vi que você tá com o poder do chocante O alien que libera Não é por ordem? Mano Ou eu poderia escolher? É um poder, cara É um poder, olha aqui, ó Eu não tenho chocante Ah... Entendeu? A gente não tem o chocante, cara Eu não tenho chocante no meu Minitrix É no chama? Não, não Eu entendi Eu já entendi Eu já entendi Vocês vão custar pra entender Mas é algo bem útil É algo bem útil, mano Ó, vocês descobrem umas coisas A gente descobre outras É, ué Eu achei Eu particularmente não achei limpo E eu vou deixar pros inscritos comentarem Eu não achei limpo Ah, meu Deus Porque é guerra de Ben 10 Não é guerra de gigante Ué, mas isso aqui não é o poder de alien? Caraca, mano Esse cara é de chora, hein, mano Não é, não Isso aqui não é o poder de alien? Qual alien fica assim? É o Erno Monsauro que fica assim Ele tá comendo tricks do Ben 10 mil, mano É Bom, é possível Uma dica pra vocês É possível Ai, meu Deus Não é bug Não é bug Detalhe bem importante Não é bug, tá? Então não é bug Não é trapaça Não precisa de ter o alien liberado Nada disso É possível Só isso vocês precisam saber Mano, eu não acredito em você, cara Mano, beleza Tá bom, então Se você não acredita Depois eu posso te mostrar meu vídeo Você pode ver Eu e o Krasco Não, demorou, demorou Eu só queria uma briga de guerra Tipo, uma briga de alien honesta Mas esses caras não é honesta Não, não, não Eu entendi Vamos embora Eu queria meus 5 levels também Porque eu falei pra vocês Eu vou gigante mafu Vocês concordam? Ah, eu concordo Eu falei Vocês têm certeza? Tenho Eu falei Demorou, então Então a gente vai Vocês concordam? Demorou, demorou Então, ó Espera, espera Amanhã a gente se encontra Eu e o Kratos Depois, pelo menos Vocês pagaram a gente Com a dica, né É isso, cara É só pra você Andar aqui, ó Eu e o Kratos A gente vai atrás também De conseguir mais aliens Porque afinal Com essa missão aqui A gente só tem 2 aliens Atualmente Então eu e o Kratos Vamos atrás de conseguir mais aliens Pra ficar uma batalha justa Uma batalha legal De alien contra alien Nós não vamos usar Os nossos poderes, né De gigantes Nem do chocante Nem do teleporte Barra chocante Não sei Que você acha Que a gente tem aqui Mas a gente não A gente não vai utilizar Esses poderes E a gente vai de alien contra alien Justo? Não, justo Eu quero uma batalha Eu queria já Fazer uma batalha de alien agora, mano Só pelo roleplay, véi Ah, cara Desculpa, mano Mas eu não vou entregar Uma vitória de idiota Pra depois perder 5 levels É, então Vocês têm 3 aliens No mini tricks É, a gente só tem 2 Eu e o Kratos Temos 2 Vocês vão saber Qual vai ser os 2 aliens Que a gente vai usar XLR8 e chamas Vocês podem usar Entre o chamas, XLR8 E o 4x Então, essa era a minha dúvida Você liberou o XLR8 Então não tem Eu escolho o alien Que eu quero liberar? Não, o XLR8 é o segundo alien Liberando o relógio Não, é o besta É o besta? É o besta Ah, então o que eu vou liberar Vai ser o besta É, então Tá bom Então era só essa informação Que eu queria, tipo A gente tem o chamas e o besta Uhum Aí vocês têm o chamas O besta e o 4x braços Correto? É Então, então, mano Eu prefiro que a gente faça Uma batalha de alien contra alien De verdade Da próxima vez E, mano Da próxima vez que vocês pensarem Que o Lúperma é nada Não, eu esperava que era algo Só que, tipo Eu não imaginei Que ele ia bater atrás Na frente, do lado Esse daí parece um hack, pô Cara, eu vou te falar Eu vou te falar O que eu ia falar pra você Após a batalha terminar Eu derrotei o Panda Jasmine Desse modo Não, eu derrotei o Panda Mas você derrotou no sacrifício Na espada e na armadura Não foi sacrifício nenhum Nossa, cara Eu derrotei um mutante zumbi Não foi sacrifício nenhum Eu derrotei Caraca, velho Não foi sacrifício nenhum Eu derrotei o Creeper mutante Não foi sacrifício Ô, mano Eu já vou puxar a hashtag Bane esse bagulho aí, tio Ah, que é isso Bane esse bagulho aí, tio Isso aí, né Não é puro não, mano Isso daí não é puro Não, do gigante qualquer fita Isso daí vai ter que ser proibido Ah, não E eu já E eu já vou falar uma coisa Eu e o Rajinx vai fazer uma vila, mano Uma vila dos youtubers, tá ligado? É É sério, vai ficar bem bonito, mano Vai ter muita coisa na nossa vila, tá bom? Beleza Cuidado com o gigante mafu Não, não, não Isso daí, ó Cuidado com o gigante cratão também Eu vou puxar a hashtag Proíbe isso daí, mano Porque, meu Deus do céu Vambora aí, Rajinx Não se misture com essa gentalha Fala, cara Você viu só Fala, gentalha, gentalha Bom, Rajinx Você viu que nós estamos mais fortes no quesito bem 10 Só que os caras não estão utilizando coisas puras, né? Eu tô com a consciência limpa Não, pelo menos uma coisa, mano Na próxima vai ser ali por ali, mano Se a gente fazer um pouquinho mais ali A gente já consegue o quarto Que eu acho que é o XLR8 O quarto? Mano, vamos ver agora O quarto é o XLR8, cara Ele é roubado, né? Mano, pior que ele é da hora, mano E sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Vamos fazer uma estratégia Só que eu não vou revelar agora Porque tem muitos X9, pode ser? Mano, então Eu tô com medinho disso aí também Mano, medo eu não tô, não No quesito bem 10 Eu acho que a gente se garante, tá ligado? No quesito bem 10, mano Pior que sim, mano A gente conhece muito mais que eles, né? É, então Vamos aí, Rajinx Vamos se preparar pra ficar mais forte que isso daí Eu não curti, mano Que ideia é essa, cara? Eu não entendi nada, mano Nem sei como ele fez aqui É, mas demorou, demorou, né? Vai jogar limpo e honesto Marcha Então bora lá, rapaziada Que estamos em mais um dia Aqui no servidor do Guerra de Bem 10 Sim, um novo dia De um novo tempo Antes de tudo, né? Eu quero apresentar pra vocês A nossa mini vila, né? Que eu fiz aqui a minha casa Aqui tem a casa do Rajinx E aqui eu fiz um poço E vocês devem estar se perguntando O porquê que eu fiz a vila nesse lugar aqui E essa resposta é bem simples Eu e o Rajinx estavam andando no mapa Pra procurar algum lugar pra fazer a vila Até que a gente encontrou esse encanador aqui, ó Tinha um encanador aqui Bem aqui parado Eu não vou ver o que ele fala Qual é a missão dele ou algo do tipo Aqui no momento Até porque eu quero falar com o meu parceiro Rajinx, né? Mas, mano, a minha casa ficou muito bonitinha, galera Ficou muito, muito, muito bonitinha mesmo Eu gostei, cara Mas o que eu vou gostar mais ainda É de hoje ficar mais forte Então eu quero só ver o que esse carinha aqui tá aprontando, mano O que esse carinha aqui tá aprontando? Opa, Cris Tudo bem, mano? Mano, eu descobri uma coisa Que eu não sei se você sabe Mas eu quero te informar A gente tem quatro aliens Sério? Porque quando tá no nível 1 A gente já libera o chama, certo? Então, a gente já vem com chama É a gente liberou três aliens Que no caso foi o besta O quatro braços Então agora a gente tem também o XLR8, ô Rajinx Mano, é aquele aqui E aí você? Calma aí, eu tô me transformando Ó a metamorfose, cara É muito louca, cara Tipo, muito, muito, muito da hora, mano Se liga, Rajinx Você já se transformou? Eu já Tô aqui já de... Ai, eu não sei onde eu tô Calma aí Eu vou ter que subir, eu vou ter que subir Eu buguei, eu buguei É um bugzinho, mano É um bugzinho Ah, nossa Como você fica com essa armadura, cara Você também fica assim Mas tá tranquilo, mano E aí, o que você achou Da nossa mini vila aí Que tá sendo feita? Cara, você gostou da minha casa? Acabei de perceber que tá buracada Mano, tá muito feita essa casa Não, não tá feia Mas eu acabei de perceber Que tá buracada aqui, ó Tá, tá, tá Não pode tá feia Mas assim, ô Rajinx Hoje eu quero ficar mais forte Pra acabar de vez Com todos os nossos inimigos, cara Tipo, todos os adversários Pra acabar com a chance deles De vencer, mano É, então eu tava falando Aqui no meu vídeo, mano Que eu também tô querendo Derrotar todo mundo E hoje tem que ser, né É, então Eu quero fazer uma estratégia No caso seria o quê? Você conseguiu um poder E eu consegui outro Pra assim a gente ter Dois poderes diferentes Pra atacar O que você acha? Uh, eu tava planejando E fazer um bagulho pra mim Qual que é a tua ideia, mano? Mano, segredo Segredo, segredo, segredo Aham Então, é o Omnitrix? Não é o Omnitrix A gente se separa E se encontra aqui na vila Quando a gente terminar os objetivos Pode ser? Ah, tranquilo Eu tava com ele Se fosse uma coisa que eu Mas não, tranquilo Não, não Aliado, então você vai fazer Um novo Omnitrix Eu vou fazer um Omnitrix não, mano Então demorou A gente se encontra aqui Bom, daqui um dia Ou dois dias no Minecraft Mano, pode ser Eu aviso quando eu terminar No hotel, mano Demorou Eu aviso também, então É nóis, aliado Sim, rapaziada Hoje eu quero conseguir Um poder novo Que não é o Omnitrix E tem alguma coisa a ver Com aquele carinha ali Mas antes de tudo também Eu quero entrar aqui na minha casa Porque como eu derrotei Muitos robôs Eu quero fazer essa arma aqui Porque essa arma pode ser Muito útil, galera Porque como eu ainda Não tenho controle mestre E o meu Omnitrix Fica descarregando Talvez essa arma Pode ser tipo Uma arma de defesa Eu não sei se ela é muito forte Mas pode ser bom Para testar Eu só vou esperar Que acabar a bateria Do meu relógio Para estar falando Com esse encanador Porque hoje, galera O dia de hoje Vai rodar em cima Desse encanador aqui É, esse É, eu sei que Ele até virou Para olhar para mim Esse pilantra, mano Mas vocês vão ver, galera Ah, mano Esse bicho não ousou Me bater, né Vou fazer o teste agora Da arma, ó Me transformei Sai daqui, Drawned Toma Para quem não sabe Que ousou me bater, cara Que pilantra Toma Beleza, agora que eu já Me transformei aqui no XLR8 Eu quero ver qual bicho Vai vir aqui, ó Vem um Psys Volant Olha os poderes do XLR8 Toma esse Mega Chute Que eu errei Mas tem essa giradinha Que é muito roubada, galera E também tem esse Tornado Que é bem roubado O XLR8 Ele é um dos aliens Mais roubados Dessa addon aqui, galera Nossa, mas se bem que Esse Psys Volant É bem poderoso Ai, ai, ai Mas se eu derrotar ele Eu acho que eu libero outro alien, galera Se eu derrotar ele Eu acho que eu libero outro alien E derrotei 23, nível 23 E liberei outro alien Até peguei aqui, ó Dente de... Dente de peixe, cara Que isso Pessoal, eu vou esperar Que a minha bateria acabar, rapaziada Só pra ver qual é o alien Que eu liberei Talvez eu vou usar até Esse alien que eu liberei É, pra enfrentar Aquele outro bicho ali, mano Eu acho que vai ser incrível Eu vou esperar aqui dentro Da minha casa Porque também Quando eu me destransformo Eu fico indefeso Então é bom ficar pelo menos Dentro da minha casa Que aí eu não fico indefeso Pronto Prontinho, galera 200 de bateria Agora eu posso ver Qual é o outro alien Que eu liberei Que no caso foi Nossa, massa cinzenta, galera Cara, eu vou usar A massa cinzenta E eu vou lutar com massa cinzenta Vocês podem estar achando Que eu sou doido Mas é porque eu gosto muito De ver a cutscene do massa cinzenta Eu sei que ele é um alien Bem fraquinho Mas é melhor lutar com massa cinzenta E já testar ele Do que não lutar com ninguém E o massa cinzenta Ela é legal Porque eu posso tentar Usar o controle mestre 0, 8 0, 7 Cara, dá pra eu ficar tentando Aqui o controle mestre Mas eu não vou saber E como a minha bateria Já tá acabando Eu acho que é melhor Já ver qual vai ser O alien que eu vou enfrentar aqui, mano Eu espero Que não seja um alien Muito poderoso Vamos ver aqui, então Vamos ver qual é Ah, outro Psy's Volant, galera Eu vou derrotar ele Só pra liberar mais um alien Mas pra ser bem sincero Nem vale a pena, mano Derrotar esse bicho, cara O bom é que como eu sou pequenininho Ele não consegue me acertar, ó Ele tem meio que uma dificuldade Pra me acertar, cara Mas também quando acerta É muito dano Derrotei E talvez eu liberei Até outro alien, cara Talvez eu liberei Até outro alien, mano Nível vinte e oito Eu vou ter que fazer As contas com a mão, ó Liberam um Aí no cinco Eu libero dois No dez Eu libero três No quinze Eu libero quatro No vinte Eu libero cinco E no vinte e cinco Eu libero seis Então eu tenho seis aliens Eu quero fazer a conta Pra ver se tá certo Esses seis aliens Mas eu vou ter que esperar Acabar minha bateria Bom, enquanto eu tô com bateria ainda Eu vou fazer aqui Mais uma espada de ferro Já que a minha quebrou E vou aproveitar Pra dar uma organizada No meu inventário, né Até porque ninguém merece Andar com o inventário bagunçado E agora eu vou seguir Minha jornada Primeiramente fugindo Desse mutante aqui, ó Falei que isso é bom De ser pequeno Ele erra tudo Mas eu vou fugir Desse mutante E eu vou tentar achar Outro portal Pra ver se eu encontro Outra espécie De algum alienígena, né Até porque Eu preciso derrotar ainda Um Ectonorita E também um Vulpimanser Então vamos continuar aqui Explorando o nosso Mundo de Ben 10 Rapaziada Eu acabei de encontrar Aqui outro portal E o bom é que O meu Omnitrix carregou Então eu posso contar O primeiro alien é o Chama O segundo alien é o Besta O terceiro alien é o Quatro Braços O quinto alien é o XLR8 E o sexto alien é o Massa Cinzenta Então eu ainda não liberei Nenhum outro alien E bom, rapaziada Pra lutar contra esse portal Espero eu que venha Uma espécie nova Eu vou estar utilizando Simplesmente Um dos melhores aliens Do clássico Que na minha opinião É o segundo mais poderoso Entre os dez primeiros Que é o Quatro Braços Beleza, vamos ver aqui Se o portal vai vir Um alien novo Espero que venha Veio Ectonorita Ectonorita Perfeito Ectonorita Nossa, olha o dano Do Quatro Braços Galera O Quatro Braços Ele é bem absurdo Muito absurdo Vamos lá Derrotei aqui o Ectonorita E liberei mais um alien E peguei os olhos De Ectonorita Agora só falta Derrotar mais um Que no caso é o Vulpimanser E se eu tiver sorte Eu posso derrotar O Vulpimanser Bem aqui na frente Galera Vamos ver Vulpimanser Ah, preciso volar Eu só vou derrotar Pra liberar mais outro alien Porque eu já liberei O sétimo alien E agora eu quero liberar 38 de XP E agora eu tenho O oitavo alien Até porque Nível 1 1 alien 5, 2 O 3 é com 15 Chega E o sétimo É com 35 Então agora eu tenho O meu sétimo alien Eu achei que eu tinha liberado O 8 Mas eu não liberei Eu liberei 7 Eu sou bem ruim de conta Mas enquanto eu ainda Tô com a bateria aqui Do Omnitrix Eu posso tentar derrotar Esses robôs, né Talvez esses robôs aqui Enquanto eu ainda tenho bateria Ixi Como assim? Eu raid? Mas eu nem iniciei raid, cara Nossa, mano Mas eu nem iniciei Raid, galera Que isso, mano Eu nem iniciei uma raid, cara Mas beleza Vamos lá Eu quero liberar Só mais um alien E faltar um nível Um nível pra liberar Mais um alien, cara Beleza Cheguei no nível 40, será? Eu não vi Eu acho que não Mas... Nossa, agora veio Dois vilgaks, galera Eu vou ter que correr Porque eu não tenho Força suficiente Pra derrotar o vilgaks E eu não sei o porquê Veio o vilgaks, cara Eu nem coloquei raid, mano A raid só iniciou Por vontade própria Mas eu vou tentar aqui Pegar um nível 40 rapidão Pronto, nível 40 Liberei mais um alien E agora eu vou fugir Eu vou correr como se não houvesse amanhã Vou deixar esses bichos pra lá E vamos fugir Vamos fugir Pra ver se eu consigo encontrar Um Vulpimanser E galera Oxe, simplesmente Eu peguei aqui, ó Eu peguei um poder do Nomossauro Nossa, galera É o negócio do gigante, cara E também tem aqui O poder do... Nossa Também tem aqui O poder do... Caraca, moleque Tem o poder também do... Do chocante, cara Só que eu não consigo Parar de voar, mano Eu não consigo parar de voar Meu Deus do céu Tá, acho que se eu usar auto-skill Eu paro de voar Meu Deus É, galera Deu ruim Rapaziada Eu tenho simplesmente Oito aliens E também tenho o poder De ficar gigante, cara Isso daqui é bem absurdo Bem absurdo Mas a única coisa Que é mais absurda ainda É eu enfrentar um monte de bicho E não achar nenhum besta, cara Não achar nenhum besta Vamos ver se aqui vai vir um besta Vai Tem que vir Ah, outro Piscis Volant, cara Eu não vou... Eu não vou nem enfrentar Outro Piscis Volant Porque eu já cansei De enfrentar esses bichos Eu vou ficar andando pelo mundo Até achar algum besta por aí Algum Vumpmancer Outro Tectonorita Meu Deus do céu Mas eu vim nesse Alien Nossa, Alien Plant Meu Deus do céu Galera Olha o bicho que veio E ainda não veio o Vumpmancer, cara Tá de sacanagem com a minha cara, mano Vou continuar procurando Veio, veio, galera Veio Meu Deus do céu Ele tá correndo atrás de mim Ele tá correndo atrás de mim Eu quero virar meu novo alien Eu quero virar meu novo alien Eu quero virar o novo alien Ah, eu tô preso Eu poderia usar o Crazy Gigante Mas eu não quero Até porque, galera O novo alien é simplesmente O meu alien favorito Do Ben 10 clássico, galera Eu vou até imitar ele Depois que terminar a metamorfose aqui, ó Se liga Diamante Ai, besta Toma Nossa, o diamante, galera As skills do diamante Ela é bem boa Porque as skills dele, ó Segura, ó E isso daqui dá um dano até que legal Se você ficar segurando Fora que o silício estuna, né Então acaba sendo bem útil Cara, o único problema é que Acabou uma espada aqui, né Então eu vou ter que bater nele Com uma picareta E a picareta Nossa, batei mob aqui, galera Olha o tanto que gasta, mano Uma picareta, cara Eu vou ter que ficar batendo aqui na mão Mas na mão não vai dar nada de dano, mano Eu vou tentar subir alguma árvore Só pra ver Se eu consigo fazer aqui uma espada, mano Nem que seja de madeira Eu vou tentar fazer aqui, ó Três espadas de madeira Perfeito Fiz três espadas de madeira Vem a Wupy Monster Cara, é só você que eu preciso pra derrotar, cara É só você que eu preciso pra derrotar Vamos lá Toma Agora bate aqui Cara, é muito bom, cara Esse alien aqui é bem bizarro, galera Opa, quebrou aqui a espada Mas não tem problema Vamos prender ele mais uma vez aqui Tá preso E toma Perfeito Wupy Monster derrotado E agora é só voltar pra falar com o encanador E liberei mais um alien Quarenta e cinco, cara Boa, moleque Eu tenho praticamente os dez aliens principais já liberado Até porque eu tenho nove aliens já, cara Eu tô começando a ficar muito forte Mas chegou a hora de eu voltar pra minha casa Caraca, olha essa corridinha aqui da hora Parece de atleta, né? De jogador Mas vamos de encontro com o nosso amigo encanador Ô, meu parceiro encanador Eu acho que eu completei a missão Na real, tenho certeza Vamos ver Muito bem Agora que você derrotou todos os aliens Pegue sua recompensa Nossa, galera Minha recompensa é simplesmente O osmosiano, cara E como agora eu sou osmosiano Eu posso talvez me transformar Nesse daqui Vamos ver Ó, me transformei Caraca, da hora, moleque Da hora demais, mano E eu também posso me transformar em pedra, cara Só que eu tô sem nenhum pedregulho aqui Mas eu posso me transformar em pedra Deixa eu tentar pegar aqui um pedregulho Que o poder do pedregulho Ele é mais forte que o de madeira Agora que eu peguei a pedra aqui, ó Eu posso simplesmente Me transformar em pedra Toma E ainda ganho skill, tá? É porque meu inventário tá meio cheio Deixa eu dar uma limpada aqui no meu inventário Mas eu liberei aqui o poder do osmosiano, ó Eu tenho esse poder aqui Stone montanha Ah, é a montanha de pedra, mano, ó Toma Só que assim, rapaziada O poder que eu quero Não é de ficar virando ou pedra Ou madeira Ou até mesmo ouro Eu quero ir além Mas pra eu conseguir ir além Eu tenho que ter os 10 primeiros aliens do Omnitrix Mas pra eu liberar todos os aliens, galera Falta eu derrotar só mais um, cara Falta eu derrotar mais um E por enquanto que eu tô aqui com o osmosiano Eu tenho que, acho que apertar esse botão Pro meu Omnitrix voltar Pronto Meu Omnitrix está aqui E falta simplesmente só um alien Pra eu liberar 100% Eu, ó meu parceiro Rajinx Rajinx Oxi Esse cara tá me ignorando E aí, mano? Tá me ignorando, cara? Oi, oi, oi Eu quero te fazer uma pergunta Você liberou o que você queria? Mano, tá faltando muito pouco, cara Cara, eu preciso só de 5 levels Pra eu liberar o que eu quero, Rajinx Por exemplo, eu não sei se você descobriu, velho Mas eu descobri como que eles pegaram aquele negócio gigante lá, mano Ah, eu peguei também Foi numa raid, né, cara? Mano, pior que não Eu tava batendo no... Eu tava batendo no meu atlático, mano E dropou no lado Sério? O meu foi de raid, mano Tá dropando de forma aleatória Então, ô Rajinx Ô, ô Vamos fazer assim, ó Eu vou tentar aqui só chegar no... Eu vou fazer esses dois bichos aqui Eu vou tentar chegar no... No nível 50 Aí eu consigo liberar o poder que eu quero No nível que você... Tipo, falta o que pra você liberar o que você quer? Mano, falta eu fazer a craft só Porque eu não levo 35 Mas eu já tenho muita coisa pra fazer minhas coisas, né? Ó, se você precisar, tem aqui, ó Você pode pegar, ó Não, não Isso aí eu não preciso, não Tá tranquilo, pode estar Tá tranquilo? Então demorou Então a gente se encontra daqui já já Pode ser? Tranquilo É, nós Tamo junto Bom, galera Pelo visto, o Rajinx está quase conseguindo o objetivo dele E eu também tô quase conseguindo o meu Mas pra isso, eu vou virar o penúltimo alien do Omnitrix, mano Será que é esse? Não, né? Não, eu tenho mais dois Rajinx liberado pra testar Mas, ó Consegui virar aqui o Insectoid Eu vou tentar pegar esse nível usando o Insectoid, cara Eu sei que os poderes do Insectoid não são os poderes tão roubados Mas, é, é Na real, é legalzinho o poder do Insectoid, hein? O poder do Insectoid aqui, ó Se acertar, ele dá um dano legal Na mão, o Insectoid não dá muito dano, né? O Insectoid, ele já é um alien Cara, ele é um... Ele é bem mais fraco, galera O Insectoid é bem fraco, mano Que isso? Eu vou ter que ficar voando aqui até regenerar, né? Se eu comer, regenera Com qualquer alien, se comer, regenera É, rapaziada Eu tava farmando Mas eu caí do servidor Mas eu vou conseguir o nível que eu quero Pra liberar esses dois aliens Aí o meu objetivo vai tá completo Ufa, rapaziada Consegui liberar os dez primeiros aliens Que, no caso, é o Ultra T Que é bem roubado Se utilizar ele com robô E o Fantasmático Agora eu tenho os dez... E o Aquático E o Aquático Agora eu tenho os dez primeiros aliens, galera Isso quer dizer Que eu já consigo fazer algo legal Cadê, cadê, cadê o Rajinx? Opa Opa, meu mano raio Tudo bem? Então, eu não sei se você sabe disso Mas, ó Eu consegui um poder aqui Diferente, mano Valeu, eu também E sabe o que eu quero testar? Isso daqui, ó Calma aí Eu sei uma forma, o Rajinx De eu usar o poder do Kevin Pra me transformar aqui no Kevin 11, tá ligado? Eu tô tentando Só que... Calma aí Que eu tenho que aprender ainda direito Ô, valeu Ô, Rajinx Eu assisti um vídeo meu lá Do vídeo do hippie lá Que eu fiz Eu descobri Se liga Ó, eu venho aqui Aperto o Shift E... Toma Se liga, Rajinx Nossa, mano Vamos ver se isso daqui é forte Mano, eu não sei de onde eu peguei esse machado Tava que nem de mutante Mas eu quero ver se esse bicho aqui é forte, mano Pior que eu tava com ele também E ele sumiu do meu inventário, mano Eu acho que deve ser seu Eu sei que eu sou muito rápido Vamos aqui fazer o teste aqui, ó Toma Mano, ele é forte Ele é forte O Kevin é muito forte Mano, eu tô bem upado Eu não tô tomando dano de nada E olha o dano que eu tô dando nesse alien plant E pelo que eu tô vendo O Kevin Onze, ele... Não, esse machado aqui não adiciona nada, ô Rajinx Sério? Aham, ele não dá dano nenhum Ele dá o mesmo dano que a mão, ó Vou até jogar fora, ó Nossa A mão dá mais dano do que... Nossa, a mão dá mais dano do que o machado, ô Rajinx Caraca, mano Caraca, mano O pior que minha vida não renderou toda Eu preciso renderar ela pra ir pra batalha, mano É, então Ô, antes de nós ir pra batalha Vamos aproveitar que a gente tem nossa vila Eu recomendo... Na real, eu vou upar mais um pouco Nossa, eu tô com nível 58 Ah, eu tô bem upado Mas eu quero te mostrar um bagulhete, ô Rajinx O que você quer mostrar, meu rei? Ah, você chegou aí e mostrou o que você ganhou E eu não mostro que ganhei ainda Ah, eu quero ver Ó, se liga Eu vou nesse que eu acho que é mais da hora, mano Nossa Ô, essa transformação aí tá acabando com a nossa casa, véi Eu já percebi que a gente tá ficando sem teto com ela, mano Então, cara Eu tenho que tomar cuidado agora E vou deixar até o Omnitrix aqui, ó Cadê? Mas se liga, Crazy Naldo Nossa, essa ideia é da hora Ô, dá um tapa aqui Nossa Hum, então eu tenho que upar mais, hein, Rajinx Eu acho que eu vou ficar me upando até os caras mim, mano Cara, eu vou me upar também Mas eu acho que eu já tô bem upadinho, cara Você tá qual nível? 76, mano Tá bom Eu vou matar só mais um Alien Plante aqui E vou até tirar o Kevin 11 Pra ninguém ver o transformado, Rajinx Mas eu também não tô muito afim de me ver nesse transformado, não Então, eu vou lutar contra esse Alien Plante aqui Nossa, mas o problema é que quando cai na água É muito difícil achar a Hitbox É, complicado, né, mano É, eu não tô achando a Hitbox Ah, mano Que chato, véi Eu não vou lutar contra esse Alien Plante, não, Rajinx Não, ele é muito ruim, mano Ele é muito ruim Ele não deixa chegar perto dele É, então Ah, aqui tem um Vilgax Guardia, mano Deixa eu tentar derrotar esse Vilgax Guardia Nossa Vilgax, onde é? Mano, o Kevin 11, ele é muito forte, Rajinx Olha isso Eu não preciso Na mão eu tô dando muito dano Com muita vida Tá regenerando aqui, mano Absolutamente Absoluto, mano Boa, moleque A gente vai virar raça absoluta, mano Eu acho Pode ser que a gente seja a dupla mais forte, mano Ainda mais porque Nossa, tem dois Vilgax, mano Dois Vilgax? Eu tô com... Ah, mano, então tá de boa Pode derrotar Quer que eu derrote ele aí? Pra pegar um level? Não, deixa eu derrotar isso aqui Não, pode derrotar, pode derrotar Você tá meio forte, né, mano? Mano, tô muito absurdo, véi Cara, eu acho, Rajinx Que agora é só a gente esperar E ver no que dá, mano Porque eu tenho certeza Que alguém vai vir pra nossa vila E é melhor alguém vir pra nossa vila Do que a gente sair procurando E se perder da vila, né? Mano, então Vamos ficar por aqui E esperar Eu vou só tentar derrotar Esse Alien Plante aqui Nossa, mas não tem como Derrotar esse Alien Plante na água, cara Que bicho Eu só vou derrotar esse Alien Plante aqui Achei a Hitbox Aí eu já vou tirar o Kevin11 E vamos ver no que dá, moleque Porque eu sei que a gente vai ser caçado aqui no servidor Pode ter certeza que a gente vai ser caçado no servidor Você tem que caçar a gente, mano? Vamos Certeza Eu conheço aqui o povo que tá nesse mapa aqui, ô Rajinx Ixi, eu não conheço não, mano Ó, eu tô aqui derrotando E pelo que eu tô vendo O Kevin dá mais dano na mão Do que segurando alguma coisa Perfeito Caramba, dá um tapa na mão aí Deixa eu ver Crazy, é uns dois, mano Uns dois, cara Tem poder? Tenho, tenho muitos poderes Muitos, muitos poderes Ah, então vai ser isso que vai ganhar, gente Eu tenho os poderes de todos os Aliens, mano Nossa, esse é chato, tá? Eu tenho o poder de... Não, Chris, já parei, parei Não tem como Já parei, já parei Deixa eu me destransferir Deixa eu destransferir Ai, aí, voltei ao normal Ufa Beleza, Rajinx Vamos ficar assim como quem não quer nada Como quem não quer nada Demorou? É, fica aqui dando uma... Tem uma prainha aqui, Chris Vamos dar uma data Vamos fazer um barco Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui de barco Pode ser? Tranquilo, mano Rapaz, olha só, Cranks Quem achamos? Eu falei, Rajinx Eu falei Tá pescando, né, mano? Bom, seguinte, rapaziada Vocês pediram pra gente vir de Alien Bom, ambos estamos de Alien Hoje o mar tá pra peixe, cara Eu falei assim pro Rajinx Ó, vamos ficar aqui pescando Que em algum momento Alguém vai vir atrás de nós Eu peguei cinco peixes Durante esse tempo Beleza, e bom Posso mandar real pra vocês? Não tenho tempo pra... Nossa, chamas, Kratos Trollou, hein? Ah, então demorou Já que você não tem tempo aqui, ó Nossa! O que? Gostou? O Kevin11 Pô, chama-se o Trollou muito, mano Pô, você tem outros Aliens, cara Por que você usou isso? Não, tá bom Não vou questionar, vai Vai, então Vai, vai tá Vai tá indo? Demorou, demorou Toma Beleza Beleza É, bom Dá pra dar ali, dá pra dar ali Ah, dá pra ir, dá pra ir Calma aí Dá pra ir, bem Ô, 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 Rajinx Eu tenho uma estratégia, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui Você tá de diamante, Rajinx? Tô de diamante Demorou Usa a skill de... Usa uma skill aí Adistum Se me travar, beleza Isso, usa de stun que eu... Se me travar, eu faço aqui, ó Beleza, mas não tem problema, não Eu dou só socão perto Tem problema, não Mano, ô, o Iron Goal é resistente, tá? Eu não, eu imagino Calma, toma Não pegou, obrigado, Rajinx O bom que o ruim do Kevin Que o dano dele só dá dano na mão Cadê o chama? Sério? Aham, nem espada não funciona, por exemplo Ah, mas eu não tô usando espada também Opa Só que então, só que aí se vem pedra na minha mão Vem várias coisas Oxi, o Kratos mudou de alien aqui, mano Calma aí Mano, ué, como? Beleza Ele trocou ele Eu também não sei, mano Mas peraí, então Toma Beleza Toma Beleza Toma Vamos Toma Tá tranquilo, tá tranquilo, ô Rajinx Ih, cadê o Mafu? Tá de boa aí, Kratos? Uh, acabou a bateria dele Acabou a bateria dele Acabou dele? Demorou, então vamos lá É, PVP é estratégia, viu, mano Ainda mais quando você é alien, velho Eu vou em cima do Kratos Já era aqui um Nossa, já era onde? Pô, se você não perder pro Kevin 11? Não, eu tomo dano Mas você não dá muito dano, não Calma Fecha a porta Beleza Caraca, agora Calma aí Toma Vai Vai Pô, é bom Pra mim tá meio complicado Quanto de vida você deve tá aí, Mafu? Eu não sei, mano Eu acho que minha vida buga, velho Como assim? Agora eu tô vendo DC Não, agora É porque eu não vejo ela descer Agora eu tô vendo DC Nossa, o pior é que minha casa já era, mano Você que estourou a sua casa, não fui eu? Toma, não, não tem problema não Cara, não é possível você tá com Tá aguentando tanto tapa do Kevin 11, mano Cara, eu Ele já era pra eles terem ido na hora que Que eles tinham se transformado Eu bati muito com o Kevin 11 na mão O Kratos fugiu Eu quase matei ele Demorou Vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe do Inê Vai pra longe do Inê Tranquilo, tranquilo Vou usar o fogo Fogo, beleza Tomou Demorou Vamos atrás do Kratos então Vamos acabar com o primeiro Acabou, acabou a bateria Cadê? Foca ele Foca nele Foca nele Mano, não tem como ele não cair pro Kevin 11, mano Ó, vou usar o poder do fogo Vai pra longe, vai pra longe Tô indo longe Vai pra longe Nossa, não é casa da Crazy Vai pra longe Não tem problema, nós reconstrói Vai, vai, vai Eu tô tancando o Inê aqui Tá tranquilo Caraca, moleque Mano, é impossível ele tá aguentando tanto tapa assim do Kevin 11, cara Isso que eu tô ficando indignado Eu tô tentando tancar aqui, mano Isso que eu tô ficando indignado, mano Acabou a bateria do Inê Acabou a bateria do Inê Tenta bater nele, tenta bater nele Tenta bater nele Nem que seja com espada Ele sumiu Eu vou ir atrás do Kratos Eu vou ir atrás do Kratos Eu não vou deixar o Kratos fugir, não Eu não vou deixar o Kratos fugir, não Eu não vou deixar o Kratos fugir Derrota ele pelo menos, mano Porque a bateria vai acabar Demorou Derrotei o Kratos Boa, mano Agora é só achar o Inê, mano Derrotei o Kratos Não, eu tô tranquilo Ainda tá um pouco de bateria Demorou É que eu vou usar o poder de fogo Eu vou descer até ele Não, eu percebi Eu vou descer até ele Eu tô com oitento de bateria ainda, mano Vai acabar Fica pouco, velho Eu vou descer até ele Mano, não deixa ele ficar, velho Tá aqui comigo Ele fez um buraco Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ele tá me controlando Meu Deus Ele tá me controlando Calma aí Foge, foge, foge Calma aí Desestransformei Desestransformei Foge Vai bater, vai bater Bate dele Ele vai tentar jogar eu na lava Mas se eu for, ele vai Mas eu não sei se ele tá tomando dano, mano Calma aí, calma aí Eu tô na lava Ele me jogou na lava Mas eu vou virar o chama A bateria dele tá acabando Tá 20 a bateria dele A bateria dele tá 20 14, 13 Vai acabar a bateria dele Já vou deixar aqui no quatro braços Boa Acabou a bateria dele Bate nele, hein Nossa, mas você usou essa bolota Que eu não consigo ver Mano, ele se enfiou pra algum lugar É crazy Não, agora a gente vai bater Vai bater nele Eu vou virar o Kevin 11 Eu vou virar o Kevin 11 Você vai achar onde ele tá, velho Eu vou virar o Kevin 11 Como você tem esse quatro braços? Sou, sou, sou Sou eu Eu vou virar o Kevin 11 Calma aí, eu vou virar o Kevin 11 Tô de Kevin 11 aqui Vocês não vão conseguir me derrotar, mano Isso aqui vai ser uma batalha infinita entre nós Então, então Cara Porque assim, eu tô Minha bateria do relógio tá voltando agora Vocês já viram a minha estratégia Então, tipo assim Eu consigo sair e ir muito fácil E é isso, tá ligado? Mano Eu Eu Você quer enxergar no acorde? Não, eu quero batalhar Você não vai me derrotar, irmão Eu tô falando super sério Eu tô saindo agora Vocês querem conversar? Não, você tá sem bateria Eu vou bater Não tô, eu tô com Eu tô com Eu tô com a bateria Eu vou fazer o teste Tá bom, mano Quer que eu me transforme na sua frente pra ver? Eu quero Pra que eu ia mentir, velho? Eu não tenho por que mentir Mano, posso ser bem sério pra vocês? O que vai acontecer é Vocês vão começar a me dar dano Atualmente Eu vou virar aqui tanurita Vou entrar no corpo de um de vocês Vou arrebentar o corpo de vocês Vou fazer um bater no outro Beleza É a estratégia que eu posso usar pra derrotar vocês Só que sinceramente Eu taquei o Crazy na lava Destransformado e o Crazy continuou vivo Então, mano Não tem como a gente se matar Cara, eu É, pensando por esse lado Mas o Kratos perdeu Ah, o Kratos perdeu Sim, claro Mas eu tô vivo Não, dois vem um Se é dupla Nós ganhou Nossa dupla tá viva Igual Não, 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 não Não, aqui pra mim é choro Minha dupla tá viva A batalha de dupla Então, uma dupla morreu A minha tá viva Eu acho Eu acho que é uma batalha de dupla Os dois tem que acertar Não, não Se um perdeu Se um Eu consigo Tenta me acertar Dá pra acertar Mano, sim, dá pra acertar É que a vida eu não sei como é que é Mas assim Dois mil anos depois Agora, sério mesmo Vamos amanhã um tudo ou nada? Não Pode crer, pode crer Porque, ó A do gigante Contou como uma vitória pra gente Mas entre as Vocês também não contaram Agora, tipo assim Eu não tô contando por conta do Kratos Então assim Vamos amanhã um tudo ou nada? A gente já tira o desempate Vai ficar um 2x1 Pra um dos dois lados A gente vai descobrir Quem vai ganhar o prêmio de uma vez por todas Que é o prêmio que a gente já tinha pressuposto antes E vamos aumentar É um tudo ou nada Então vai ser 10 levels Todo mundo tá ligado Que 5 levels pra todo mundo aqui é uma merda, né? Ninguém precisa ver 5 levels Sim, sim Então vamos fazer 20 levels 20 levels? Caraca Tá 20 levels e 1 pipa do Ben 10 Demorou 20 levels Eu tenho um peixinho do Ben 10 Eu tenho um peixinho do Ben 10 Demorou, então Topado também, Rajin? Eu topado Não, topado Ele tem a língua meia presa Para de usar a minha dupla aí, mano Ele upa Eu upo Você aí, fraquinho Não, para de bateria, Rajin Para de bateria Não se misture com essa gentalha Então bora lá, rapaziada Aqui estamos em mais um dia Aqui no nosso servidor de Ben 10 Guerra Ou Guerra Ben 10 Eu não sei como vocês falam Mas antes de tudo Eu quero falar pra vocês Que estamos em uma nova vila aqui dos youtubers, né? Na real, a vila da minha dupla Eu e o Rajin Porque todo mundo descobriu aonde era a vila antiga Então eu resolvi mudar de lugar Até porque aqui tem um novo encanador Que no caso é esse jovem encanador Que já já eu vou ver a missão que ele vai dar pra gente Bom, como vocês sabem Eu liberei os 10 primeiros aliens desse Omnitrix E também posso virar o Kevin 11 Até porque eu tô com a raça de Osmosiano E o Kevin 11 ele é muito, mas muito poderoso Porque tipo, ele tem o melhor poder do Chama Que no caso é esse poder aqui Ele tem o melhor poder do XL8 Ele tem o melhor poder do Quatro Braços Porém o poder do Diamante E esse daqui pra mim não é o melhor não, galera Esse daqui é o pior poder do Diamante Mas ele tem o poder do Diamante também Que é um poder que você segura Então também não tem cuidado Pode ser um poder bem útil Mas uma coisa que eu quero fazer É ficar mais forte do que o Kevin 11 Eu quero fazer um teste Se tem algo mais forte que o Kevin 11 E é por esse motivo Que eu já vou falar aqui com o meu parceiro E aí, meu mano Rajinx So crazy, mano O quê? Você não deixa nem eu terminar de falar com meus inscritos O que eu quero fazer hoje Já fica me olhando aí, mano Ô, mano, foi mal Pode falar aí, ó Vou ficar aqui, ó Ah, não, agora já pode falar o que você precisa Mano, não é o que eu preciso É o que que pode acontecer, tá ligado? A gente viu que o nosso Omnitrix e o Kevin 11 Não foi efetivo Porque a gente derrotou o Kratos Mas não derrotamos o Inê E também nós dois não foi derrotado Correto? Correto Mano, a gente pode ir além, cara Como assim? Ó, se a gente falar com esse jovem encanador Ele tem um negócio muito bom pra falar pra gente, cara Ixi, eu quero ver, hein Jovem encanador Olá, amigo Para você liberar o Omnitrix recalibrado Derrote três plagues Ele se encontra no deserto Galera, pra quem não sabe O plague, ele é uma caverona Que anda com uma mega espada E normalmente eles andam em bando Então é bem difícil derrotar os plagues Porém, derrotando o plague A gente pode evoluir o nosso Omnitrix Pro recalibrado Que é mais forte E eu também tenho uma estratégia a mais Pra colocar nesse recalibrado Então, ô Radinx Oi, 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 oi Você viu a missão, né? Mano, três plagues, hein Você sabe onde ficam os plagues? Mano, faça a mínima Acho que, calma aí Lembrando da... Apareceu na série? Apareceu, apareceu, apareceu Então eu acho que no deserto Isso, correto Eu vou só... Mano, na real eu não vou nada Porque tem um deserto ali na frente Vamos lá, então Mano, ó, ó Já vou com minha espadona Cadê que... É, eu já tô indo com a minha Marcha, então Breeze, acho que achamos alguma cor de areia, hein, mano Você acha, meu mano? A gente já tá no bioma do Dark Age Que é a addon dos plagues E aqui na frente, ó Os plagues, ó A gente precisa derrotar três, cara Não, então calma aí Que eu vou virar um alienzão aqui, mano Demorou, vira aí, vira aí, vira aí Calma aí Ó, enquanto você vai virando um alien Eu vou dando um daninho neles, tá? Um dano básico O que é isso, mano? Aqui, ó Tô bem aqui na frente, ó Tô literalmente três plagues, mano Os plagues, eles andam em grupo De três a cinco, velho Droga, eu escolhi um errado, crazy Qual você escolheu? Então, é que eu não sabia Qual era a raça do Lepidoreano, mano Lepidoreano? Cara, o Lepidoreano é o Ensectoide, né? Ah, acho que você tá tranquilo Essa espada deles é forte Não, essa espada é forte, mano Ela é forte demais Mas dá pra atancar É, eu tô tomando um dano aqui Até que legal Nossa, lutar na água com eles Não é nada inteligente, Rajinks Te recomendo isso Eu tenho uma boa força, mano Boa, é Calma aí Eu tô tentando usar aqui Os poderes do diamante Os caras dão dano, hein, mano Não, eles dão dano Os plagues é difícil É uma missão difícil Mas a recompensa vai ser boa, né? O Omnitrix é calibrado e tal Calma aí Derrotei um, derrotei um aqui Derrotou? Aham, me ajuda aqui nesse Boa Deixa eu bater nele sem bater em você Calma aí Eu vou soltar o poder do XLR8 aqui, ó Só pra derrotar esses lobos deles Eu usei o verdinho aí, mano Porque eu não sei se tá muito dano, né? Não, dá um dano legal Ó, um Você derrotou, você derrotou Boa Nossa, GG GG, meu mano Agora é só lá falar com o encanador, mano Agora vai ser fácil, hein, mano Agora Tá com a polia credo O quê? A gente voou muito, mano Né? A gente voou demais, cara Mas Uh, eu peguei a espada de plague Eu peguei a espada de plague Duas Eu queria esse negócio, mano Ó, tô Ó, eu peguei duas Tô matando o cachorro aqui Que tá se alimentando aqui Ó, tô Guarda pro PVP Que é essa espada aqui, mano Essa espada é monstra, tá? Deixa eu ver qual é a minha bola Dez Nossa, tá Ela é muito na forte caminha, mano Demorou Marcha então? Bora Bom, meu parceiro Rajinx Vamos falar com o encanador Pra pegar nossa recompensa? Mano, tô louco pra falar com ele já, hein Muito bem, herói Sua recompensa é um bloco de esmeralda E o craft do Omnitrix É calibrado Liberado Boa sorte Se o encanador tá me desejando boa sorte Tipo, eu acho que é porque ele quer que eu vença, né E vocês? Vocês querem que eu ganhe ou não? Comenta aí pra eu ficar sabendo O meu parceiro Rajinx teve um problema com o do servidor Mas assim Agora que a gente liberou o craft do Omnitrix recalibrado No caso Precisa de um Omnitrix prototipo Protótipo Um Hero Watch E um Ultramatrix Ultramatrix é o do... Ó, mano Eu acho Eu acho Que dá pra eu fazer Eu acho Que dá pra eu fazer Talvez se for faltar Vai faltar uma coisa ou outra Mas vamos lá Vai vir aqui o Omnitrix Nossa, destruiu tudo Meu Deus do céu Rajinx vai ficar muito bravo comigo Que eu destruí a vila Mas beleza Vamos pegar aqui o Omnitrix Beleza Peguei aqui o Omnitrix E agora eu tô com um total de dois Omnitrix protótipo, né Então eu vou tentar chamar aqui mais um Azimutical Só que dessa vez eu vou chamar pra longe, né Vamos chamar pelo menos daqui, ó Toma Tá vindo? Tá vindo, tá vindo Só tem que achar onde Na real, galera Eu acho que ele não veio não, mano Ele não veio Vamos tentar chamar mais uma vez Opa Cara, eu acho que pra eu conseguir chamar o próximo Omnitrix Eu tenho que tirar eles do meu inventário, né Então eu vou fazer aqui o Ultramatrix Que no caso é o do Albido E agora eu faço o Hiruat Que no caso é o relógio do herói Vamos ver se eu consigo chamar mais um aqui Espero que sim, né Chamei Dessa vez caiu bem aqui na frente, galera Calma E vamos pegar aqui mais um Omnitrix E agora pra eu fazer isso daqui Tá faltando simplesmente um relógio Porém temos um mini problema Aqui na minha shulker Eu não tenho literalmente nada pra fazer um relógio Então se o Omnitrix não tiver Eu vou ter que minerar, cara E eu não aguento mais minerar Meu Deus do céu Todo dia minerando Salve, meu mano Raio Crazy Naldo Cara, eu preciso de uma ajuda, cara Ah, e essa cara de bui aí, mano Me respeita, me respeita Eu não tenho ouro e nem redstone pra tá fazendo um relógio, cara Ih, sabe o que eu vou fazer agora, mano? O quê? É, vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Tá tipo o Silvio Santos Peguei, mano Toma Não, eu já consigo fazer o relógio Eu tenho todos os itens pra fazer o Omnitrix recalibrado Só que antes de eu fazer o recalibrado, Radjinks Eu tenho que fazer algo Ah, não, mas Será que é o que eu tô pensando, mano? Cara, tem que virar uma massa cinzenta Ah, deixa eu te mostrar então Deixa eu ver Ó, primeiro eu vou virar os quatro braços, né, mano? Ah, você já fez isso, né? Eu tô avançado, Crazy Naldo Pode crer, mano Eu vou fazer isso daqui também, demorou? Não, mas se liga aqui Eu quero te mostrar, ó Mostra aí Aí sabe o que eu posso fazer, mano? O quê? Eu posso, do mesmo jeito de Master Control trocar E eu posso me transformar na hora Uh, isso é muito bom, Radjinks E é isso que eu vou fazer, rapaziada Eu vou virar aqui o massa cinzenta Pra liberar o controle mestre E eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy, como você sabe o código do controle mestre? Essa resposta é simples, galera Eu gravo essa Adam Todo o update E eu tava assistindo todos os meus vídeos antigos Até que em um certo vídeo Eu utilizei o comando do controle mestre E eu vou colocar nesse exato momento aqui agora Que é esse daqui E como vocês podem estar vendo Posso me transformar Além também, galera Que agora eu tenho vários outros aliens, né? Como eu tenho o nível setenta Ô, ô, Radjinks Meu inventário tá cheio, cara Senão eu ia mostrar que eu tenho Nossa, eu buguei aqui Mas eu tenho vários outros poderes, ô Radjinks Mano, é que tipo assim Agora a gente pode estar usando os outros aliens, né? Tipo Gax e etc Sério? Sim, né? Ah, mas eu quero ir pro Recalibrado Não, não Eu também vou pro Recalibrado Eu já vou quebrar aqui minha Shulker Só pra ir pro Recalibrado logo Vamos fazer isso? Mano, só bora, véi Bom, galera Eu não vou ficar Eita, calma Aqui tem Creeper, tem Creeper, tem Creeper Nossa, o Creeper explodiu Meu Deus do céu Ah, mano Por que ele fez isso, cara? Mas, mas beleza Vou colocar aqui a Quartin Table E já vou fazer aqui Um Omnitrix Recalibrado Ô, ô, senhor O quê? O que que você fez aqui? Eu que tava construindo o meu Recalibrado Foi o Creeper, mano Não foi eu, cara Foi o Creeper Ai, mano, que susto Mano, eu consigo Eu consigo usar os dois Omnitrix, cara Deixa eu fazer o meu Recalibrado também, mano É, sério, mano Atirei aqui também, mano E eu já Nossa, olha quantos aliens, véi Ô, 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 Rajinx Se liga Ó, calma aí Você tava falando isso, né? Ó, virei aqui o Cipó Selvagem Me destransformei E ainda tenho recalibrado E sumiu Eu tava comendo numa inventária Mas, beleza Ó, o bom que aqui A gente já tem o Fogo Fato O Ernomossauro O Cromático E o Diamante É uns aliens bons, ô, Rajinx Se liga Ernomossauro Ah, é? Ele tá demorando, então Só porque você falou, ó Se liga Patalelepípedo Você gostou, né? Você gostou Não, não gostei Ô, 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 Rajinx Eu recomendo a gente fazer alguma coisa antes, cara E por quê? Logo, logo Os caras vão vir pro PVP A gente já tem espada Porém, a gente não tem armadura Cara, eu vou atrás Num pandajad Lá no desert No desert Não, numa jungle Pra gente conseguir armadura O que você acha? Mano, é um pandajad de ajuda Ou será que eu tenho que ir atrás de outro? Não, você vai ter que ir atrás de outro Mas aqui tem jungle Então a gente já consegue encontrar Pandajad muito fácil, cara Ah, então eu vou pra ir, mano Vou logo procurar, então É, vamos lá, vamos lá Rapaziada Eu e o Rajinx já se separou E eu encontrei aqui um pandajad Vai ser bom Pra eu estar testando a força Eu sei que o cromático tem muita resistência Então eu vou estar me transformando no cromático Boa Olha isso Eu não tô tomando dano do pandajad E toma Esse poder do cromático é muito roubado, cara Olha aqui Vamos ver se eu consigo derrotar o pandajad muito de boa É, eu tô tomando um dano aqui do pandajad, cara Mas é que o pandajad é forte Mas é um dano que não é tão relevante, não, cara O problema é que Nossa Eu acho que eu vou virar o hernomossauro, galera Ele tá quebrando toda a minha armadura, mano O pandajad tá quebrando toda a minha armadura, cara Que isso? E eu não vou bater com essa espada aqui, não, galera Porque eu não quero estragar ela Cara, eu vou me transformar no hernomossauro Vamos lá Beleza, hernomossauro Vamos ver se agora o dano vai ser maior Ih, derrotei ele com um tapa só do hernomossauro, cara Derrotei ele só com um tapa Peguei aqui um negócio Mas no baú do pandajad tem a armadurazinha Então bom que eu vou ter dois peitoral E agora eu tenho ouro, né Porque antes eu não tinha ouro Agora pelo menos eu tenho ouro E também tenho uma armadura do pandajad Cara, por enquanto Eu só vou estar usando um peitoral que eu tenha mais Porque eu não quero gastar essa armadura O da hora é o hernomossauro Quando ele faz esse negócio Esse corredinho Ih, ele é muito da hora, cara Eu vou tentar ver o que ele faz aqui, ó Ih, ele ia fazer Mas bem na hora eu parei Eu quero ver Eu quero mostrar Eu quero mostrar Se liga, ele vai fazer Olha lá, olha lá, olha lá Que da hora, mano Que da hora, velho Beleza, agora eu vou encontrar meu parceiro Rajinx E eu vou passar uma estratégia pra ele Opa! Vi que você conseguiu derrotar o seu panda, cara Ah, você gostou do super Rajinx gordão? Nossa, meu Deus Tá parecendo o podo Kung Fu Panda Ô, ô, ô Rajinx Oi Agora eu vou passar outra estratégia pra gente, mano Qual a estratégia agora, mano? Fazer o raid Você faz uma raid, eu faço outra raid Pra gente tentar pegar pelo menos um nível mais alto, né? Porque, bom, a gente derrotou esses mobs Mas não deu nada de nível O que você acha? Mano, mas o nível vai ajudar a gente mais no quê? Vida? É, e efeito, né? A gente vai ficando mais forte É, eu tenho 85, mano Eu tô 72, cara Nossa, então... É até qual? É até 100 só? É, até 100, até 100 Vamos aí, então? Ah, então eu vou tentar fazer isso E tem... Não, não, pode fazer essa daí Eu faço a de lá E lembrando, tem um alien Que a gente só consegue liberar no nível 100, mano Sério? Aham, você já deve estar pensando qual é, né? Mano, eu não tô sabendo Ah, demorou, né? Ah, agora pensei Vai farmar Vai farmar aí, Rajinx Meu Deus do céu E o bom é que aqui do lado da minha casa Já tem uma raid, galera E fazendo essa raid aqui Eu vou conseguir, mano Muito XP Ainda mais quando eu completar ela E... Bom, como eu tô de hernomossauro Ele derrota muito fácil esses bichos, cara Tipo, muito fácil mesmo Tanto que só falta eu derrotar mais um robô Pra completar a raid 1 Completei Agora vai vir a 2 aqui E eu vou ganhando só TP, galera Eu vou ganhando só TP Só vamos ver no que dá Galera, vai começar aqui A última raid A raid 5 Boa Já vamos derrotar aqui Esse guardião do Vilgaga Nossa, ele é forte Ele é forte Hum, ele é bem forte, hein? Se pau, vou ter que usar minha espada Eu não queria usar minha espada Na real, posso usar o quê? O hernomossauro gigante, galera Ao invés de eu usar a espada aqui, ó Eu uso o hernomossauro gigante, ó Se liga Eu vou derrotar ele muito mais fácil, ó Eu tô acertando ele daqui Eu nem tô enxergando ele Se bem que a minha vida Também tá tendo até aqui bastante Mas, ó Ele é bem forte Mas eu consigo derrotar ele Bem de boa Vamos lá Ele já tá aqui com metade da vida Ele já vai ficar aqui No finalzinho E derrotei aqui a raid GG Vamos voltar aqui ao normal E eu cheguei em... Eu quero ver o nível que eu cheguei, galera Eu quero realmente ver o nível que eu cheguei E eu cheguei no nível 87, mano Pô, tá legal Tá legal Mas dá pra melhorar Dá pra melhorar Ó lá, ele usando o cromático Lutando contra o Ectonorita Como meu parceiro tá farmando É óbvio que o Crazy 1007 Iria farmar também Então eu comecei a derrotar tudo que eu encontrava pela frente Até chegar no nível mais alto Crazy Opa, aliado E aí? Iria com o nível 106, mano 106? Cara, eu tô no nível 97, velho Eu quero chegar no 100, mano Ah, então eu vou procurar mais um portalzinho Eu vou com você, mano Vai, vai, vai Você vai comigo, aliado? Você vai comigo? Demorou Vamos procurar mais um portalzinho Que eu já consigo chegar no nível 100 Cara, a gente pode fazer uma estratégia, Rajinx De um usar o diamante na batalha E o outro usa o... O hernomossauro ou até... Nossa, entendi Porque tá lagando meu Minecraft, velho Olha isso Ah, já entendi também É, isso daqui... Isso daqui laga meu Minecraft demais, cara Eu também tô lagando aqui Tá complicado a situação Ah, mas já já desaparece E o que você acha da estratégia que eu falei, Rajinx? Mano, eu não entendi Você quer que alguém vá de diamante? Mano, pra estunar, né? Não, mas o diamante desse aqui não dá poder, mano Uh, é verdade O diamante desse daqui não dá poder Pô, então a estratégia vai ser hernomossauro e confia, mano Eu recomendaria um climático, mano Que o poder climático é OP, mano É verdade, né? Dá pra ficar segurando Pô, falando nisso, ia falar pra gente testar esse poder aí no hernomossauro, mano O que você acha? Ah, é que depende Daí se não for muito forte, eu vou de hernomossauro junto com você Demorou, vamos ver, ó Calma aí Deixa eu derrotar aqui É, deixa eu derrotar aqui esse ectonoreto aqui Calma Ó, derrotado Beleza, nível 102 e consegui bastante item Deixa eu colocar aqui na minha shulker também Ah, então eu nem peguei muito item do robô, mano Que eu não tava nem afim muito Ah, dos robôs também não peguei não, ó Mas beleza, ó Vou virar aqui o hernomossauro Vira aí Ó, virei aqui o hernomossauro Tá, eu vou só com armadura, né? É, eu tô só com o peitoral Vai usando Calma aí E aí? Mano, até agora eu não tô tomando dano Porque eu parei na cutscene Vem aí, bate aí Ah, crele Ó, usa Mano, dá dano? Dá um dano Na real não dá muito dano Dá quatro de dano, tá ligado? Deixa eu virar um gigante É, se respamar sim, bate Bate em mim Não, na mão Bate É, dá um de dano Agora eu Bate em mim Dois, mano, dois Dois E se a gente usar a nossa espada? Vamos ver, ó Toma Mesma coisa, mano Dois de dano? É, é dois Só que esse com a espada é dois tipo sempre Quando tapa normal É dois, um, dois, um, sabe? Ah, entendi É porque o... Também o... O cromático, ele é mais resistente, né? Não, ele lembra que outro level 106, né, mano? É, sim Cara, aconteceu um probleminha comigo O quê? Eu não consigo muito... Aham Só trocar de alien Eu não consigo Trocar de alien, você não consegue também? Não tá trocando É, cara, ele tá explicado O jogo crashou Houve essa palhaçada de barco, mano? Eu falei, a gente Que isso atrai, mano Eu falei Toda hora, mano Ah, já mostrou logo de cara Já tá gordinho, mano Já tá gordinho É, a gente só mostrou uma das coisas, né? Eu vou mostrar outra coisa Você já mostrou, mano? Eu já mostrei, mano Ah, velho, por que você é assim, mano? Bom, é, isso aí Pra quem não tá transformado em alien É uma boa pvp, né? A gente, quando se transformar em alien Vai usar armadura, vai sim Cara, eu usaria tudo que a gente conseguiu Eu não quis farmar isso à toa, não, mano Até a espada? Até a espada Eu não quis farmar à toa, não Você falou... Caraca Prepara, eu tô tipo Batman, mano Batman, mano Ó, mas aí pelo lado bom Minha armadura não é tão boa Minha armadura é ruim É sério, ela não enche todas as barras, não De armadura Ai, ai, tô com medo Ih, olha aquele que... Meu Deus do céu, mano O cara não conseguiu fazer o One Trick ser calibrado, velho E olha a armadura desse cara aqui A armadura de encanador Caraca, velho Demorou Valendo a armadura, né? É, valendo a armadura Você quer ir a armadura? É porque, tipo assim Eu fui atrás da armadura Por mim, eu iria de preparo Você não iria, não? Tá bom Por mim, tanto faz, mano Eu tô preparo também Mas é que, tipo assim A gente tem que ver também Se as armaduras vai deixar tomar dano Você quer fazer esse teste antes? Calma aí, deixa eu fazer um bagulho aqui Cara, toma Toma dano assim Você quer fazer o teste? Mas eu tenho que fazer uma coisa nova aqui Porque eu não vou usar minha espada Minha espada normal pra isso Demorou Vem aqui, vem aqui, Radix Vamos armar nossa estratégia Vamos então, Radix Mano, eu vou de Ornambossauro, mano Mano, eu acho que eu vou de cromático, velho Demorou Ó, já vou me transformar aqui, ó Ó, eu me transformei Será que eles vão se transformar também? Quer ir no Inei? Vai no Inei, eu vou no Kratos Pode ser, mano Demorou, demorou Deixa eles se transformarem Vamos lá, vamos lá Só quero 30, mano Ó, eu vou me transformar Só pra eles não saberem Ih, agora eles sabem que nós temos o controle mestre Você é bobão, né, mano? Vai ser muito bom Agora eles sabem É, vai lá Eu vou me transformar pra eles não saberem Que nós temos o controle mestre Só que agora eles sabem Mano, eu tô falando que o Kratos Ele tá muito fraco Eu acho que ele vai tentar stunar nós Pra ser bem sincero, mano Ou pegar o nosso corpo Vamos ver quem ele vai Eu acho que ele vai tentar pegar o nosso corpo, cara Sendo bem sincero Eu sabia, eu sabia Eu sabia, eu sabia Demorou Ó, vamos fazer assim então Se ele pegar o meu corpo Foca no Inei, demorou? Tranquilo, mano Eu já tô pronto aqui Deixa eu só me ajeitar com o meu inventário E crazy Oi Tô com o meu explodir aqui certinho Dá pra ir pra treta, mano Transformei Dá pra ir pra treta Dá pra ir pra treta Então vai Eu acho que se Vamos tentar ficar longe um do outro Só pra ver o que acontece Demorou? Demorou, tô longe Tá, demorou Ele vai usar os dois e você Beleza? Ah, ele vai usar o poder também, mano Tá, ele me controlou Ele me controlou Mas não tem BO não Ele me controlou Mas não tem BO não Mano, tá Eu tô dando um dano legal, mano Tá, beleza Ele quase me controlou no caso Meu Deus Calma aí Eu usei o poder aqui Crazy, ele foi pra você, eu acho Demorou, demorou Tô me transformando É porque como o Kratos tinha me dominado Eu tinha perdido a transformação Eu tiver o poder em mim, tá? Tá, tranquilo Caraca, velho Calma aí, tá tranquilo, tá tranquilo O Willian tá aqui Ele se transformou Oh, o Kratos tá aqui, ó Eu vou tentar ir no Kratos Oxe, ele tá usando o poder de fogo? Eu vou tentar ir no Kratos Que isso? Caiu um buraco, já era Caiu um buraco, já era Levei o Kratos Eu levei o Kratos Eu levei o Kratos Levei o Kratos Dá pra levar ele Dá pra levar, dá pra levar Marcha Ele tá usando o poder de fogo aqui, hein? Cara, tá Vamos lá, eu vou tentar chegar Pelas costas dele Eu não preciso chegar perto Tá, eu tô chegando Tenta chegar aí, eu não consigo Eu tô chegando Tô chegando Vai, vai Dá pra dar ali, dá pra dar ali Vai pra longe, vai pra longe Vamos? Beleza Ele tá usando a arminha, ele tá usando a arminha Vamos aí, vamos aí É 2x1 É 2x1 Se você tiver com pouca vida, você pode sair fora Não, tô tranquilo, tô tranquilo Demorou Tá 2x1 Calma Vai, vai Tem que ir, tem que ir, tem que ir Tem que ir Boa, moleque Eu levei Eu falei Eu falei pra confiar na carro, mano Aí sabe Eu sabe que eu acho que fez a diferença O que? A espada, rei Mano, a espada Minha armadura quase quebrou O que? A sua armadura quase quebrou? Cara, a minha tá de boa Mas eu tenho certeza que o que fez a diferença Foi a espada, mano O único problema é que, mano Eu tô, deu uma bugada Cara, eu não consigo fazer nada Eu acho que eu vou cair do servidor Eu acho que eu vou cair Ih, eu acho que também traiu pra mim também, mano Então bora lá, rapaziada Aqui estamos em mais um dia Aqui no servidor de Ben 10 Guerra E bom, hoje é um novo dia De um novo tempo que começou E eu estou muito feliz Primeiramente, eu tô no nível 122 Até porque eu não sei se vocês lembram disso Mas eu tirei um PVP no dia de ontem Valendo 20 levels Eu e o Rajinx Versus Ine e Kratos Infelizmente, a gente venceu E é por isso que eu tô com o nível 122 Ava, é mesmo? E eu também aproveitei esse tempinho Que eu tava de sobra E a gente deu uma arrumada na vila, né Eu fiz a minha casinha É uma casa pequena Porque como a gente tá em guerra Provavelmente essa casa pode ser destruída Eu vou ficar muito triste Se essa casa for destruída Mas aqui tem a minha casinha Com alguns itens básicos Aqui É a minha fornalha Nossa senhora Minha fornalha não tem mais nada Até os carvões aqui Mas não tem mais nada O Rajinx deu uma arrumadinha Na casa dele Que por algum motivo Tem um portal E eu fiz essa fonte aqui, galera Eu fiz essa fonte Porque eu achei bonita Tá ligado? Opa, mano, um raio Cara, da hora, mano A vila ficou massa, velho Eu gostei, mano Mas sabe o que eu quero fazer hoje? Ele O quê? Eu quero fazer um tal de Salapinha silenciada Ah, cara Isso Eu ia chegar logo, logo nisso, mano A gente tem um controle mestre O recalibrado Só não tem um alien, cara Um alien É ele, né? É ele, né? Oxi Chegamos aqui, né? Ixi Que que é isso aí, meu parceiro? Pode sair, meu corpo Mano Que que é isso aí? Esse aqui, meu parceiro Esse aqui é o alien x Ah, eu achava que ele era um sapien celestial, mano É, um sapien celestial serve também, ué Mas sabe quem eu sou? O Paralelepípedo Sabe quem eu sou? Eu sou o Galeber O quê? Gax Caraca Caraca Ele tá com controle mestre, hein? É mesmo? Caraca Por essa eu não esperava mesmo Você treinou bem, seu parceiro Parabéns, hein, Kratz Que isso? Mano Na real Ele treinou Dessa vez Ele treinou um pouco por conta própria Mas ele tem algo que eu ajudei a elaborar, Kratz Mano, antes de tudo O que vocês estão fazendo aqui na minha vila, véi? Mano Não tá ligado nada, não, mano Oxi Que isso? Mano, vocês vão querer treta mesmo, véi Só porque você é um alien x De novo, mano Não é treta, irmão Vocês não viram nada, mano É resolver o que a gente deixou em aberto, não? Resolver Nossa senhora Mas dessa vez Bom, eu tô... Eu já vim preparado até se eu tivesse uma batalha de dois contra um Como assim? Bom, mesmo se vier vocês dois contra eu Esse aqui vai ser espanto Ô, 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 ô Radix, antes de tudo vem aqui, ó Vem aqui, ó Vai orar? Não, 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 não A gente... Olha aqui, olha aqui Vai pedir ajuda Não, não Eu só vou tirar minha cama daqui Só pra... Só pra... Tá ligado? Só pra precaução, mano Aí, clica aqui Isso Deixa ali, por favor Deixa ali, por favor Não, não, não Você é o alien x, maluco Você não vai tirar minha cama daqui Você vai tirar minha cama, né? Não, não Usa aquilo lá, usa aquilo lá Que negócio da cama deve ser Ô, Radix Vem pra cá Eu estou preparando É chama, Chris É chama Não, não Não, não Não, não A gente quer mais não É outro documento de quebrar a casa de vocês Ah, lógico, mano A gente demorou muito pra fazer essa vila Eu sei Então, usa Eu quero que eles fecham O que? Funciona assim, mano Usa Ah, você errou Ele errou Mas eles estão com peripécia Ô, Radix Vamos deixar esses caras aqui não Vamos derrotar eles, mano Chega aqui Toma Toma Eita Ô, mano É porque você tirou a vida dele, mano Você tirou a vida dele aí Derrotar? Vai derrotar quem com esse poderzinho aí? Cara, não tem o que fazer, tá ligado? A gente vai lutar até o final Ah, mano Ô, Radix Você viu como esses caras é sujo? Mano, eles sacanearam a gente Não, a gente minerou Fez uma vila E eles já vinham na vingança Seco pra fazer o Alenx, cara Não vai ficar assim Não vai ficar assim Ô, Crazy Eu acho que Mano, a vila foi meio que destruída, cara Mano Meia destruída? Meia? Radix Olha o que esses caras fizeram com a nossa vila Mano Isso foi maldade Deixa eu te falar Veja pelo lado bom, Crazy Olha aqui O quê? O meu raio não foi destruído, mano Ah, mano Então o que era pra ser um raio, cara? Ô, Radix Radix, pelo amor de Deus, Radix Agora é simplesmente meia-noite, 14, Radix A gente tava desde as 8 pra fazer essa vila, cara Isso é complicado, cara Eu fiquei muito tempo construindo esse raio, mano Mano, tá na hora da gente apelar Eu tenho um plano Oi, fala, fala, fala pra nós Esses caras aproveitou do tempo que a gente tava fazendo a vila pra fazer o Alien X, certo? Certo Só que eu sinto que eles tão na zona de conforto deles O que que você acha da gente ir pra nossa zona de conforto? Não é o que eu tô pensando, mano Você tá pensando certo Obrigar eles a ir pra outro mundo Da nossa Adam? A nossa Adam A Adam que eu criei, Radix A que a gente zerou juntos Nossa O que que você acha dessa ideia? Mano, você sabe que eles não vão aguentar, né? Não, eu sei Mas assim, pra isso, Radix A gente precisa falar com esse jovem encanador Mano, olha o que o cara fez com o jovem encanador É, mano Olha o que eles fizeram com o jovem encanador, cara Ó, vai quebrando aí Vamos trocar uma ideia com o jovem encanador? Tô indo aí, mano Olá, encanador Como você é forte o suficiente Você pensa em liberar o Alien X? Derrote o Calamidade E ganhe o poder do Alien X? Maraca, Chris A gente vai conseguir o Alien X agora, mano Mano, talvez Porque pra conseguir o Alien X A gente precisa do Calamidade E o Calamidade Mano, tem um poderzinho novo, tá? Qual o poderzinho? Não precisa, mas eu quero só fazer isso Porque eu fiquei com muita vontade Depois que eu vim, né, mano Usa aí, eu quero ver, eu quero ver Super Haiji Nossa Mano, porque você é minha dupla, velho Meu Deus do céu Vai, vamos lá derrotar o Calamidade? Bora, mano, bora O Crazy Naldo? O Crazy Naldo não, tá? É Crazy Junior por conta do Neymar Não, não Crazy Naldo? Eu acho que é aqui, mano Você acha? Mano, eu tô achando que é, mano Eu tenho certeza, cara Você nunca enfrentou o Calamidade, né? Eu não, eu tinha medo, mano Demorou, vou me transformar Você se transforma em alguma coisa aí? Mano, tá achando que o... Ele é um mozouro Boa, Radinx Você tá cada vez melhor nessas atuações Ó, pra enfrentar o Calamidade, Radinx A gente tem que passar andar por andar, cara Ó, tá vindo aqui, ó Tá vendo? Tá vendo que já vem os bichos? Calma Uh, esses bichos tem que derrotar com o Machado Calma Aham, esses bichos aqui é com o Machado Tá, então pode deixar comigo Calma, esses bichos aqui é com o Machado Beleza Ó, é só com o Machado que derrotar eles Beleza Vamos lá Nem mão, é só Machado Beleza Vamos ver esses baús Ó o tanto de coisa, cara Mano, não vamos nem pegar Não vamos nem pegar essas coisas Nossa, não Não, não, não Eu vou pegar aqui Cara Beleza Ó, sobe aqui de andar Bora, bora, bora Ó, o próximo andar Ó, tem espada de nederito Mas não importa Vamos subir, vamos subir Não, isso aí a gente não precisa não Tá, aqui em cima também não tem nada Cara, eu acho que nessa versão aqui do Minecraft tá vindo pouco Porque cada andar era pra ter um bicho, sabia? Ó, diamante pra caramba É, mas não precisa não, cara A gente tá indo atrás do Alan X, velho Isso É você de novo Ó, vamos lá É com o Machado, é com o Machado Se você tiver com pouca vida aí Não, o Grandão consegue bater O Grandão não bateu normal Bate aí, bate aí Beleza, deixa eu tirar aqui Boa, Radinx Tá, vamos derrotar esses aqui Esse é com você, esse é com você Demorou Porque esse daqui é com o Machado Calma Você tá subindo Beleza, não tem problema não, não tem problema não Boa, ainda bem que eu vim com... Mano, eu sempre ando com o Machado Você sabia disso, Radinx? Mano, então vem pra esse cara aqui Que aqui nesse aqui O que mais desses caras chato? Tem mais, né? Sabe por quê? Eu vou te dar uma dica Sabe por que é bom você andar com o Machado, Radinx? Ah, fala Mano, tem muito Calma aí, calma aí Porque o Machado, ele quebra a armadura, mano Ah, pior, né? É, então É, Machado quebra a armadura, pronto, ó Mano, eu acho que esse aqui é só um enfeite Como assim? Tem uns enfeites Ó, tô aqui, ó Pode deixar que... Nossa, que isso aí Eu acho que fui eu, não foi? Foi, dá um tapa nele aí Mano, agora não vai, mano Se você bater nas costas dele, você dá dano Você não pode deixar ele se defender, você viu? Ah, entendi Entendeu, entendeu? Mano, tamo no último andar Esse aqui, o próximo é o último O próximo é o último Bate nas costas, bate nas costas Eu não tô com isso, não Calma aí, então deixa que eu vou Calma aí Agora foi Nossa, é só um tapa, tá? É, 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 é o hernomossauro, né, cara? Caraca, esse daqui tá resistente, mano Tenta bater nas costas Boa, derrotei aqui É, não, é difícil acertar as costas Por isso que é sempre bom andar com o Machado Boa, com o Machado é mais fácil Perfeito Calma, calma, tá? Sobe aqui, sobe Cara, eu... O que eu lembrava... Nossa, tem mais um Derrota esse daqui Cara, esse cara é estranho, tá? Tá, derrota ele aí Ele é forte Mas ele é hernomossauro, né? É hernomossauro, né? Tá, caraca Eu não lembrava de tudo isso de andar, não, mano Meu Deus, mano Eu achava que esse daqui de Obsidian Era o último, pelo que eu lembrava Faz tempo que eu ia ter Eu achei que era só o Calamedade Nem sabia que tinha outros bichos, mano Não, cada andar vai vindo Esse cara aqui ainda Calma, beleza Deixa que eu bato aqui nele com o Machado Beleza, meu Machado tá quase acabando, mano Agora chegou Ele tá dormindo, ele tá dormindo Bate nele, bate nele Você é mais forte, bate nele Tá, não, vamos deixar ele voar Ah, ele me derrubou, Rajinks Não, eu tô ok ainda Eu tô ok ainda Beleza, vai batendo nele Vai batendo que eu vou subindo, cara Ele tá quebrando o mundo Ele tá quebrando o mundo Ele tá quebrando o mundo Ele me derrubou também Meu Deus Eu acho que, mano Eu vou ter que esperar a torre dele É, espera, espera Ele vai comer a torre Ele vai comer a torre Cara, eu acho que eu vou ter que Nossa Ele vai ter que descer aqui Ele vai ter que descer aqui Não tem a Link voa Senão a gente vai ter que voltar Pro Minitrix clássico, Rajinks Desceu Bate, 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 bate Ele tá dando, ele tá dando É o Calamidade, cara É o Calamidade Meu Deus Beleza Dizem que ele é duas vezes mais forte Do que o Ender Dragon, mano Mano, eu tô achando mesmo Que olha o estornado que ele faz, mano Mas dá pra derrotar Dá pra derrotar Confia O problema é conseguir bater nele Nesse cara chato Ó, a sombra dele tá aqui embaixo Então é só acertar a sombra dele Que a gente acerta Você quer vir o gigante, mano? Mano, vira gigante Vira gigante Tá aqui Eu tô com o Omnitrix clássico Eu tô pensando em virar algum alien Que voa pra ver se eu consigo bater, mano Ele tá lá em cima, Chris Ele subiu de novo Cara, eu acho que eu vou virar o Kevin 11 Porque ele voa, o Rajinks Mano, eu acho que é o ideal Você acha que é o ideal? Eu acho que eu tô sendo amassado Demorou Vou virar o Kevin 11 Eu vou virar o Kevin 11 Calma aí Rajinks, virei aqui o Kevin Tá lagando muito o meu Minecraft, cara Deixa eu te falar que eu virei o Cromático Porque tá complicado com ele no Omossauro, mano Tá, né, mano Eu vou tentar voar aqui Calma aí, segura Se ele chegar em mim Eu uso aquele poder Que ele fica parado Tá, eu tô voando Tô voando, tô voando Tô vendo você, vai lá Tá, vou tentar conseguir aqui Vou tentar, vou tentar Mas tô perdendo muita vida, cara Mas beleza Pelo menos voando eu consigo Vai Esse cara não vai descer, mano Não, ele é difícil Ele é difícil Vamos, vamos Tá, pelo menos eu tô conseguindo acertar ele Só que ele dá muito dano, cara Mas eu não tô te vendo Eu tô acertando ele Eu tô numa batalha mortal Com ele aqui no alto Ele dá muito dano, cara Deixa eu descer um pouquinho Desceu ou não? O tornado está no chão Não, ele tá voando Cada vez mais alto Calma aí Tá, mas eu tô conseguindo acertar Eu tô conseguindo acertar Nossa, eu tô usando o poder no tornado mesmo, mano Porque eu vou ficar no tornado Mas eu vou tentar dar dano nele De algum jeito Perfeito, cara Será que se eu descer ele desce também? Mano, pior que eu acho que não, mano Ele fica no alto no tornado, mano Ele tá aqui no... Mano, eu juro que a gente já passou das nuvens, ô Rajinks Demorou Eu vou ficar batendo aqui nele, cara A gente precisa derrotar esse calamidade Pra liberar o Alan X Só que ele tá voando pra um lugar Que eu não consigo voar, mano E esse tornado tá atindo, sabia? Ele tá descendo, Rajinks Ele tá descendo Ele desceu, ele tá descendo Ele tá descendo, eu tô descendo também Toma, tá Ele tá aqui, ele tá aqui, ó Peraí Rajinks, ele tá no chão, Rajinks Ele tá no chão, Rajinks É o BDV, cabelo de V Tô tentando chegar Vai, vamos, vamos, vamos Ele trava muito o Minecraft, cara É muito difícil lutar contra calamidade, mano Ah, ele subiu de novo um pouquinho, mano Tá, beleza Tenta aí, tenta aí Nossa, eu tô levado pro tornado, mano Ele trache o Minecraft, Rajinks Mas ele no chão, ele é muito forte Daí ele consegue ficar muito estornado Sim, mano, calma aí Mas eu sinto que o tanto que eu já bati nele Ele tá quase sendo derrotado, mano Mano, e quando ele não mostraram Que eu bati nisso lá, mano É Só que ele tem muita vida, cara Nossa, eu tô começando a ver O seu poder do cromático Você tá acertando Você tá acertando, Rajinks Você tá acertando, Rajinks Tá Tentando, mano Tô tentando aqui Você tá acertando, você tá acertando Ah, ele sai de tornado Ele me tirou o tornado, mano Calma Beleza, ele tá quase sendo derrotado, Rajinks Você acertou muito o poder dele do cromático Mano, tomare Porque ele já me deixou com muita pouca vida Voltei a ter vida agora Eu também E o poder do cromático Você tá acertando, você tá acertando Ai, eu caí, que droga Calma, vai dar Vai dar pra dar, ele Vai dar pra dar, ele Mano, olha o que ele tá fazendo com a água, Crazy Não, eu tô vendo Mano, que miserável, velho Calma, só falta acertar a hitbox dele Acertou, você acertou Você acertou Não acertei agora, não Tô quer ir não, agora Calma Não foi eu que acertei Ele se deu dano Agora não tá Calma Eu derrotei Derrotei, Rajinks Derrotei, derrotei Olha o grito dele Caraca Mano, mas eu acho Olha aqui, a gente derrotou Rajinks, Rajinks Nossa, olha quantos de peito Você sabe o que a gente vai ter agora, né Você sabe, né Sabe, velho Eu vou até aqui me destransformar Vamos testar pra ver se tá funcionando Mano, eu quero ver Vamos ver, vamos ver Se liga, mano, raio Alexx na cal O único problema é que a bateria do Alexx cai muito rápido Ah, agora eu tô vindo, mano Você viu Ó, vamos lhe transformar A gente pode se transformar no Alexx Só que a bateria é muito, muito rápida Mas eu Mas eu acho que a nossa estratégia vai dar certo, rei Mano, tomara, velho Tomara Vamos levar ele pra nossa praia Mano, agora Eu vou até mandar Eu vou até mandar mensagem pra ele Pra ele ir Pra gente se encontrar Porque eu conheço esse cara Então eu tenho certeza Que ele vai querer ir de encontro com a gente Ele criou, né É, ele é Ele é E usando a nossa estratégia, Rajinks Mano, não tem como Ela vai vencer, cara Eu confio, mano Eu confio demais Demorou, vamos lá, então Mano, fala que vocês queriam aqui pro lado do spawn Porque, sinceramente, mano Eu gastei muita bateria pra chegar até aqui, cara Você ainda não tem controle mestre? Tenho, mas o Alien X não tem bateria infinita Ah, tá O que nós quer é diferente É o que eu vou fazer a partir de agora Como assim que você vai fazer, Crazy? Já foi o PVP Já foi a vingança Agora é o próximo episódio E dá-lhe, né? Ô, Rajinks É aquilo Você tá pronto? Ai, meu Deus Vai lá, vai lá, vai lá Bom, meu amigo Tá na hora de ir pra minha praia, né? Você tá na zona de conforto Não, não Beleza, então, Inê Sinta o poder do Alien X Vamos pra outro universo agora Então, bora lá, rapaziada Que estamos em mais um dia Aqui no Minecraft Guerra de Ben 10 Porém, muitas coisas mudou Eu não sei se vocês se lembram disso Mas a gente estava jogando em um mundo Até que o Inê liberou o Alien X E destruiu a minha vida e o do Rajinks E eu fiquei muito bravo com isso Então, eu e meu parceiro Rajinks Derrotamos o Calamidade Que é o boss mais forte do mod E nos transformamos no Alien X Para mudar de multiverso E eu posso me dizer que agora eu estou em casa Até porque, rapaziada Estamos em um novo mundo Mas se eu fazer uma crafting table aqui Eu não sei se vocês vão reconhecer Mas a gente está simplesmente na minha Adam de Ben 10 Sim, rapaziada Dessa Adam, eu sou o dono Então, pode-se dizer que eu posso ter um pouquinho de vantagem agora, né? Eles estavam muito na zona de conforto E agora é minha vez de ficar na zona de conforto E antes de tudo Eu quero procurar o meu parceiro sagrado Cadê? Cadê? Olha o meu aliado aqui, galera O meu aliado já deve estar pronto para a guerra Vamos ver Meu Deus, Trisinaldo O que você fez com o que fez nosso mundo, mano? Cara, deu certo E, bom, você acha que a gente agora está na vantagem? Ou na zona de conforto? Eu estava dizendo para a galera, mano E eu estou muito na vantagem Ai, 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 ai É, a gente tem alguns segredos dessa Adam E, ô Rajinks Você já sabe qual mini-tri que você vai fazer hoje? Mano, eu ia fazer a mesma pergunta para você Eu já tenho meu mini-trix em mente, mano Cara, eu tenho o meu também Só que assim Para eu fazer meu mini-trix Eu tenho que ir para o Nether, tá ligado? Ah, não, calma O que? Eu tenho que se iluir, velho Você também tem que ir para o Nether? Eu também tenho que ir para o Nether, mano Nossa Bom, ô Rajinks Então o que a gente pode fazer? Vamos pegar algumas coisas aqui Como a gente está em uma vila E tem esses villards aqui fazendeiros Vamos tentar pegar a esmeralda E já achar alguma forma de conseguir ouro, cara Eu acho que eu sei como a gente pode fazer Já o primeiro mini-trix, mano Pô, mano, pior que eu estava olhando aqui E eu já sei como a gente consegue ouro, tá? Então, eu tenho duas ideias Na real, eu sei um lugar que a gente pode conseguir tudo Para fazer mini-trix, ó Já estou pegando aqui as esmeraldas necessárias, mano Mano, mas ouro já é garantido em um lugar, certeza, mano Aonde? Dragão, né, mano? Então, mas sabe não onde eu acho que a gente vai conseguir todos os minérios? Calma aí que eu vou te mostrar Deixa eu só pegar só mais um pouquinho de esmeraldas Você está com quantas? Eu estou pegando aqui Eu estou com três, mano Três? É bom ficar com quatro, ó Eu vou pegar mais uma E eu já te dou o resto do meu trigo, ó Falta só aqui, ó Dezenove trigo, ó Pronto É, é bom ficar com quatro Estou com quatro também, mano Então, Radix, me segue aqui Que eu vou te passar uma calma, mano Tranquilo, mano Estou querendo ver Aqui em cima é uma dungeon nível fraco Aonde a gente pode conseguir a redstone E aqui tem muito ouro Só que também tem muitos bichos fortes, cara Mas ele tem aquele ali, né? O quê? Ah, tem um dragão Mas se a gente for lá, o dragão vai atacar nós Será? Se a gente não atacar ele? Mas não é tão difícil, mano A gente... Ah, não, 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 não Não ataca, não ataca Vamos ver, vamos ver, vamos ver E se a gente só abrir o baú Ataca sim, ataca sim, ataca sim Você é um mentiroso Mano, não era pra atacar Que isso, mano Você é mentiroso, cara Mano, tá vendo o que você fez comigo, velho? Tá vendo, vou ser destruída comigo Mano, olha o que você fez, mano Nossa, você estragou o mapa Ô, 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 Radix Mano, vamos sair procurando um pouquinho de ferro Que a gente pode estar encontrando ali naquelas casas E pelo menos fazer um peitoral Porque eu sei o lugar onde a gente pode conseguir minério, cara Tranquilo, ali também Dá pra destruir aqueles caras lá e dá pra pegar, mano Então, é lá mesmo A gente nem precisa lutar, cara É só fazer uma armadura, pula, rouba os minérios e sai fora, mano É, então eu vou procurar isso aí também, velho Demorou Vou pegando ferro aqui por esse lado Bom, rapaziada Eu vou tentar invadir essa casa aqui Porque essa casa tem vários baús E entrando aqui nos baús dessa casa Eu posso conseguir, mano Algum minério Ó, que nem aqui tem algumas coisas Será que só vai ter feno? Cara, se só tiver feno eu vou ficar muito triste Tem baú Nossa, galera Eu vou ficar muito triste Não tem nada de importante nesse baú Mas vamos ver se aqui na dungeon a gente consegue pelo menos alguma coisinha O triste é que aqui na dungeon, cara Tem esse esqueleto, eu vou tentar fazer ele pegar fogo Vem, esqueleto Você acha que esse esqueleto vai pegar fogo? Eu acho que não vai, né Nem secumbar ele Tá pegando fogo, tá pegando fogo Vou tentar fazer ele tomar dano de fogo Porque aí eu vou pegando aqui os minérios Porque aqui sempre tem minério Tá, nada aqui Sobe Tem aqui um zumbi Mas é só derrubar ele Cara, o bom é que essa dungeon é nível baixo Aqui não tem nada Se tiver só redstone Já tá ótimo Ó, tem redstone, galera Tem redstone E também tem duas armaduras Então eu vou pegar aqui Que pode ser bem importante Beleza E eu vou aproveitar que o dragão saiu da toca O dragão saiu da toca dele, galera O dragão tá brigando Cara, eu acho que isso é uma ótima oportunidade Pra eu tá pegando o ouro dele Beleza Vamos vir aqui, ó Deixa eu só derrotar esse zumbi Beleza, zumbi derrotado Vai, dragão Não volta pra sua toca Não volta pra sua toca, dragão Beleza Tem pepita de ouro Tá, espero que tenha blocos Isso, tem bloco de ouro Mais pepita Uma espada encantada Bastante esmeralda Armadura também é útil Caraca, muito ferro Beleza Galera, eu tô feito, mano Eu tô feito fazendo essa estratégia de pilantra Tá ligado? Fica feito, perfeito, mano Agora eu preciso derrotar esse dragão Pra ele não ficar causando na vila Pra derrotar esse dragão, galera Eu vou simplesmente chegar aqui, ó Eu faço um relógio Vamos aqui fazer aqui, ó Fiz aqui um relógio Esse relógio eu vou transformar em Omnitrix E agora eu vou equipar o meu Omnitrix Mas, como eu só tenho um de XP Eu só posso virar um Anin Que no caso é o Bala de Canhão Que já é um Anin muito bom, tá ligado? Muito poderoso Cara, eu já vou tentar salvar aqui essa vila Agora que eu sou o Bala de Canhão E é bom até pra ver se eu libero mais XP E aí, dragãozão? Você vai descer aqui É que vai ser difícil eu lutar contra o dragão Sem ele descer Derrotei, derrotei o dragão Ô, coisa boa Pena que o XP dele caiu Ó, peguei aqui mais XP Beleza, liberei mais alguns aliens, galera No caso agora Eu liberei o diamante Que é muito bom Porque eu posso farmar diamante E tenho uma espada E também um escudo E liberei também o chama Que vai ser muito útil pra essa minha jornada Cara, eu acho que eu já vou de encontro com o Mano Raio Eu quero ver onde o Rajin que está Só pra trocar uma ideia com ele, mano Vou tentar trocar uma ideia com ele aqui rapidão Porque a gente já começou muito bem, cara Muito, muito bem Menos de 5 minutos A gente já tem o Omnitrix E aí, aliado Você precisa de ajuda? Ah, não, velho O quê? Ah, não Você roubou toda a minha hora Vai pegando aí, vai pegando aí O meu Omnitrix Eu vou ter que ir pro Nether, mano Então a gente Eu acho que vai ter que ser Eu também vou pra você, mano Uh, boa Você vai pro Nether? Vou ter que ir também, velho Ó, tô com 10 maçãs, cara Faz aí, faz aí Que Omnitrix feito Ufa Vamos pro Nether, então, Rajin? Cara, pior que eu vou fazer uma coisa antes Que vai me facilitar pro Nether, mano O quê? Tem madeira aí, mano? Cara, tem Eu tô Uh, sabe o que é bom fazer? Toma aí Eu vou fazer uma picareta e ferro Isso, agora, ó Consegue pegar diamante aqui pra nós, ó Toma aí Pega aí Ó, olha aqui, olha aqui Faz picareta aí pra nós Calma aí, ó Aê, parceiro Você é zica, hein, mano Aqui, Crazy Já vou te dar a tua picareta, mano Vou te dar o lado Porque eu não quero o... Ah, tá vendo como você é? Mas perfeito Mano, vamos pro Nether, então? Mano, dá pra ir Que eu já tô pronto Dá pra dar, dá pra dar Cadê você, Rajinx? Eu caí, velho Você caiu? Eu caí Mas, Crazy Eu acho que eu já vou deixar você aqui, mano Demorou A gente vai ter que se separar Porque eu tenho que encontrar uma torre, mano Mano, e eu tenho que pegar o que tá aqui já, mano É, vai pegando aí que eu vou... Eu acho que eu vou virar o chama Que ele voa E vou ir atrás de uma torre também Eu não pego fogo, né Se eu for o chama Cara, eu tô te dando boa sorte Porque eu já fiz meu waytrix, mano Sério? Tá Então a gente se encontra já já, pode ser? Tranquilo, mano É nóis, é nóis Nossa, galera Mentira que eu tive essa sorte Do lado do Nether Do lado do Nether Tem simplesmente o lugar Onde eu posso, mano Enfrentar aquele bicho ali Aquele esqueleto Ele já vai me dropar as cabeças Pelotar contra o Wither Só aquele esqueleto, cara Então deixa eu me transformar aqui no diamante Vou colocar o escudo E eu vou enfrentar esse esqueleto Eu vou enfrentar esse esqueleto aqui Porque derrotando esse esqueleto aqui, galera Toma Eu já consigo Ó, o triste é que ele me manda pra longe Mas então Derrotando aqui esse esqueleto Eu já consigo, galera Opa As cabeças Do que eu quero Vamos lá O ruim é que o meu Minitrix é o prototipo, né Ele é o mais fraco, cara Então tem que tomar bastante cuidado Pra não acabar indo de ralo Mas beleza Derrubei ele uma vez Mano, eu vou liberar muito o Alien agora, cara Eu vou liberar muito o Alien Pra eu derrotar esse esqueleto Derrotei Agora é só eu ficar quebrando essas partes do corpo Pra pegar a cabeça Galera, eu acho É, eu tive o azar Só, só um dropou Só um literalmente dropou, cara Eu vou ter que ficar derrotando Hum, ali tem mais Mas se eu ficar Ó, tem logo dois, galera Tem logo dois Então eu consigo essas cabeças Só vou aqui pegar comida Pra me regenerar antes Na real, eu vou me transformar No diamante de novo Pronto Coloco o escudo E é só derrotar esse bicho aqui, ó Ai Nossa, ele é forte, galera Ele é bem forte Mas eu já derrubei ele uma vez Vamos lá que eu vou conseguir Derrubar ele a segunda vez aqui Eu tô no lugar que ele não consegue Me acertar, galera Ai Ai, derrotei Dropou, dropou cabeça Dropou cabeça Eu vi, eu vi, eu vi Eu não sei se vocês conseguiram ver, galera Mas dropou cabeça, cara E o bom É que eu já tô com 19 XP Então talvez Aqui, aqui, aqui Até as cabeças aqui Eu acho que eu já consegui, galera Tudo Não, eu acho que eu já consegui Quase todos os aliens Desse Omnitrix aqui, mano Caraca Que tranquilo, galera Nem eu esperava que ia ser tão rápido Assim eu caí na lava Eu caí na lava O bom que o diamante Não toma dano de Caraca O diamante não toma dano de fogo Essa daqui eu não lembrava, galera Perfeito, cara Eu vou até ver Com qual alien Eu vou enfrentar O Wither, galera Vou até ver com qual alien Porque agora que eu tenho 19 XP Deixa eu só limpar aqui Meu inventário Ó, eu liberei muitos aliens poderosos Tipo Mega Olhos Quatro Braços Glutão Igual na Ártica É bom eu lutar com ele Com algum alien que voa, né Ó, feedback Liberei até o Ultra T aqui E vamos ver as últimas páginas Cipó selvagem Insectoide Cara, eu acho que eu vou enfrentar O Wither, mano Usando o Insectoide É, o Insectoide não vai ser uma boa Cara, eu acho que eu vou enfrentar Usando aqui mesmo O Bala de Canhão Que aí pelo menos Eu fico com muita resistência Vamos pegar aqui essas areias O Wither não vai voar muito, galera Porque se o Wither voar Vai azedar Aí vai azedar pra mim Então eu vou tentar colocar Em um lugar que o Wither não voe Hum, talvez dentro do negócio Não, galera É, eu acho que por aqui O Wither vai querer sair voando, né A não ser se eu deixar ele bem aqui, ó Vamos lá Vamos invocar aqui o Wither Pega aqui as cabeças de esqueleto E perfeito Vai vir o Wither Vai vir o Wither Já vou preparar aqui minha espada Vamos, galera Eu tenho que derrotar esse Wither, mano Eu tenho que derrotar esse Wither Ele vai explodir Não voa o Wither Não voa o Wither Ele vai voar, né Ele vai tentar voar, né É, ele vai voar Putz, galera Eu sabia que ele ia voar Eu acho que eu vou ter que ir com chama É, eu acho não Tenho certeza Eu vou ter que ir com chama Olha que o Wither miserável, mano Beleza, vira o chama Pelo menos com chama eu consigo voar E dá pra eu acertar o Wither E mesmo se ele estiver voando muito, galera E cair ali na lava o... A estrela do Nether A estrela do Nether não se queima na lava Então eu consigo pegar de qualquer jeito O único problema é se o Wither ficar voando pra muito longe, cara Lutar contra o Wither usando o Omnitrix protótipo É bem... É bem loucura, galera Sendo bem sincero, é bem loucura Mas como a gente tá aqui num guerra Não tá num servidor normal A gente tem que arriscar Fazer umas coisas dessa Beleza, ó Tô conseguindo dar muito dano aqui no Wither Boa, é muito bom não tá com chama, cara Porque ele vai voando Eu não tomo dano pra fogo O veneno aqui não pega direito o chama O chama é bem, bem roubado Ó, ele vai tentar regenerar Ah, não Calma Ufa, voei pra não tomar dano Caraca, ele tá invocando... Ele tá invocando mutantes, mano Ele tá... Ele invocou mutante, galera Que isso, Wither Nossa, isso daqui pra mim foi novo, galera Eu nunca vi o Wither invocando mutante, mano Mas beleza Esse mutante talvez possa ser útil pra mim Vamos ver Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada É, não deu muito certo Meu primeiro round com o Wither Vou ter que voltar pra lá Vamos voltar muito rápido, cara Vamos voltar muito rápido O Wither não sair ali, galera Senão o Wither pode sair O bom é que o portal é bem do lado, cara O bom é que eu coloquei o Wither bem ali do lado, mano E eu vou voltar com a vida cheia Caraca, moleque Que isso, mano Já encontrei o Wither, galera Ele tá com pouquíssima vida Mano, vai dar pra derrotar Vai dar pra dar ali, galera Vai dar pra dar ali Só foi um pouco dificinho aqui enfrentar esse Wither Mas deu pra dar ali, mano Já era derrotado Ele vai explodir E vai cair Não vai cair nem na lava, galera Não vai cair nem na lava o negócio dele Ou será que vai? Eu vou tentar pegar Mas se cair na lava não tem problema Porque não queima, né? Ó, vai cair Não caiu na lava Perfeito Vira aqui o bala de canhão Vamos pegar isso E perfeito Peguei, peguei Agora é só voltar pra minha casa Só voltar pra minha casa, galera Não quero nem ficar mais aqui, mano Vou voltar aqui pra casa Que eu já tô perfeito Prontinho, galera Estou em casa E eu vim parar Ixi, eu vim para longe, mano Caraca, moleque Então é bom correr, cara Eu conheço essa Seed A outra vila tá pra lá, mano Então vai ser bom eu correr, cara É bom eu correr pra gente Encontro com o Rajinx, mano Porque eu perdi muito tempo Tentando fazer esse Omnitrix E quando eu fazer ele Eu nem vou ter a Alem com ele Então é bom eu correr, cara É bom eu correr E galera O Inê tá logo ali O Inê tá logo ali Eu vou tentar chamar o Rajinx Que o Inê tá logo ali Vou falar pra ele dar um fora Ô, Rajinx Vamos dar um fora daqui Que a gente tá bem na vila Com os caras, mano E eu quero mudar de Omnitrix, véi Mano, por quê? Você não tá com Omnitrix ainda não? Não, eu tô Mas eu quero craftar outro Ah, você já fez o seu Eu quero craftar outro, né Você já tem algum alien liberado aí? Tenho todos, mano Eu tenho um dragão Caraca Então vem aqui comigo Só me dá uma cobertura Pra eu liberar outro alien Tá bom, mano Demorou Dá uma cobertura aqui Se liga Eu vi o Inê e o Crátis Estão nessa vila, mano É, o Nether bugou, né É, então Calma aí Eu acho que isso daí é obra do destino Ô, ô, Rajinx Ai, 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 ai Rajinx E faltou alguma coisa Daí vai ter que voltar pro Nether Falta pra você Cara, falta Obsidian Ih, calma aí O quê? Mano, onde que eu achei Obsidian, Crazy? Você achou Obsidian? Eu tinha achado Obsidian em algum lugar, Crazy Agora eu tenho que lembrar onde eu tinha achado, mano Cara, você não acha melhor a gente pro Nether quebrar o portal? Eu já sei Eu já sei O quê? Eu já sei onde tem Obsidian Aonde? Demorou, demorou Ah, no Ferreiro, será? No Ferreiro tem, eu já vi Eu explorei o Ferreiro Cara, demorou Tô indo, tô indo Tô, vou ver Tô aqui no Ferreiro Tô aqui no Ferreiro Pega aí, pega aí Ele tá em algum lugar aí Demorou? Mano, mas não é o suficiente, cara Falta três Não é? Não, falta três Ah, não, Crazy Vamos tentar pegar lá na outra vila, lá, mano? O que você acha? Na outra vila? Eu não quero Vamos com o Nether mesmo no outro aqui, mano Vamos? Ah, dá pra pegar, mas você quer quebrar Eu falei Vira a Alien Vira a Alien Corre, vira a Alien Corre Deixa eles ver nós, não Eu não tenho a Alien rápido Mano, não sei o que você vai fazer aqui, não, Ajix Mas confia que eu vou quebrando aqui aquele portal Vai lá, vai lá Eu confio em você Ó, eu vou entrar no portal Aí eu vou começar a quebrar E você entra, pode ser? Vai pro portal só, pô Senão eu não vou conseguir sair, pô Ah, eu tenho que entrar pra recriar, né? É, você tem que entrar pra recriar Você consegue fazer isso? Consigo Você tem que quebrar Você quebra lá dentro Isso, calma aí Isso, isso Calma aí que eu vou ter que virar o chão aqui Que eu caí, mano Você acredita que eu caí e criei em você? Mano, você é um bobão, né? Não, você também caiu, cara Então você também é um bobão, mano Ó, calma aí Eu sou bobão de natureza, mano Você é bobão de natureza? Tá, eu tô quebrando aqui os blocos, ó, Jinx Eu tenho que quebrar três Aí você já fica aí atento pra entrar Pode ser? Meu Deus O quê? Os creeper aqui, mano Não, não Você segura, você segura Eu sei que você consegue Ó Calma aí, avisa logo, mano Demorou Calma aí, falta um bloco Um bloco Pode entrar, Jinx Calma aí, Chris Que eu tô tentando fugir dos zumbis E tô entrando Entra aí que vai criar outro Já criou aí embaixo Boa Vamos meter o pé Vamos meter o pé Pra você Tô aqui, ó Entrando Ah, tá indo embora, né? Ah, lógico Cara, eu acho que a gente vai nascer lá Sendo bem sincero Ai, meu Deus Nascemos 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 bem aqui Cara, não tem problema, não Tem problema, não Vou fazer meu mini-trix Demorou? Não, Chris Mano, eu tô achando que eu tô com vontade de dar uma azucrinada, Chris Como assim? Apressei com a lindão lá e dá uma azucrinada Você quer ir lá? Você quer ir lá? Eu deixo? Eu vou só dar uma azucrinada, Chris Vai lá, vai lá Vou ficar aqui Bom, rapaziada Ai, não Ah, mano É sério isso, velho Caraca, mano Que azar, mano Eu odeio chuva, velho Eu odeio chuva, mano Caraca, que azar Só porque eu ia falar que eu já ia conseguir fazer meu mini-trix, cara Mas beleza, ó Agora vamos vir aqui Vou ter que fazer rápido uma crafting table E sim, galera O mini-trix que eu queria fazer é o famoso, terrível carne-trix Ai, 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 hein Vamos lá, vamos lá Nossa, só quem já tá me esperando ali, galera Mas equipei aqui o carne-trix O único problema é que eu não consigo me transformar em nenhum alien Até porque eu tenho um zero de XP Cara, eu quero ver como eu vou conseguir XP com esse mutante aqui, cara Eu vou ter que ser muito rápido pra fazer o quê? Eu vou arriscar Pula aqui Pega XP desse zumbi Vai Vamos, vamos, vamos Beleza Um XP Hum, não foi um ainda, cara Não foi um ainda, cara Que azar Tá, mas tem mais outro zumbi aqui pra derrotar Tá, o mutante tá bem ali Perfeito Um XP, galera Agora que eu tenho um XP O meu primeiro alien é simplesmente o Gax E com o Gax Eu posso derrotar esse mutante esqueleto aqui, ó Eu acho que o Gax Ele é forte o suficiente pra derrotar esse mutante aqui, ó Nossa, galera É, essa resposta já foi feita, né Eu fiz o carne-trix porque ele é muito forte, cara Isso que é o bom de conhecer a Adam, mano Vamos derrotar aqui esse esqueleto Só pra pegar mais XP Eu quero, eu quero ir lá ajudar o Radinx Ver o que o Radinx tá fazendo Mas com todo XP Beleza 10 de XP, cara Perfeito, cara Com 10 de XP, rapaziada Eu já liberei todo esse Omnitrix, mano Ó que coisa absurda, velho Eu já vou ir lá Eu não sei nem se eu vou de quatro braços Ou se eu vou de diamante, mano Mas eu acho que eu vou de diamante Por conta da espadinha, velho Mas beleza, ó Já vou até virar aqui o XLR8 Quem será esse daqui? Quem será que é esse? Cara, com o Omnitrix do Reboot? Que? E aí, maluco? Maluco? Por que você tá me chamando de maluco, cara? Cara O quê? Depois você ia pro Nether Por que eu ia pro Nether? Tem um cara atrás de respostas, mano Um cara atrás de respostas? Ele tá atrás de mim? Ele tá atrás de você Mano, ele é da sua dupla? Ele é minha dupla, ué Oxi E por que ele foi pro Nether e ia atrás de mim? O Radinx disse que você tava no Nether, ué Meu Deus do céu, cara Cara, ele passou O Radinx eu ia Por que você passou a informação falsa, Radinx? O que é a informação falsa que eu falei, mano? Ele, ó Ele falou que você falou que eu fui pro Nether Peraí que eu tenho que fazer um negocinho, mano Ah, tá É... Eu achei que tava no Nether, véi Ó, olha as costas Ai, 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 ai Viram lá, né? Você viu minha dupla, ô, Crato? Você viu minha dupla? Você é uma armota, né, véi? Você quer que eu vá atrás da sua dupla, mano? Cara Vai lá, mano Ele tá atrás de você E, cara O que aconteceu? Cara, eu não sei o que tá acontecendo Então eu vou pro Nether encontrar seu parceiro, cara Se você falou que ele tá querendo falar comigo Eu vou falar com ele Eu sou curioso Tá, onde será que tá esse cara, mano? E por que será que ele quer falar comigo, mano? Esse maluco é doido Eu tenho medo dele Cara, o único problema é que eu tô vendo muito esqueleto Tô vendo muito mob Mas eu não tô vendo esse cara ainda, não Não sei o que ele quer comigo, não Meu Deus Eu nem imagino o que ele queira falar comigo, cara É bom que eu já tô até de quatro braços aqui Ligeiro Eu acho que ele já deve tá muito longe de mim, véi Muito, muito longe E eu não quero nem enfrentar mais um desse bicho, cara Não tô muito afim, não Porque se ele veio lutando e eu perder um pouco de vida Ele pode usar desse fator pra tentar... Oxi, um Goku ali? Logo o Goku? Oxi, deve ser ele Ele é fã do Goku? Será que se eu soltar uma palma ele vai me ver? Soltei uma palma Ele não me viu Solta outra Vixe, que maluco doido Ah, então aqui que você tá, Crazy É, mano Eu só achei por conta dos diamantes Antes disso eu derrotei alguns esqueletos Achei interessante A sua Adam também viu Porque... Bom, aqueles esqueletos dropam o crânio de Wither, né? Uns gigantescos Então, ele ajuda a ficar mais forte, cara E eu já vi que você já fez aí um Omnitrix que você curte, hein? É, eu fiz o único Omnitrix que na minha cabeça seria poderoso E eu já vejo que você foi atrás do Cardtrix Não significa que você derrotou o Wither Sim, mano Foi muito difícil, véi Imagina o que aconteceu, cara Nossa, eu tô sendo horrível Mas, bom, é meu próximo legado, então, é esse Atrás desse Omnitrix que está no seu braço Cara, é que, tipo assim Ele em si, até agora, é razoável Mas, tipo, ele vem coisas boas, entendeu? No futuro distante Sim Eu entendi, eu dei uma olhada no draft Então, e o futuro que não é distante, né? Que é bem próximo É, o de você com quatro braços É, só um de nós dois vai sair daqui, Vitor Ah, mano, você não quer me chamar pra um PVP, véi Ah, eu tô bom Eu quero descobrir a força desse Omnitrix que você tá usando Cara, é assim Tá bom, tá bom Dá pra dar ali, dá pra dar ali Só que eu sou muito lento Mas dá pra dar ali Eu acho que eu vou ter mais força Mas eu vou ter mais... Não sei, mano Cara, não sei Dá pra dar ali Não, tá tranquilo, cara Tenho total confiança em... Mano, eu tenho confiança no que eu tô fazendo E você... Vou falar em mim Obrigado, cara Bom, depois de derrotar você Eu vou derrotar aquele esqueleto que tá ali embaixo Você tá tão confiante assim? Cara, se eu não tiver confiança em mim, quem vai ter? Demorou, então, quando você... Ó, quando você falar já Vamos nessa, então, Feito Vamos 1, 2, 3, valendo Ai Nossa, o pior já vem é essa velocidade do Goku, mano Ih Você tá tomando muito dano? Claro, óbvio que eu tomo Mano, porque eu também Muito Tipo, absurdo O problema não é nem isso, só Toma Ai Você pula alto pra caramba E o esqueleto me deu dano Ai Nossa, quebrou Quebrou minha armadura, já era Quebrou minha armadura, gente? Quebrou Nossa, quebrei a sua, mas não deu Você ficou quanto de vida aí, aliado? 5 hotbars, amigo É... Não, tá tranquilo, tá tranquilo, Inês Tudo faz parte dos meus planos Boa sorte aí pra você Aham Valeu Eu vou derrotar mais coisa aqui no Nether Vocês ainda não entenderam porque eu fiz o Carnitrix Mas eu vou explicar aqui O Carnitrix não é o mais forte Eu poderia ter feito relógios mais fácil e mais forte Que nem, no caso, vou dar um exemplo O Jujutsu Trix Ele é bem tranquilo de se fazer É só derrotar uma Horaga O Omnitrix Tunado Que ele é bem bom Porque os aliens, tipo, da força de um Supremo E é bem tranquilo de você fazer um Omnitrix Tunado Eu consigo fazer Ou eu poderia ter feito até mesmo O Animitrix Que é o que ele tá usando Que é bem fácil Mas o porquê eu fiz o Carnitrix? Além de ter essa evolução aqui Que é a evolução que eu quero chegar Eu meio que quis enganar eles Eu vou até falar com a minha dupla Cadê? Oxi O que? Eu não acredito que você perdeu o Crazy Mano, calma, calma É o meu plano Ô, ô, oi Jujutsu Você sabe Que tem três Omnitrix aqui Que é muito forte Ninguém sabe, né? Mano, eu tenho um em mente Que eu conheço Sabe por quê? Mas não fala Não fala Não fala Que os inscritos é fofoqueiro Ah, não fala então Eu usei um vídeo Ah, sim Rapaziada Pra quem não tá entendendo Tem três Omnitrix Que são bizarros E ninguém sabe Da existência Tipo, sabe mas não sabe Tá ligado? Ninguém bota fé E eu peguei o Omnitrix Pra meio que Ir pra um caminho oposto Ô, Rajinx Peraí você Ah, tá Ir pra um caminho oposto Pra enganar eles Ah, eu entendi Pra ele achar que você vai no final Pro Biocarnitrix Entendeu? E no final Eu não quero nem fazer o Biocarnitrix Eu quero fazer o Biocarnitrix Amanhã Pra ele achar Que eu vou, tipo Pra ele ficar na dúvida Aí no último dia, Rajinx A gente vai vir Daquela forma, entendeu? Então a gente vai ter que fingir Que tá jogando mal Escolhendo Omnitrix errado Pra no final E com o top Você acha que essa estratégia Vai dar certo? Mano, eu tenho estratégia Mas sabe que eu já tô Eu já tô fortinho, sabe? Aham E uma coisa aqui Que eu vou explicar aqui Eu poderia muito bem Ter usado o Olen X, galera Só que ao mesmo tempo Eu não poderia Por quê? Porque o Olen X Que não toma dano Que nem bate aqui em mim, ô Rajinx Os Olen X Que não toma dano Você toma, você toma Viu? Então, os Olen X Que não toma dano, rapaziada Eles são proibidos E, Rajinx Eu posso te passar uma missão? Fala Derrotar o Inê Pra ele ver que também as coisas não são assim Não, agora Agora, agora Com esse Olen X Agora? Aham Vai atrás dele Eu vou te passar essa missão Por quê? Pra você mostrar que não tá de brincadeira E fala assim Que fala pra ele Que você não tá de brincadeira E que o que tá por vir Vai vir Eu desafio você fazer isso Vixi, mano Mas eu tenho que encontrar ele lá na lua, mano Vai, vai, vai Você consegue Vai lá Quando você viu ele? No Nether Ele vai tá ali perto da vila dele Então vai lá Eu tenho esse desafio Vira o Olen X e derrota ele Chama ele pra um X1 Então eu tenho pro Nether, mano Vai lá, vai lá Chama ele pra um X1 Bom, galera Agora que eu deixei o Inê ocupado com o Rajinx E bom O Rajinx tem um Omnitrix mais forte que o Inê O Rajinx consegue derrotar o Inê A não ser se alguma coisa acontecer Mas se ele derrotar ou não derrotar Pra mim, tanto faz O que que eu vou fazer? Já pra ir preparando Eu tô pensando em talvez Eu fazer um Super Omnitrix Pra ter um Omnitrix reserva Eu quero realmente enganar os caras O meu plano é enganar os caras Cara Tudo perfeito Tudo perfeito O Rajinx derrota eles Eu engano os caras Eu já vou até preparar aqui Nossa, galera Se esse meu plano dar certo Eu vou ser o maior gênio, cara Eu já tô até vendo que eu vou ser o maior gênio Ó, tem um dragão aqui Pra enfrentar esse dragão É óbvio que eu já vou virar aqui o Alien X Perfeito Vou dar um tapa aqui nesse dragão aqui, ó Tomou Vou pegar os ouros e as esmeraldas Que vai ser de grande utilidade E agora, rapaziadinha Eu posso até fazer o Carnetrix definitivo Só que eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu vou guardar essas esmeraldas Tá faltando uma redstone, cara Que azar Vamos ver se eu consigo achar uma redstone por aqui Se eu achar é GG Mas eu acho que aqui vai ser bem difícil, galera Ó, o ouro é bom Mas esse redstone vai ser delicado De eu achar aqui Cara, talvez se eu olhar todos os baús lá do dragão Eu consiga achar uma redstone, né Porque eu nem olhei todos os baús do dragão Mas qualquer coisa eu subi em cima de uma dungeon também Agora com esse minitrix aqui Até dungeon rank S eu consigo fazer, galera Que no caso é aquela grandona ali Mas ó, vou olhar todos aqui os baús Eu acho que não vai ter redstone, tá Não tem problema, não tem redstone não, galera Redstone vai ser bem tranquilo de encontrar Vai ser a parte mais fácil Olha o tanto de esmeralda, cara Ô, maravilha, ô, maravilha É muito bom, cara Eu não preciso me preocupar agora Tipo, de eu matar ele ou não De eu derrota ele ou não Vou deixar ele ir lá fazendo as coisas E me preparo pro final Ô, coisinha boa aqui Com certeza eu acho redstone Ou não, né, galera Os dois aqui eu não achei redstone Ô, crazy O quê? Mano, você não acredita, velho O que que aconteceu? O independão na farofa Ah, você zoou ele? Ele peidou na farofa Mas ele falou assim Ah, eu não tenho tempo Vocês sabem de tudo Ah, dona Não, não, tá tranquilo Ah, eu vou considerar peidão Eu vou considerar peidão Você falou isso? Você falou isso? É, aí ele falou Pode considerar o que quiser, mano Aí eu falei Tá bom, mano Tá bom Então no próximo episódio Eu quero essa batalha Você é zica, moleque Eu falei pra tomar um sacolão Ele falou pra mim Eu falei Ih, quero ver, hein Ai, 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 ai Ô, 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 ô Você tem alguma headstone pra me prestar? Mano, o pior é que eu tenho cinco ainda aí Uh, valeu Porque o meu plano engana-bobo começa Você tem que watch the table também? Ah, eu tenho quatro madeiras Peraí Mas engana-bobo é complicado Ó, ó Você vai ver como funciona o plano engana-bobo Hi, Jinx Você vai ver o Omnitrix que eu vou ficar andando, mano Tipo, é um Omnitrix muito forte Tá ligado? Mas que é meio esquecido Olha aqui Toma Eu só não posso usar ele ainda Porque eu não tenho XP Ah, o Supremo, mano Uhum O que que você acha? Por conta dos Ultra Supremo É, o pior é que ele foi inteligente, mano Não Ah, Jinx, eu mosquei Uts, já sei qual Omnitrix eu vou fazer amanhã E eu não vou falar agora Já sei Nos vemos amanhã então, meu rei? Mano, nos vemos amanhã Demorou Estamos em mais um dia No nosso servidor de bem dez guerra E família, hoje temos que dizer Que é um dia que meus planos Meio que estragou Vai ser meio delicado o meu plano de hoje Até porque o meu plano, galera É fazer um Omnitrix Que ele é forte Não é o mais poderoso Mas ele é muito, muito, muito Forte pra início Só que o porquê eu falo assim Que o meu plano estragou Aqui no servidor Só tá eu, o Rajinx e o Inê Ou seja, não tá o Kratos Por algum motivo O Kratos não tá online hoje E eu mandei o Rajinx lutar com o Inê Então não tem como eu lutar com o Inê E o Rajinx lutar com o Inê Um 2v1 Eu não faria, tá ligado? Mas se o Rajinx perder Eu posso lutar com o Inê Mas eu tenho total confiança no meu parceiro Mas vamos tentar colocar o nosso plano em ação Primeiramente Eu tô aqui com esse Omnitrix aqui Tá ligado? Que é o Super Omnitrix Que eu coloquei no último vídeo E eu tô com zero de XP Ó, ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Fala, sapeca Ô, pro Rinaldo Você roubou minha redstone Que tem a renda aí Redstone? Não tem É, é, é Eu tenho uma Você precisa de quantas? Uma? Uh Tá aqui É, eu preciso de relógio, mano Aí, ó, aí, ó Cara, mas aqui na nossa base dos humanos Não tem, não? Eu não sei Mano, você nem olhou os baús E já veio me impedir Foi isso que você fez? Você roubou as minhas? Cara, peraí Eu tô tentando procurar aqui Ó, tem esmeralda aqui, ó Você viu? Peguei esmeralda, mano Ó o tanto de ouro Nossa Cara, o rapa passou Tô, tô, tô Peguei aqui, ó Três aí, ó Não vou te deixar sem minério não, mano Rai Ô, mano Rai Eu quero que você seja o meu soldado O meu guerreiro, tá ligado? E hoje é você que vai lutar com ele, mano Não sei se eu vou lutar hoje, mano Não, já tá marcado Já falei que o rapaziada Tá marcado? E você vai com esse relógio Ou você vai fazer um outro? Não, eu vou fazer Posso? Será que eu falo, mano? Vou falar, vou falar Não, você quer falar? Ah, vou falar, vou falar Eu vou fazer o relógio do poder Hum, no caso do bem irado É, esse mesmo Divertido Eu vou fazer um também de Omniverse, mano Hum, então deve ser da hora, tá? Ele, não, ele é da hora Eu não vou, mano Você é louco Vai ser da hora É isso que é o bom de conhecer a Adam, né, Radinx? Poucos detalhes Mano, ele já sabe os dois de que, né É, caminhos e poucos detalhes, cara Eu vou deixar você fazer esse Omnitrix Que eu vou fazer Eu acho que o meu é fácil Pra ser bem sincero, cara Você quer falar Deixa eu ficar com medo aí Não, eu vou fazer o estabilizador de formas do albido Uh, esse também precisa do Omniverse, né? É, então Eu tô vendo agora aqui o craft dele Que por algum... Enquanto eu tô conversando com você Eu vou fazer até o relógio já, mano Não, faz aí, faz aí Ó, tô procurando aqui, ó Super Oxirradinho Cadê o craft dele? Ah, não, tá aqui Eu já achei ele Ah, achei aqui, ó Super Omnitrix Nossa É, eu vou precisar do Omniverse de... Nossa, mas sabe o que que eu não tenho? Edstone Edstone Edstone, credo Edstone, credo Mano, vai atrás de fazer seu Omnitrix Eu vou atrás de fazer meu Omnitrix E depois a gente se encontra Pode ser? Pra trocar uma ideia? Tá bom, mano Tchau Demorou Sim, rapaziada Eu estou querendo fazer o Super Omnitrix do Albido O estabilizador de formas Pra quem já assistiu os vídeos antigos do canal Sabe o porquê eu vou fazer ele Pra quem não assistiu Vai descobrir hoje Mas a primeira coisa que eu preciso conseguir Pra ser bem sincero É um de XP, né? Porque eu não tenho nem alienígena Não tenho... Como eu vou conseguir o Omnitrix sem ter alienígena, tá ligado? Como eu vou lutar contra Dungeon E fazer essas coisas Vai ser uma tarefa muito, muito, muito difícil de fazer sem alien Então é por esse motivo que eu vou fazer Eu vou pular aqui no mar Porque a forma mais fácil de você conseguir um de XP, galera É derrotando peixe, cara Porque peixe nasce muito Essas lulas Peixe nasce demais E eles dão um XP bem favorável, ó Fica vendo, ó Derrotei aqui o peixe Já consegui aqui, ó Um de XP E talvez eu consiga até dois, ó Quase dois com dois peixes derrotados Ou seja, é sempre bom derrotar peixe Mas agora que eu já derrotei aqui o primeiro Eu já tenho o meu primeiro alien do Super Omnitrix Que no caso é o Fogo Fato Como vocês podem estar vendo Eu posso virar o Fogo Fato Supremo Que, tipo, bem da hora E também posso virar o Fogo Fato Ultra Supremo Ou seja, é todos bem fortes esse do Omnitrix Mas o que eu vou fazer é ainda mais forte Porque é de Omniverse E lá tem um segredinho que poucas pessoas sabem Então eu quero explorar esse segredo Agora, galera Eu vou atrás de fazer alguma dungeon Eu vou atrás de fazer alguma coisa Eu vou até colocar aqui meu Carnitrix Que eu tenho todos os aliens liberados E eu vou tentar procurar redstone Seja em dungeon, seja em dragão O que eu achar primeiro Vai ser onde eu vou explorar Pra conseguir redstone Eu sei alguns lugares que pode entregar redstone Tipo, aquela dungeon rank S Cara, por que não ir pra dungeon rank S? Né, vamos lá, vamos lá Chegando perto da dungeon Eu encontrei aqui uma casa de humanos Onde eu posso estar conseguindo XP E onde eu posso estar conseguindo também, rapaziada Minério, cara Então eu vou até aqui, ó Toma aqui, ó Pegar minha espadinha de madeira Minha espada humilde Vou derrotar esses bichos aqui com dois tapas Até porque eu sou o fogo fato Vamos ver, ó Se eu encontrar aqui redstone, cara Vai ser muito bom Mas é bem difícil esses humanos ter redstone Normalmente eles tem muita esmeralda Aqui, ó Esmeralda Tem ouro Mas redstone é meio delicado Pros humanos ter, cara Por que será que eles não tem redstone, mano? Eu sempre tive essa dúvida Por que os humanos não minera redstone? É, ó Mas os humanos Sem, sem redstone mesmo Cara, eu acho que antes de fazer aquela dungeon ali Já que é uma dungeon rank S Eu vou ver eu derrotar o dragão Que tá atormentando tudo aqui Porque como eu sou o fogo fato supremo Dano de fogo eu não vou levar Tá suave E aqui tem logo um dragão de fogo Cara, hum Já foi explorado esse dragão de fogo Hum Já foi explorado esse dragão de fogo, galera Caraca Que azar, cara Deixaram o dragão vivo e no... E pegaram os minérios Cara, o que eu vou fazer, então? Eu só vou derrotar o dragão Só pra pegar mais XP Até pra liberar mais aliens E eu vou fazer a dungeon mesmo rank S Com os aliens novos que eu liberar Nossa, mas esse dragão aqui Tá dando trabalhinho, mano Que isso, véi Deixa eu virar aqui o ultra supremo Só pra acabar com a graça Pronto Já era Derrotei aqui o dragão Vamos pegar o XP 3 de XP E agora, rapaziada Com esses 3 de XP Eu liberei mais 2 aliens Que no caso é o Gosma Que não tem supremo Mas o Gosma tem muita regeneração Chega a ser absurdo E também... Ó, cromático, moleque O cromático tem muita resistência Cara, eu acho que eu vou fazer Essa dungeon com o cromático Se bem que o fogo fato Seria a melhor escolha Pra fazer a dungeon Já que ele tem supremo O ultra supremo Mas eu vou fazer com o cromático Porque, pô, eu gosto muito do cromático Gosto da voz do cromático Dos poderes do cromático Eu gosto de tudo do cromático Cara, eu não sei porquê Vamos ver se eu acho Ó, muita esmeralda Beleza Bom, que esmeralda eu tô conseguindo, cara Mas o meu foco agora Não é esmeralda, hein, Minecraft Eu iria ficar muito, muito, muito Agradecido, Minecraft Se você me desce um pouquinho De redstone, assim, sabe Tipo, num... A troco de nada Sem querer nada Só chegar assim Me dar uma redstone Ou sei lá Me dar um totem aqui De imortalidade Também seria bem útil, tá ligado Vamos ver se eu consigo achar aqui Alguma coisa, né, galera Se eu achar, é GG Se eu achar aqui, é GG demais Mas, ó, XP Consegui 4 XP Deixa eu ver o próximo que eu liberei Agora que eu tenho 4 XP Se for hernomos... É hernomosauro, hein Hum, dungeonzão Acho que eu vou de hernomosauro Supremo, hein, galera Caraca, hernomos... É, se bem que o hernomosauro Não passa, mano Putz, não vou de cromático Eu vou ver porque o hernomosauro Não passa ali no buraco Ele é muito grande Tá nascendo muito bicho Mas, mesmo assim, não... Não tá vindo o que eu quero, né, velho Não tá vindo o que eu desejo O que eu almejo Cheguei no último andar Ó, já vou enfrentar aqui o boss aqui Mano, acho que dá pra dar De enfrentar esse boss aqui, mano É logo um mutante... É logo um mutante zumbi, mano Se dá pra dar ele de hernomosauro, hein Acho que dá pra dar ele de hernomosauro, mano Vamos fazer esse teste aqui Vai, rápido Hernomosauro, supremo Ai, explodi tudo Tá, agora ele vai vir... Vai tomar só aqui, ó Pra deixar de ser bobo Toma Nossa, hernomosauro supremo é absurdo, cara Hernomosauro supremo é absurdo Eu vou contar quantos tapos Que ele tá levantando ainda, ó Aí ele vai ficar o normal, vamos lá Ó, ficou normal Um tapa, um tapa Mano, é um tapa O hernomosauro supremo deu um tapa no mutante, cara Vamos ver aqui agora o baú Esmeralda e poucas redstone, galera Mesmo assim não é o suficiente pra que eu precise, hein Vai faltar mais quatro redstone, galera Vamos ver se pelo menos eu liberei aqui o arraiajato Porque eu liberei o friagem, o macaco-aranha, o eco-eco É, eu não liberei o arraiajato Eu liberei o quatro braços Mas eu não liberei o arraiajato, mano Que isso, velho Porque se eu tivesse com o arraiajato Eu poderia só sair voando, rapaziada Em busca de outra dungeon Ou em busca de outro dragão Mas eu vou virar aqui mesmo o XLR8 E vou ficar correndo até encontrar outra coisa Porque falta mais quatro redstone Mais quatro redstone E vai ser o perfeito Pra eu conseguir fazer o meu Omnitrix, cara Eu tenho que fazer o meu Omnitrix E liberar o certo alien dele, mano E se eu não me engano Esse certo alien que eu quero é o último Então vai ser um baita trabalho, mano Um baita trabalho Deixa eu ver se isso aqui eu consigo achar alguma coisa Não é, galera Não teve nada Vou ter que sair procurando mesmo Rapaziada Aqui tem outra dungeon rank S Que no caso é a dungeon do Herobrine E tem simplesmente um Mutante Creeper ali, cara Se tem um Mutante Creeper deve ser bom Eu posso... Mano, eu vou de Friagem Supremo, moleque Eu vou de Friagem Supremo Eu ia falar que eu poderia ir de Macaco Aranha Mas o Friagem, mano Ele é o meu Supremo favorito, cara Tirando o Eco Eco, é claro Mas, mano O Friagem, ele é muito da hora Olha, esse Creeper aqui vai tomar ali Vai pra dar ali, Creeperzão Vai pra dar ali, Creeperzão Você tá lutando contra um Ser Supremo, moleque Ele vai explodir Olha, ainda me pegou um pouco essa explosão, cara Mas beleza Toma Dá pra derrotar ele aqui bem tranquilo, mano Dá pra derrotar bem tranquilo Vai explodir Foge, 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 foge da explosão Beleza Perfeito Consegui fugir Uuuuh Creeperz se explodiu Que isso Ele se explodiu Nossa Eu não ganhei nada de XP Porque ele se explodiu, galera Eu não poderia ter deixado ele explodir, mano Se eu tivesse derrotado ele Eu ganharia o XP Mas beleza Vamos tá explorando aqui essa dungeon Opa 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 Que isso daqui é perigo Esse é perigo É, era perigo Deixou de ser perigo Beleza Vamos entrar aqui, normal Ó, já consegui achar aqui Redstone Tem diamante Massa dourada é bem útil Tá, mano Aí você tá de brincadeira Soltar um item desse na minha mão, né pai Óbvio que eu vou guardar pra final, né Ó, ó o item que solta na minha mão Simplesmente o item mais raro do Minecraft Pro dono da addon Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Se o Minecraft quer me ajudar Quem sou eu pra negar, né Tá, então agora vamos fazer aqui a bancada Pra fazer esse Omnitrix Se eu não me engano Eu tenho que fazer o... O definitivo O definitivo É tranquilo de se fazer Eu vou ter que fazer aqui um relógio Eu sei fazer o definitivo de cabeça, galera De cabeça Aqui, ó, pra vocês, ó Definitivo aqui, ó Pronto, ó Fiz aqui o... Ó, ia dar bug, hein Ia dar bug, hein Porque o Minecraft é o mesmo Mas, ó Peguei aqui, ó O protótipo Agora aqui, ó Recalibrado E se liga Definitivo sendo feito Definitivo feito E agora Estabilizador de formas feito, né papai? Estou quase pronto 90% Já tirei aqui meu Omnitrix Calma aí pra não substituir Vamos equipar E perfeito, galera Equipei o estabilizador de formas do Albido Porém, não tenho XP Não posso virar Alien Isso é o básico Então, eu já vou tentar descer aqui É, eu posso usar o Super Omnitrix, né galera Isso daqui eu posso usar Então, Gosma Já pega aqui o meu Omnitrix Nossa, eu tô com o meu inventário também É uma baderna, né galera É uma baderna Inventário do Crazy M7, mano Que isso Mas, mano Eu já vou tentar aqui Pegar a XP Vai pra uma batalha mais dura, ó Ali tem Drawned Derrotando esse Drawned Eu já consigo um de XP Isso é certeza Conseguindo esse um de XP, cara Eu já vou me preparar Pra liberar o Alien que eu quero, mano Eu não lembro qual número ele vai ser, tá ligado? Ó, consegui um de XP Mano, se for o primeiro Hum, não é o primeiro Deixa eu ver qual vai ser o número dele Eita Eita Tá, ó Se eu for parar pra contar o número dele é 7 14 21 Pra eu conseguir 21 de XP Eu tenho que derrotar mais ou menos Dois mutantes E eu sei onde eu posso encontrar esses dois mutantes Que tá bem, bem perto aqui do meu lado Mas já vou transformado, né Já vou com o Kurat Porque eu também, bobo, eu não sou, né Pô, meu Alien favorito É óbvio que eu vou usar ele Mas assim, galera Não sei se vocês sabem disso Mas se vocês virem pro Nether Só tomar cuidado pra não cair numa lava, né Porque eu não tenho nenhum Alien aqui Que sobreviva a fogo Por enquanto Mas assim, aqui no Nether A probabilidade de vir mutante Tanto o esqueleto O Wither Ou o esqueleto normal É muito, muito, muito alto Não me pergunte o porquê Não vou saber explicar Mas eu sei que tem muito Mutante esqueleto no Nether, cara Tanto que, ó Aqui você já consegue ver uns vestígios Ali em cima tem mais E eu tenho E ali em cima eu já achei um E ali em cima eu já achei um, galera Então, tipo É muito fácil você farmar no Nether Vou subir lá pra derrotar aquele Aquele miserável ali Aquele bicho bonito Ó o bicho bonito ali, ó O bicho bonito tá ali Tá, o bom que o Rat pula alto Vai, me dê XP Me dê XP Me dê XP Beleza Com esse XP aqui, mano 3 de XP Ai, ai, ai Eu vou ir com o Rat Porque eu quero mandar a real, mano Eu quero Eu vou até com o Rat Supremo Eu quero mandar a real Tá, ali tá Eu quero ver como eu faço Pra chegar lá só, galera Tá um pouco chatíssimo De eu chegar ali Mas é só eu ser um pouco inteligente E chegar assim do jeito que eu Que eu imagino Ah, mano É sério, Blaze É sério, Blaze Pô, a Blaze que eu gosto Me dá dinheiro, cara Não tacar fogo em mim Beleza, vamos pular Toma Nossa Ó, e dois ali Na sequência Nossa, o Rat Três ali na sequência Galera, eu vou conseguir Esses 21 de XP Eu vou conseguir Esses 21 de XP Mano, o Nether é absurdo Pra quem quer XP, galera O Nether Ó, consegui 15 Derrotando só um Vamos lá 21 no segundo Uh Aqui foi perigo, tá Esse daqui, ó Que eu acabei de passar Foi, eu passei por um ato perigoso, galera Acabei de passar por um ato perigoso Vou pegar um Alien que voa agora Já que eu já tenho 15 aqui liberado Na real Que voa Nem precisa Eu posso vir aqui de Macaco Aranha Viro Supremo E vamos na teia, né Vamos na teia Eu sou bem acostumado a ser o Homem-Aranha mesmo Deu pra ir na teia Tá, se eu derrotar só mais um Ali, ali aqui, ó Se eu derrotar só mais esse É certeza que eu consigo esse 21 de XP Só esse Vamos lá Hum, vamos ver 21, certinho 21, certinho Galera Iremos abrir o jogo Porque simplesmente O Alien X Desse Omnitrix Não é um Alien X normal É um Alien X Supremo, moleque Sim, é um Alien X Supremo Cara, a versão disso daqui é um absurdo Então se o Radix perder, eu não perco Tá ligado? Se ele perder, eu não perco A força disso é um absurdo Mas beleza Agora eu vou virar aqui o Grava-Atac Só pra voltar mesmo Aproveitar Ih, se o Grava-Atac não tá voando por algum motivo Se o Grava-Atac não tá voando Caraca, moleque Eu jurava que o Grava-Atac voava Vamos voltar lá com algum Alien que voa O Equ-Eco Supremo aí, ó Volto lá voando Tals Supremo muito forte Olha esse voo do Equ-Eco, mano Que voo Mano, que voo da hora Esse Equ-Eco, ele é mais fraco do que o... Oxi Oxi Mano, eu tô pronto Mano, eu queria... Me ajuda aqui a derrotar esses caras, então Ô, Raio Você quer que eu ajude? Oi, mano Quer que eu ajude? Ah, não, eu... Eu dou um tapa também Se você quer me ajudar, eu ia falar receba Ó, toma aí Você viu porque eu escolhi esse Omnitrix agora? Eu tô ligado, mano Derrota aí, ó Pega o XP aí E o meu, já percebeu também, né, mano? Aham Porque eu tô com ele, né? Eu vi, né? Ele também é bem forte Não, ele é absurdo Você vai assim mesmo? Eu vou assim, mano Já tô com 24 XP e já tô pronto Vamos pra Dali, vamos pra Dali Vamos lá, eu quero jogar você pra lutar, mano Ah, né, então só procurar ele agora, mano Vamos aí, vamos aí Pronto Diria que eu achei vocês, né? Caraca, bem fácil até Uma vila do lado de uma torre gigantesca Cara, mas eu ainda não achei você Calma aí, eu vou tentar olhar Ah, ah, ah Calma aí Ih Eu não tô vendo Cara, é só tu olhar pra cima, velho Ué Eu não tô vendo também, não Eu também não Não? Ah, ali, ali, ó Aqui, ó Onde? Ah, Lentis, ó Ah Nossa, eu não gosto desse relógio aí, não, hein, né? Ele é muito feio, mano Cara, é o Carnetrix definitivo Eu nunca tinha visto ele, velho Tem alguns outros também que eu nunca tinha visto Porém, isso aí eu vou deixar pra frente Pra mais pra frente, ó Cara, tem muitos que eu nunca vi, mano Sério? Não É esse cara me atacando Ele não gostou da piada Ó, para aí, para aí, para aí Ele tá me atacando Caraca, caraca Por muito sem querer Caraca, mano E aí, galera Estão afim de uma aposta? Pô, eu fecho, hein Eu tô, eu tô Eu quero brigar, mano Eu quero brigar Então, André Amorô Vamos fazer assim Já que eu tô sem a dupla aqui Eu quero apostar com cada um de vocês Sim, X Esmeraldas Eu fecho Quem ganhar leva tudo de todos E como vai ser a batalha? Mano, sei lá Vocês estão em dupla Pode ser cada um por si E quem ganhar leva de todos Tanto faz Demorou, demorou Não ligo de brigar, não Também não Eu também não ligo Valendo Esmeralda E eu quero descobrir o poder Eu quero descobrir o poder desse Alen X Eu acredito que vocês também vão com Alen X Eu quero testar o poder de um Alen X Então é perfeito você estar de Alen X Crazy, a gente vai... Mano, a gente vai pra ele do Crazy, tá ligado? Não, porque... Para de dar spoiler Para de dar spoiler Como assim? Sem spoiler Sem spoiler Sem spoiler Ele não é do seu time Ele não é seu time Para Mas agora é um por si Você viu que boca aberta, mano? Nossa, tá com Alen X Supremo? Eu tô com Alen X Supremo 1, 2, 3 Ih, valendo 10 Esmeraldas Valeu 10 Esmeraldas E vai ser eu que vai ganhar, cara Porque eu não me importo Sem essa de time, mano Não, eu não tava dizendo Não, eu vou ser essa de time Sem essa de time Beleza, então Você vai ficar me atacando E o Crazy vai ficar olhando, é isso? Olha lá, ele tá... Esse cara é manipulador, Radinx Eu conheço esse cara aí há anos Eu não sou manipulador Eu sou justo Ele é Beleza Ele tá me atacando E você tá olhando Não, eu tô indo atacar É que eu não tô... Eu não sei quem é quem, mano Nossa Ué, eu vi Que isso, Radinx Os caras falam que não... O quê? Se dá dano? O quê? Se dá dano? Ai, quem tá vindo aqui? Meu carilho, mano Calma aí Aí, ó, ele fez a gente se tirar vida aí, Radinx Pra mim, moleque Claro que não Claro que sim Claro que sim Claro que não Vamos aí, Alixis Beleza Todo mundo fugiu, é? Não Acho que todo mundo deu uma... O Crazy não O Crazy tem vida pra caramba ainda Eu tô aqui Eu dei dano ainda, tá? Você não tomou dano? Não, não Me deram dano, mas eu já reinerei tudo Nossa, calma aí Ué, como assim? Seu Alixis tem regênio? Tem alguns que tem, mano Tá brincando com a minha cara, mano Por isso que eu falei que eu me reforço O do Radinx é o mais perigoso Por isso que você não tem dinheiro Vocês focaram em mim e o Radinx, ele é o bizarro daqui Caraca, olha, a gente não acredita com o Radinx Eu sei, mas você também dá dano, né? Não foge muito, não Esse daí, hein, é o Alixis Apice, né? O bem irado, pô Sério? É, 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 o dele é o Omnitrix definitivo Ah, não, Radinx, sai daqui Mas o meu também é o definitivo, Crazy Putz, é verdade, né? Só que... Nós tá se batendo muito aqui, ô Radinx Eu acho que você deu uma erradinha no seu lado aí, viu? Ah, nada disso, nada disso O público concorda O meu também é o definitivo Porque eu não tinha essa parte do meu Porque o Carnetrix, ele não é, tipo, tão forte quanto o povo Ah, sim, beleza O Azimut não é o mais sábio das galáxias Ai, calma aí Nossa, o pior que o meu maior pesadelo é esse daqui, mano É, que tem regime É, é o maior pesadelo, velho Eu acho que o maior pesadelo de qualquer ser humano É o maior pesadelo é esse daí, mano Eu senti assim, então em ápice de força aqui Talvez ele seja o mais forte Talvez, ele é certeza que ele é o mais forte Por conta do regime Eu não sei a força do meu Eu não sei a força do meu Por conta do regime A força do seu é muito boa E talvez por conta do regime O seu seja bem poderoso E aí, como tá a vida de vocês? Ah, tá uma merda pra mim Mas fora que o meu definitivo é uma bucha Pra mim também tá bem merda, Wiener Você não tá entendendo? Aquele cara ali é apte, mano E eu já tentei trocar ele Eu sou do seu Olha isso, véi O Supremo, vem cá Mano Cara, o Supremo é bem poderoso também, mano Cadê? Ele tá tudo pra caramba Seu crazy de combate, ele ganha Olha o que eu achei aqui, escondido Ah, Radix Escondido não, né? Vem cá, vem cá Ele tava trocando armadura, esse pilantrinha Escondido? Olha o cara trocando armadura Você vai deixar o cara craftar e tá mirando em mim, mano? Você tá deixando o cara craftar com o quê, cara? Vocês dois não são ápice? Você tá lutando? Eu tô com definitivo Eu tô com definitivo Eu tô com definitivo Mas assim, vou falar pelo seu bem Ai, calma aí Ô, Radix Você tá metendo louco, mano Nossa, por que você que tá metendo louco Você tá metendo louco aí, ô Radix Você é louco? Esse cara aqui tá o maior perigo, mano Ele tá o maior perigo aqui, mano Socorro O quê? Socorro Me tira de perto desse cara aí, mano Ele tem regen, né? É, véi Você tá maluco Ai, mano Assim, das AU, cara Vou mandar true Eu recomendo você fazer os do Ben 10.000 AU, né, mano? Ali que é o absurdo, tá ligado? É, eu já tô em mim Ah, mano Para de me seguir E vai lutar com o outro também Eu nem tô vendo vocês Vai lutar com o outro também Eu nem tô vendo vocês Vamos mesmo Ué, termina vocês aí agora Já começaram? Você é louco? Você vai regenerar inteiro? Sai daqui, Radix Vamos lá, vamos lá Vamos lá no meio Para de ser burro Olha, ele tá te manipulando, Radix Para de ser burro Para de ser burro, Radix O meu é mais burro Mano, Radix vai contar com a vida inteira Não, para de ser burro, Radix Eu não perdi vida atrás de tempo já, velho Nossa, eu tô falando, mano Ele tá acabando comigo aqui, cara E aí, Radix Você para de... Vem logo o que? Eu sou sua dupla Era de ser burro, cara Você vai deixar o time A Não, você tá sendo burro Você vai deixar o time A Para ele pegar o seu resto Para de ser bobo Para de ser... Não, você tá sendo bobo, Radix Você tá sendo bobo Mas cadê você, Ney? Cadê você? Você não... Ó Mano, mano Literalmente Eu tô com muita pouca vida Então eu não tô esperando ninguém miar ninguém Nossa, você tá com pouca vida? Não regenera nada? Não, meu mini trick Você é... Puxa, eu falei com vocês absurdos Até acho estranho Caraca, moleque Eu também tô na... Eu tô no... Você também tá generando ou não? Não, mano Eu não tô Eu não tô Agora tem gente que tá fugindo É, você não tá entendendo o meu lado, Radix E eu tô falando que... Que você vai... Que eu vou te miar Esse cara vai pegar toda a sobra Ô, meu parceiro Radix Vamos fazer assim Ele vai ficar fugindo Eu vou deixar você me derrotar E você pega as esmeraldas Porque nós lutar um contra o outro é bobo Mano, não tem motivo Não, tranquilo, velho Mas cadê ele, velho? Você se garante? Mano, me garanti Eu acho que o meu alien tanca, velho Então demorou Pode me bater Não, não Mas eu queria que ele tivesse aqui também Não, vai, me bate aí Vai, pode ir Ele não vai aparecer Ele vai esperar nós se miar Para depois ele me pegar o resto Não tenho por que nós fazer isso Tranquilo Aí é falta de estratégia Não tenho por que nós fazer isso Eu queria brincar, né Eu achei que era só uma brincadeirinha em tudo É, não, vai Pode vir, pode vir Tá bom, então Ó, vou ficar só movimentando aqui Se ele estiver vendo de longe Para ele achar que nós estamos se batendo, tá ligado? Aham É muito dano com o dano mesmo? Dá muito Você é louco Muito dano Vai lá Eu deixei com você Deixei com você Tranquilo, eu tenho que tentar, velho Confirir Não, agora eu deixei Eu tenho que confiar Mano, eu tenho que achar o outro agora Não, fica no meio Fica parado no meio Tranquilo Ele vai aparecer Fica parado no meio Dois mil anos depois Não precisa mais me procurar não, mano Eu tô na sua vila, de volta Eu voltei Aqui de novo, mano Aham Eu já entendo Acho que já entendi o que você fez, mano Você fez o mesmo que eu, né Eu tô com o mesmo Omnitrix que você, amigão Então, cadê você agora? Uma batalha justa, eu diria, né, mano Ah, esse é o problema agora, mano Agora vem Caraca, você usou Se colocou totalmente de Ah, isso é positivo e é negativo Tá ligado, né Vixe, quer ver como foi esse PVP aqui no final? Passa lá no canal do High Jinks Porque eu cortei Ah, otário É, ficou com quanto? Mano, pior que tipo assim Agora já registrou um pouco Mas eu achei quatro barras, velho Nossa, foi bem parecido, mano Porque com o Allen X, quatro barras É a diferença de dois tapas Pior que é Não, ele me dava dois tapas, ele matava É a diferença de dois tapas, pô PVP, pô, massa, massa Ô, não precisa me derrotar de novo, ó Oi, né, ó meu parceiro, mano Cara, é seu parceiro, velho Eu vou fazer o quê? Ah, mano É, fica nessa ali Hoje eu aprendi algo novo, pelo menos Significa que os Omnitrix, os AU São uma bosta E os principais são ótimos? Cara, não que eles são uma bosta Tipo, o do Omniverse em si Eles são um pouco mais fortes Equilibra a partir do bem 10 mil Que nem, amanhã é a final Eu posso te dar algumas dicas Tipo, de alguns aliens que é forte Que eu posso até te falar um... Não, 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 relaxa Então demorou, demorou Eu quero descobrir por conta própria Você quer descobrir por conta própria? Sim, sim Amanhã vocês vêm aí na minha vila E, bom, eu dou a minha parte com a cor das 20 esmeraldas Não tem problema Cara Mas eu quero descobrir e quero ficar forte por conta própria Demorou, demorou Ô, mano, Rai, antes de tudo Meus parabéns por ter ganho Agora, vamos fazer um PVP nós dois sincero mesmo? Mano, dá pra fazer É porque, tipo, eu quero testar a força do Valente Supremo, tá ligado? Eu não consegui testar direito Tranquilo Na mãozinha? Ah, isso é bom, cara Na mãozinha, na mãozinha de canalha? Vamos, de mãozinha Vai Sem poder, por favor Tá, sem poder Um, dois, três e vai Vamos ver Toma Pior Toma Tipo assim, você é melhor PVP que eu, tá ligado? Aham Mas a única coisa... Não, mas o Inê é bem meu nível, mano É a regeneração, né? Que bomba É, então é a regen... Nossa, eu acho que eu já vou perder Mano, eu não Você acha que eu vou ganhar? É, porque um contra um Minha regen não funciona tão rápido, tá ligado? Um contra um não funciona, né? Eu fiquei com quatro hotbar, mano Não, funciona Mas não é rápido, sabe? Sim, sim Quando eu tava com muita gente Eu consegui, tipo, dar uma vastada Regenerava Ah, sim É, a diferença foi no 2V1 Então, tipo assim Eu vou dizer que... Ó, vamos de novo, vamos de novo Quer dizer, então, que o Alenx Supremo Ele vence o seu Alenx Se for um mana, mano Não, então De poder, o teu é mais forte Mano, eu acho que o seu tem mais força, né, mano? Porque eu tenho mais vida E mais um tapa eu ia de base, tá ligado? Não, e sim Mas a sua vida é mais forte Eu acho que a resistência Talvez pode ser um pouco mais forte também Não, a resistência é a mesma Quatro É a mesma? Aham, resistência é quatro Deixa eu ver aqui É, quatro também Cadê você? Tô aqui no meio, mano Vamos aí, vamos aí Então, eu tenho regeneração cinco, eu creio É, essa regeneração é absurda É absurda Vai, ó, vamos lá Vamos só bater no reto, então, ó Vai, um tapa, tirei um tapa Me deu um tapa, tirei um tapa Vamos lá, vamos ver Eu acho que aqui eu perco agora Aqui eu perco agora É, eu perco, eu tô com um Aqui eu perco Aqui agora eu perco Aqui agora eu perco É, ó Ali tem quatro barras, mano Então, dá pro Alenx Supremo ganhar Mas pro Alenx Supremo ganhar É... Tem que ser combo, né, mano Tem que ser combo Então, o problema de nós dois De nós três batalhando Foi o seguinte Que, tipo, enquanto eu Ah, sei lá Vamos dar uma... Ah, todo mundo bateu E daí eu tô bagando Batendo você e o Ineto lá fora Sim Quando ele tomou O dano que ele tomou Não regenera pra ele Ah, é verdade Aí eu bato em você e vou pro Ineto Bom, pelo menos a gente ganhou 20 esmeraldas E eu já sei qual mini-trix eu vou na final, mano Mano, eu também já sei, tá? Você já sabe um? Ah, Crazy, eu queria te mostrar a Cris Credo Não, guarda em segredo Guarda em segredo Guarda em segredo Que safado, né? Aham, aham Então, é isso, galera Amanhã é o grande dia E aí, Raiginx e Crazy? E aí, meu rei Qual relógio é esse? Esse aqui? Esse aí é o... Não, esse aí é o Bill Mini-Trix do Albido? Esse aqui é, hein? Eu acho que é, hein? É ele, sim É ele, sim É ele, é ele, é ele É... Não, tem... É o Bill do Albido É o Bill do Albido Por que você não quer mostrar pra nós? Ah, porque é cada um com seus mini-trix, né? Ah, entendi Ah, já vem pra cá, vem Oi, Inê 13, 14, 15, 16 Você vai pegar a referência Quando você se transformar, eu vou estar lá Quando você pensar em se transformar E quem é você aí, Paiasco? Caraca? Cadê ele? Ah, em cima da cabeça de vocês É, eu sou tipo Homem-Aranha, tá ligado? Ah, ele tá... Aparece do nada e tal Nossa, ele tá tudo... Ele tá tudo nada, mano Ele é moço, você viu o seu parceiro, velho? Eu tô com medo dele Eu tô com medo dele Ele tá tudo nada Vamos ver quem ri por último, então, desse palhaço Não, não, não tá dando risada não, porra Desculpa aí, Cibico Que rebaixado Vai com ele no final, velho Vai ganhar Sim, sim, mano Vou achar com vocês dois, mano Vai ganhar com isso aí no final Vai ganhar com isso aí Para de zoar ele, para de zoar ele Muito obrigado aí Eu vou matar seu amigo, mano Não, não, não A gente parou, a gente tá em paz Valeu, Esmeralda, valeu Muito obrigado Qualquer coisa é só chamar nós, hein? Demorou, bom É a final, né? Então, logo, logo A gente vai se encontrar Vou chamar vocês Para o cemitério, mano Vocês dois É, com esse homem de Vix Você que vai para o cemitério, mano Para de zoar ele Para de zoar ele Vamos aí, Radix Vamos lá, graças Ai, ai Bom, rapaziada Como vocês viram aí Os cara acabou de nos pagar No caso, pagou o Radix E falando no Radix Eu preciso falar com você, mano, Raio Mano, eu tenho uma estratégia, tá ligado? Ai, Cristinaldo Você sempre usa estratégia, né? Então, você já sabe qual anime Você vai usar, né? Eu já, mano Eu já sei qual anime eu vou usar Então, a estratégia que eu ia falar Ai, gente Você vai fazer isso daqui, ó Você dropa o alien Ai, você se transforma no alien E fica com dois aliens, entendeu? Mano, pior que eu fiz isso, sabia? Então, é bom É bom fazer isso Que aí você vai ficar sempre com dois aliens, mano Ai, tipo Eu recomendo você também usar totem Porque se o totem estourar Você já vira o outro alien, tá ligado? Rapidão Eu não sei como pegar totem, não Mano, a gente pode fazer uma troca Eu vou atrás de totem E você vai atrás, tipo, de armadura pra nós Muito diamante? Não, não Não sei Tipo, de um panda Uma armadura do Dark Crazy, tá ligado? Ah, então eu vou derrotar um panda Jade Se quiser eu tenho que derrotar dois Ou algo do tipo Mano, pode ser Mas normalmente nos templos do panda Jade Já tem a armadura dele lá, né? Mas será que ele dropa mais de uma ou só uma? Não sei E sabe um que seria legal a gente lotar? Pegar os negócios dos Dark Alita, né, mano? Eles é muito bom as armaduras do Dark Alita Mas como eu consigo isso, cara? Mano, é derrotando o colossal, se eu não me engano Aquele bicho azul, tá ligado? Você pega o minério preto Eu derrotei ele E você não pegou o minério preto? Não, não veio esse minério preto, não Só veio o cristal desencadeado Cara, na real não tem problema, não Você pode ir atrás do panda Jade A gente também farma armadura de diamante Com o diamante e vamos atrás de ficar forte Cara, nosso tempo é corrido É a final, é o dia que menos tem tempo Então já é bom você fazer essas coisas, cara Mano, é pior que falta muito pouco Eu só preciso pro Nether um pouquinho Pegar uma areia da alma E voltar pra cá e fazer o Omnitrix O, você tem Enderpeel? Não, mano Caraca, você não tem nada pra me ajudar Vai, beleza, Radix, beleza Eu já vou preparar aqui o meu Omnitrix, rei Eu já vou fazer o meu também, mano Demorou, é nóis Bom, galera Os dois Omnitrix mais fortes da Adam É os Omnitrix definitivos Eu não queria revelar pra vocês Mas tanto esse daqui Quanto esse São os dois Omnitrix mais fortes da Adam Que é o do Bem Prime e do Bem Malvado E o segundo mais forte da Adam É do Bem Irado Que no caso é o Relógio do Poder Até porque além de não ter nenhum bug Tirando o Bem Malvado e o Bem Prime O Bem Irado é o que utiliza melhor o Omnitrix Então é por isso Foi daí que eu me baseei pra tá fazendo a força Mas então eu tenho que fazer Primeiramente, galera Eu vou ter que fazer aqui o Relógio Definitivo, né Vamos fazer aqui, ó O Protótipo Agora eu vou lupa o Recalibrado Do Recalibrado eu faço o Definitivo E pra eu agora, galera É... Transformar no... Nesse daqui que eu quero Que no caso é o do Bad Bang Falta com a Enderpeel As com a Enderpeel Eu vou atrás, galera De conseguir derrotando um Endermer Seja um Mutante Endermer Seja algum Endermer Seja algum lugar Eu quero conseguir essas Enderpeel Porém, a única coisa que eu quero conseguir primeiro É um de XP, galera Na real, não Eu não vou usar esse relógio Então é só Dali aqui, ó É só Dali nesse daqui mesmo, galera Eu posso sair procurando um Mutante, cara Nossa, eu mosquei muito, véi Como eu não vou usar aquele Eu vou usar o do Bad Bang Eu me transformo aqui no Arraia Jato E posso sair procurando algum Mutante Endermer, cara Ô, coisa boa, moleque Eu tinha esquecido completamente disso E o Mutante Endermer nem é difícil de encontrar, cara Na real, pode ser um pouquinho difícil de se encontrar Mas eu vou atrás dele Eu vou atrás de um Mutante Endermer Mutante Endermer eu não encontrei, galera Mas eu encontrei esses bichos aqui, ó Que tão brigando com o dragão Então talvez eu possa aproveitar Uh, maçã Só pra ver se... Ih, eles vão ficar me atacando, né? É, eles vão ficar me atacando Isso ia ser óbvio que eles iam ficar me atacando Até porque eu tô literalmente pegando o baú deles Mas beleza Eu vou virar aqui o fogofato Só pra eu não pegar fogo Esse fogofato aqui Esse cara pode tentar aqui me atacar Mas a única coisa que eu quero é maçã, galera Ou maçã ou totem Mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar, não É, o negócio perfeito, galera Seria encontrar um Mutante Endermer, mano Ó, ali na frente Tem uma Dungeon Rank S Talvez ali eu possa conseguir achar um Mutante Endermer, galera Putz, mas eu queria ver se eu ia conseguir alguma coisa aqui, mano Vou até subir aqui com Estrela Polar Porque ele é um alien bem forte Que, bom, quase nunca usei Eu, na real, poderia estar subindo de Arraia Jato, né? Eu não usei porque eu não usei o Arraia Jato Vou usar agora Porque o Arraia Jato é bem mais rápido aqui pra voar Mas então, talvez, ó Tem outro dragão aqui E se eu encontro... Mano Ah, não, galera Eu acho que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo Não, não é possível Não é possível que eu tô presenciando mais coisas dessas Não é possível, não Ah, não é possível Vira aqui o Nomossauro, vira o Supremo Vira o Ultra Supremo e o Nomossauro Vamos pegar aqui Não explodiu o baú Coisa boa Tá, vamos derrotar aqui esse Mutante Enderman Ai, 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 ai Beleza, nossa, um tapa Um tapa eu derrotei Um tapa eu derrotei Caraca, mano Eu vou tentar pegar o mínimo de XP possível, galera Eu vou tentar pegar o mínimo de XP possível Eu vou tentar pegar simplesmente só os olhos do Enderman, mano Vamos Vai, eu tenho que derrotar ele Eu tenho que derrotar ele Ah, ele vai explodir Derrotei Não pega XP, não pega XP Pega só o olho do Ender Pega só o olho do Ender Só o olho, só o olho Beleza, peguei só 3 de XP Perfeito, perfeito, galera Perfeito Tá, agora eu vou fazer aqui uma Crafting Table Beleza, fiz aqui a Crafting Table Vamos preparar aqui E pronto Esse Omnitrix tá feito, galera Agora eu desequipo esse Pego esse daqui Tá, eu tô com 3 XP Vamos liberar os aliens agora, galera Vamos liberar os aliens 7 Então eu liberei 5 aliens Ah, maçã dourada Que isso, moleque Nossa, e eu também não vi quem me atacou Acabei de ver quem me atacou Calma Eu quero ver o primeiro alien desse Omnitrix Nossa, o primeiro alien já é o atômico Segundo o alien X Ah, que isso, mano Ah, que isso, Omnitrix Que isso, Omnitrix Deixa eu derrotar esses bichos aqui Porque esses bichos podem dar totem, galera É, foi o que eu falei Eles podem dar totem E aqui nessas dungeons Tem muito desses bichos Então, calma Além de eu estar pegando XP Eu peguei mais um totem Eu quero estar pegando totem Nossa, galera Que isso, que isso, galera E o Rajiks vai estar muito bem, cara Se a gente, cada um, tiver dois totem Já tá ótimo Perfeito Cara, eu acho que eu e o Rajiks Já vai estar pronto, galera Eu acho que nós dois já vai estar pronto, mano Deixa eu ver quantos totems aqui eu peguei Muitos totems Eu nem vou usar tudo isso, galera Eu nem vou usar tudo isso Já vou pular aqui Que agora, o que que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o relógio do Bad Bain Já tenho aqui o meu Alen-X Só que eu não vou ficar usando esse relógio Pra ninguém me ver com ele Vou ficar usando esse daqui mesmo Deixa eu limpar meu inventário Perfeito E agora que eu já tenho totem, galera Eu acho que vai dar pra fazer minha estratégia Primeiramente, eu vou me transformar aqui Caso o Rajiks não consiga essa armadura No diamante Beleza Me transformei no diamante Me destransformo Agora, eu vou me transformar Mentira Ah, tem sim Num armatur Pego aqui isso daqui E vamos lá Eu vou fazer muito Mano, eu vou arrumar meu inventário Literalmente só pro PVP, galera Eu vou estar com o inventário Literalmente só pro PVP Mano, olha isso Tira o totem Vamos tirar isso Tira isso Tira Eu vou arrumar meu inventário pro PVP, cara Prontinho, galera Nossa, inventário só de armadura Na real Eu meti o louco fazendo isso Porque eu não vou ter espaço Nem pro meus aliens aqui agora É, mas se bem que eu vou dar mais item Pro Rajiks Então eu vou ter espaço Sim pro meus aliens Só vou fazer isso daqui, ó Vou me transformar aqui no XLR8 E já era Perfeito, moleque Só ir atrás do Rajiks Que a minha estratégia final Está montada, cara Que que é isso, mano Espero que dê bom, galera Espero que dê bom Quero muito que eu e o Rajiks Vençam isso daqui, cara Tipo, muito, muito mesmo Naldo Crazy Ah, mano Para de me chamar assim, cara Mano, já tô pronto E toma tu aí, cara Uh, valeu, hein Ó, eu vou até te dar Mais um peitoral, mano Que eu também tenho dois Beleza, boa Ó, eu vou aproveitar E você quer um pouco de diamante? Cara, pode ser Eu ia pegar no... Olha aí O diamante, né Mas tá tranquilo Deixa eu fazer aqui Minha armadura também Vai fazendo aí Que eu já tô colocando Aqui a minha, no caso Meu Deus Você tem quantos aí, cara? Cara, eu tô com o meu inventário inteiro Ah, calma aí Eu tenho que te dar uma coisa Eu tô com o meu inventário inteiro De armadura, mano Ó, cadê você? Mano, calma aí Eu tô fazendo aqui a minha, velho Cara, é muito ruim Dar com o inventário cheio Que eu preciso te dropar isso, velho Mano, eu acho que eu vou guardar Alguma coisa de baú Eu tô com muita coisa aqui Dropei dois aí, ó Ah, e isso aqui Eu guardo aonde? Eu fico um com um no outro Mano, é, sei lá Faz o que... Joga do jeito que você quiser, tá ligado? Não, mas eu tenho Ele precisa... Eu preciso usar ele Ou ele só existe na minha... Só ele existe na minha inventária Não, não, você... Não, não, você tem que colocar na segunda mão Ah, então eu vou deixar na segunda mão Isso, deixa na segunda mão Cara, eu tô jogando tudo no chão Olha o meu carnitrix aqui Tá, então, pera aí Dois mil anos depois Cara, tá vestindo a própria vila deles, velho E aí, mais respeito aqui com a nossa vila, meu irmão Mais respeito aí, cara Respeito o quê? Essa bomba, velho Tá vendo como você é? Não falei mal em nenhum momento da vila de vocês É Não sei, não sei Mas, e aí, amigo Vocês estão prontos? Cara, ainda não Não, demorou Agora sim Ah, ele vai com... Que isso Ele tá com o definitivo, Radinx Tá, ok Entendeu? Olha lá, Crátis Os dois de definitivo? Falar a verdade Não era bem isso, Crátis É, foi mal, eu errei Ah, tá Ufa Se ele vai com o atômico puro também E a CMM, né? É, pô, tá de sacanagem E a CMM demais E a CMM Agora sim Agora sim Preparados E com armaduras e imposto Gostou dessas armaduras? Eu gostei Elas é bonita Brilha, né? É a melhor armadura da Adam, pô Caraca, velho Tá preparado? É, já que tipo assim Vocês manjam de B10 Eu tinha que manjar de alguma outra coisa, né? É, isso é verdade Eu achei bem estranho Um quatro braço fantasmático, é isso? Cara, esse daqui Eu posso dar uma explicação? O meu lado nerd tá falando alto, mano Pode falar Esse daqui é o Omnitrix Quando o Scare domina ele Tipo, o Scare é o fantasmático E como ele é um ali ápice Imagina o que acontece Quando ele domina o Omnitrix Caramba, tem menos noção Você sabia que ele em um dia No mundo do Vilgax Sem Omnitrix Dominou aquele mundo? Em um dia? Sério? Ora, sim O Vilgax pediu ajuda pro Ben Porque, pô, não tem como O fantasmático se dominar alguma coisa, fi Já era Tanto que ele é mantido preso Tipo, na maior prisão de todas Em tudo Porque ele sabe todos os segredos Do Omnitrix Como hackear e como dominar Caraca É, ele é monstruoso Ele é monstruoso Você não sabia disso não, mano? Não, eu sabia Ele fica numa prisão, mano Tipo, que é num buraco negro Tá ligado? Esse é o tal Omnitrix fantasma, então? É, o Omnitrix esquerdo Caraca, isso vai ser legal, então Bom, eu tô pronto Não sei vocês Cara, nós estamos prontos, mano Só vem aqui, Radix Não fica perto da gentalha, não Ô, Kratos Oi Vem cá, não vai ser permitido espada, né? Mano, por mim não Na mãozinha É, então não sei não, Kratos Kratos tá muito roubado Eu ia usar só um Eu posso usar, tipo, um stick Só pra ver a mão? Ah, um stick, sim É, só pra ver a mão Eu vou usar um poder na mão, tá? Que não... Vou usar o meu pão Super pão É isso, né? Verdade, deu super pão Ah, bom Ah, então beleza Vamos de super pão, né, mano? Demorou, demorou Então estamos prontos aqui Super pão, vamos lá Um, dois, três e... Dale, vamos Calma, calma Calma aí, não vai sozinho, não Vai sozinho, não Usa o bagulho aí do bem fantasma Mano, então, não Ó, mano, eles dão uma barra, mano Me dão uma barra Dá pra dar, hein, PVP Dá pra dar Mano, calma Caraca, velho Boa que agora vai Ô, pior que, mano Eles dão dano, mas eu consigo Tancar tranquilo Boa Vai tancando aí, vai tancando aí Oxi, um aqui ficou invisível Mano, calma Um aqui ficou invisível Ih, acho que acabou a madura deles, mano Um ficou invisível Acabou a minha também Beleza Um ficou invisível A minha também acabou Eu tranco, mano Caraca Eu quero saber o porquê Um ficou invisível Nossa, o cara tá de pão, mano Não consigo ver Eu também não Mano, eu não consigo ver esse cara Nossa, o problema é É, o problema é esse cara invisível, mano Calma aí Cuidado pra não se bater Cuidado pra não se bater Mano, relaxa Você sabe quem é o Sony Aí, ele voltou, ele voltou, ele voltou Eu não sei Mas o outro invisível também aqui Calma, é porque quando acaba a armadura deles Ó, beleza Fica ligado com a armadura Tranquilo Demorou Eles devem estar com 10 armaduras dessas Eles estão invisíveis aqui com o bloco, mano Nossa, esse cara aqui eu vou tancar, mano Beleza Eu não sei quem esse cara aqui está Deve ser o Ine, deve ser o Ine Deve ser o Ine Mas eu consigo tancar ele bem suave Demorou Quem que eles são? Eles estão usando qual o Alien? Eles estão usando Eu não sei qual eles estão usando não Mas deve ser o Alien X Só que eles devem estar sem Eles estão com a armadura completa Por isso que eles são invisíveis Ah, entendi Por isso que eles estão invisíveis Eu tô nem vendo eles, mano Eles estão focando em você, mano Eu mesmo Porque eles sabem que eu sou um pouco mais fraco, mano Eles sabem É, eles estão focando em você Mas usa o bagulho aí O Ine deve ter se dançado Até brincadeira Não, ele deve ter ficado, pô Você é louco Meu Deus Meu Deus, mano Tá, vamos tentar focar o crew Vamos tentar focar aqui, ó Caraca, o bão tá dando agora Mais dano ainda, mano Beleza Você acredita? É sério? Você tá tomando mais dano? Mano, eu tô comprando pra caramba E sendo imortal, né, mano? Os caras... O foco total dos caras é você Tem uma com alguém? Foi o Ine, foi o Ine Meu Deus Então esse cara aqui, velho Vem cá Calma Agora você começou a dar duas odd parts Então, aconteceu a mesma coisa aqui Ô, Rajinx Ó, a estratégia vai ser o quê? Gastar a armadura desses caras Você vai ter que usar o poder do fantasmático Então, talvez você vai ter que ficar como o Isca Mano, eu vou ficar só me refrigerando Que nem um retardado, mano Demorou, demorou Vamos tentar achar esses caras aí Eles devem estar por aqui, né? Deve O Crazy Cadê esses caras, velho? Eu não sei, mano Eu não tô achando Ali, 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 ali Achou, achou, achou Vem pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá Tá, mas é que eu sou gigante, né, Crazy? Os caras vão vir até da lua, mano É Demorou, demorou Vou tentar puxar a frente Vai Meu Deus, o cara é forte, mano É, o cara é forte, o cara é forte Mas usa o fantasmático aí Não se precipita Não se precipita Eu vou tentar quebrar Eu vou tentar quebrar a armadura deles Meu Deus do céu Porque a armadura deles aqui É a armadura mais forte do Dark Age Não, demorou, demorou Vai usando o bagulho É muito forte É muito forte Muito forte, mas beleza Vai usando o bagulho Vai usando o bagulho Isso, velho Vai usando o bagulho Fica com o bagulho na mão Fica com o bagulho na mão Fica com o bagulho na mão Não, tô com o bagulho na mão Demorou Eu quebrei aqui uma armadura Demorou Demorou Se um tá invisível já Tá suave, tá, Dali Vamos nos dois esse daqui de armadura meu Deus beleza cara é muito dano vai usando seu bagulho eu tô usando aqui que nem um maluco um aqui deixou de ser invidado cuidado cara dá muito dano calma eu tô tomando aqui bastante eu tô tomando bastante eu tô tomando tô tomando tô aqui tô aqui tô aqui corre uma coisa caramba o radix vai ter que ser você eu não vou aguentar vai vai usando esses bagulho aí vai usando vai usando vai usando uma hora deles acaba vai usando uma hora uma hora eles vai fica com o bagulho na mão fica com o bagulho na mão fica aí fica aí por algum motivo o alien x venei tava me dando muito dano mano muito 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 dano dano maluco mas não dá mais dano que eu fico usando é então eu não sei porquê fica usando fica usando vai com uma hora dele acaba meu Deus cara rapaziada vocês devem estar confuso primeiro vocês viram eu derrotando o inê e até então era por guerra acabar só que também o inê derrotou eu e o rajinx e também era por guerra acabar ou seja a gente venceu uma vez eles venceram uma vez mas porque a gente regravou sendo que já era para ter um vencedor cara a explicação é muito básica por algum motivo a adon bugou aonde o dano do alien x estava aumentando era o polen x na três hotbar de dano um pouco menos um pouco mais um no outro porém às vezes ele tava dando oito hotbar de dano oito oito isso daí não é da adon não é dado tanto que eu olhei a function eu conferi e não é dado por algum motivo o alien x bugou e vocês viram aí a prova que bugou para os dois lados então a a gente entrou em um acordo